Nome do livro, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Autor, J. R. R. Tolkien. Descrição da capa. Desenho em tons de vermelho e laranja de uma paisagem de montanhas rochosas separadas por um vale. Ao fundo, uma grande torre cercada por vários focos de incêndio e, em primeiro plano, um exército a cavalo, com capas, capacete de chifres e lanças na mão. Dois grandes pássaros pré-históricos sobrevoam a cena. Sinopse. Esta é a terceira parte de O Senhor dos Anéis. A primeira parte, A Sociedade do Anel, conta como Gandalf, o cinzento, descobriu que o anel possuído por Frodo, o Hobbit, era, na verdade, o Um Anel, governante de todos os anéis de poder. Reconta a fuga de Frodo e seus companheiros do pacífico condado, sua terra natal, perseguidos pelo terror dos cavaleiros negros de Mordor, até que, finalmente, com a ajuda de Aragorn, o guardião de Eriador, chegaram à casa de Elrond, em Valfenda, depois de terem passado por terríveis perigos. Ali aconteceu o grande conselho de Elrond, no qual foi decidido que se deveria tentar destruir o anel, e Frodo foi designado o portador do anel. Foi, então, escolhida a comitiva do anel, que deveria ajudar Frodo em sua demanda. Chegar, se pudesse, à Montanha de Fogo, em Mordor, o domínio do próprio inimigo, o único lugar onde o anel poderia ser desfeito. Nessa comitiva estavam Aragorn e Boromir, filho do Senhor de Gondor, representando os homens. Légolas, filho do elfo-rei da Floresta das Trevas, representando os elfos. Gimli, filho de Gloin, da Montanha Solitária, pelos anões. Frodo e seu servidor Samwise, e dois jovens parentes dele, Meriadoc e Peregrin, representando os hobbits. E, finalmente, Gandalf, o cinzento. Os companheiros viajaram em segredo, partindo de Valfenda, no norte, e trilhando um longo caminho, até que, frustrados em sua tentativa de cruzar a passagem alta de Caradras, no inverno, foram conduzidos por Gandalf através do portão oculto, e entraram nas vastas minas de Moria, procurando um caminho por baixo das montanhas. Ali, Gandalf, em batalha com um terrível espírito do mundo subterrâneo, caiu num abismo escuro. Mas Aragorn, agora revelado como o herdeiro oculto dos antigos reis do oeste, conduziu a comitiva a partir do portão leste de Moria, passando pela terra élfica de Lorien, e descendo o grande rio Anduin, até chegar às cachoeiras de Hauros. Já tinham percebido que sua viagem era vigiada por espiões, e que a criatura Gollum, que outrora possuíra o anel, e ainda o desejava, estava seguindo sua trilha. Foi então necessário decidir se deveriam rumar para o leste, na direção de Mordor, ou continuar com Boromir, em auxílio de Minas Tirith, a principal cidade de Gondor, na guerra que se aproximava. Ou ainda se deveriam se separar. Quando ficou claro que o portador do anel estava decidido a continuar sua viagem desesperada até a terra do inimigo, Boromir tentou tirar-lhe o anel à força. A primeira parte termina com Boromir sucumbindo à sedução do anel. Com a escapada e o desaparecimento de Frodo e seu servidor, Samwise, e a dispersão dos outros membros da comitiva, devido a um súbito ataque de soldados orcs, alguns a serviço do Senhor do Escuro de Mordor, outros a serviço do traidor Saruman de Isengar. A demanda do portador do anel já parecia estar fadada ao desastre. A segunda parte, livros 13 e 4, As Duas Torres, reconta os feitos da comitiva depois do rompimento da Sociedade do Anel. O livro 3 narra o arrependimento e a morte de Boromir e seu funeral num barco que foi acolhido pelas cachoeiras de Hauros. A captura de Meriadoc e Peregrin por soldados orcs que os levaram na direção de Isengar por sobre as planícies orientais de Rohan e a procura dos dois empreendida por Aragorn, Légolas e Gimli. Então apareceram os cavaleiros de Rohan. Uma tropa de cavaleiros, conduzida por Elmer, o marechal, cercou os orcs nas fronteiras da floresta de Fangorn e os destruiu. Mas os hobbits escaparam para dentro da floresta onde encontraram Barbárvore, o Ent, mestre secreto de Fangorn. Na companhia dele, testemunharam o despertar da ira do povo das árvores e sua marcha sobre Isengar. Enquanto isso, Aragorn e seus companheiros encontraram Elmer voltando da batalha. Ele lhes forneceu cavalos e os três cavalgaram para dentro da floresta. Ali, procurando em vão os hobbits, encontraram novamente Gandalf que retornara da morte e agora era o cavaleiro branco, apesar de ainda estar disfarçado em suas vestes cinzentas. Com ele, cavalgaram através de Rohan e chegaram ao palácio do rei Telden, da terra dos cavaleiros, onde Gandalf curou o rei idoso e o resgatou dos feitiços de Língua de Cobra, seu conselheiro maligno e aliado secreto de Saruman. Então, cavalgaram com o rei e seu exército, avançando contra as forças de Aizengar, tomando parte na vitória desesperada do Forte da Trombeta. Gandalf os conduziu então para Aizengar e eles encontraram a grande fortaleza em ruínas, destruída pelo povo das árvores, e Saruman e Língua de Cobra cercados na invencível Torre de Hortank. Na discussão diante da porta, Saruman se recusou a se arrepender. Gandalf o depôs e quebrou o seu cajado, deixando-o sob a vigilância dos entes. De uma alta janela, Língua de Cobra atirou em Gandalf uma pedra, mas não acertou o alvo, e a pedra foi apanhada por Peregrin. A pedra acabou sendo revelada como um dos três palantiri remanescentes, as pedras videntes de Númenor. Mais tarde naquela noite, Peregrin sucumbiu à atração da pedra. Roubou-a e olhou dentro dela, e dessa forma revelou-se a Sauron. O livro termina com a chegada nas planícies de Rohan de um Nazgû, espectro do anel montado num cavalo alado, presságio da guerra iminente. Gandalf entregou o palantir a Aragorn, e levando Peregrin, foi cavalgando na direção de Minas Tirith. O livro 4 se volta para Frodo e Samuais, agora perdidos nas colinas desertas das Emynmuel. Narra como eles escaparam das colinas e foram alcançados por Sméagol Gollum, e como Frodo domou Gollum e quase derrotou sua malícia, de modo que Gollum os conduziu através dos pântanos mortos e das terras arruinadas até o Moranon, o portão negro da terra de Mordor, no norte. Por ali foi impossível entrar, e Frodo aceitou o conselho de Gollum. Procuraram uma passagem secreta que ele sabia existir no lado sul das Montanhas da Sombra, as muralhas ocidentais de Mordor. Em sua viagem para lá, depararam com um grupo de batedores dos homens de Gondor, liderado por Faramir, irmão de Boromir. Faramir descobriu a natureza da demanda dos hobbits, mas resistiu à tentação a qual Boromir sucumbira, e os liberou para que fossem em frente no último estágio de sua jornada até Sirith Ungol, a passagem da aranha, não sem antes deixar de adverti-los do perigo mortal que representava aquele lugar, sobre o qual Gollum lhes dissera menos do que sabia. No momento em que atingiram a encruzilhada e tomaram a trilha para a terrível cidade de Minas Morgul, uma grande escuridão surgiu de Mordor, cobrindo toda a região. Então, Sauron enviou seu primeiro exército, liderado pelo Rei Negro, dos Espectros do Anel. A Guerra do Anel começara. Gollum conduziu os hobbits a um caminho secreto que evitava Minas Morgul, e na escuridão, eles chegaram finalmente a Sirith Ungol. Ali, Gollum teve uma recaída e voltou a ser mal, tentando traí-los e entregá-los à monstruosa guardiã da passagem, Laracna. Foi frustrado pelo heroísmo de Samwise, que repeliu seu ataque e feriu Laracna. A segunda parte termina com as escolhas de Samwise. Frodo, picado por Laracna, jaz morto, ao que parece. Ou a demanda terminaria em desastre, ou Samwise deveria abandonar seu mestre. Finalmente, ele pega o anel e tenta sozinho levar a cabo a demanda desesperada. Mas no momento em que está prestes a entrar na terra de Mordor, um grupo de orques sobe de Minas Morgol e outro desce da torre de Sirith Ungol, que guarda o topo de passagem. Escondido pelo anel, Samwise fica sabendo, pela discussão dos orques, que Frodo não está morto, mas apenas drogado. Persegue-os, mas não consegue alcançá-los. Os orques levam embora o corpo de Frodo e descem por um túnel que leva para o portão traseiro de sua torre. Samwise desmaia diante do portão no momento em que este se fecha com um clangor. Este volume, a terceira e última parte, narrará as estratégias opostas de Sauron e Gandalf até a catástrofe final no fim da grande escuridão. Voltaremos primeiro ao destino da batalha no oeste. Pasta 1 Faixa 1 O Retorno do Rei Terceira parte de O Senhor dos Anéis Livro 5 Capítulo 1 Minas Tirith Pippin espiou de dentro do abrigo da capa de Gandalf. Perguntou-se se estava acordado ou continuava dormindo, ainda no sonho veloz no qual estiver envolto desde que a grande cavalgada começara. O mundo escuro passava correndo e o vento cantava alto em seus ouvidos. Não conseguia ver nada exceto as estrelas rodopiantes e, na distância, à sua direita, vastas sombras contra o céu onde as montanhas do sul passavam marchando. Sonolento tentava calcular os períodos e etapas da viagem, mas sua memória estava entorpecida e cheia de dúvidas. Houvera a primeira cavalgada numa velocidade alucinante e sem paradas e depois, na aurora, Pippin vislumbrara um pálido brilho dourado e eles tinham chegado à silenciosa cidade e à grande casa vazia sobre a colina. E mal tinham alcançado esse abrigo quando a sombra alada passou sobrevoando mais uma vez, deixando os homens descorçoados de medo. Mas Gandalf lhe disse palavras suaves e Pippin adormeceu num canto, cansado, mas inquieto, percebendo vagamente as idas e vindas e os homens conversando e Gandalf dando ordens e depois outra cavalgada, outra cavalgada na noite. Aquela era a segunda, não, a terceira noite desde que o hobbit olhara dentro da pedra. E com essa lembrança e de onda despertou completamente e tremeu. O ruído do vento se encheu de vozes ameaçadoras. Uma luz se acendeu no céu, um clarão de fogo amarelo atrás de barreiras escuras. Pippin se escondeu amedrontado naquele momento, perguntando-se para que terra temível Gandalf o levava. Esfregou os olhos e então viu que era a lua subindo acima das sombras do leste, agora quase cheia. Isso significava que a noite estava começando e a escura viagem continuaria por horas. Mexeu-se e falou. Onde estamos, Gandalf? Perguntou ele. No reino de Gondor, respondeu o mago. A terra de Anórien ainda está passando. Ficaram em silêncio por mais um período. Então, de repente... Que é aquilo, Gandalf? Gritou Pippin, agarrando-se à capa do mago. Olhe, fogo, fogo vermelho. Existem dragões nesta terra? Olhe, lá está outro. Como resposta, Gandalf gritou para o cavalo. Adiante, escadufax. precisamos nos apressar. O tempo é curto. Veja! Os faróis de Gondor estão acesos, pedindo socorro. A guerra está acesa. Veja, lá está o fogo sobre Amondim e a chama sobre Eilenash. E lá vão eles correndo para o oeste. Nardor, Erelas, Minrimon, Kalenhad e Halifirien nas fronteiras de Orn. Mas escadufax reduziu suas passadas limitando-se a andar e então ergueu a cabeça e relinchou. E da escuridão o relinchar de outros cavalos veio em resposta. De repente, ouviu-se o ruído surdo de cascos e três cavaleiros passaram correndo como fantasmas voando ao luar e desaparecendo no oeste. Então, escadufax se recompôs e deu um salto à frente e a noite fluía sobre ele como um vento a rugir. Pippin ficou sonolento outra vez e prestou pouca atenção ao que Gandalf lhe dizia sobre os costumes de Gondor e sobre como o senhor da cidade mandara construir faróis nos topos das montanhas externas ao longo das duas bordas da grande cordilheira e mantinha postos nesses pontos onde cavalos descansados estavam sempre de prontidão para levar os mensageiros em missões a Roan no norte ou a Belfala no sul faz tempo que os faróis não se acendem disse ele e nos dias antigos eles não eram necessários pois Gondor tinha as sete pedras Pippin se agitou inquieto durma outra vez e não tenha medo disse Gandalf pois você não está indo para Mordor como Frodo mas para Minas Tirith e lá estará tão a salvo como poderia estar em qualquer outro lugar nestes tempos se Gondor cair ou se o anel for tomado o condado não será nenhum refúgio você não me consola disse Pippin mas apesar disso foi dominado pelo sono a última coisa de que pôde se recordar antes de cair em sonhos profundos foi a rápida visão de picos altos e brancos reluzindo como ilhas flutuantes acima das nuvens quando captavam a luz da lua que ia em direção ao oeste ficou imaginando onde Frodo estaria se já tinha chegado a Mordor ou se estaria morto sem saber que Frodo de muito longe observava a mesma lua que se punha além de Gondor antes do início do dia Pippin acordou ao som de vozes tinham se passado mais um dia de ocultamento e mais uma noite de viagem amanhecia a aurora fria estava próxima outra vez e névoas geladas e cinzentas os envolviam escadofax parou molhado de suor mas ainda com o pescoço altivo e sem demonstrar sinais de cansaço muitos homens altos e com capas pesadas estavam ao lado dele e atrás na névoa assomava uma muralha de pedra parecia parcialmente arruinada mas ainda antes que a noite tivesse passado ouviram-se os ruídos de um trabalho urgente batidas de martelos tinidos de trolhas e ranger de rodas em alguns pontos tochas e chamas tremeluziam fracas no nevoeiro Gandalf conversava com os homens que haviam barrado seu caminho e enquanto escutava Pippen percebeu que ele mesmo era o assunto da discussão sim é verdade nós conhecemos você Mitrandir disse o líder dos homens e você conhece as senhas dos sete portões e está livre para seguir em frente mas não conhecemos seu companheiro o que é ele um anão vindo das montanhas do norte não queremos forasteiros em nossa terra nestes tempos a não ser que sejam valorosos combatentes em cuja lealdade e ajuda possamos confiar eu me responsabilizo por ele diante do trono de Denethor disse Gandalf e quanto a valor isso não pode ser medido pela estatura ele passou por mais batalhas e perigos que você Ingold embora você tenha o dobro da altura dele e ele vem agora do assalto a Azengar do qual trazemos notícias e está tomado de um grande cansaço caso contrário eu o acordaria seu nome é Peregrin um homem muito corajoso homem disse Ingold com um ar duvidoso e os outros riram homem gritou Pippin embora não tivesse acordado inteiramente homem realmente não sou um hobbit e não sou mais corajoso do que sou homem a não ser talvez de vez em quando por necessidade não se deixem enganar por Gandalf muitos autores de grandes feitos não poderiam dizer nada além disso disse Ingold mas o que é um hobbit um pequeno respondeu Gandalf não não aquele que foi mencionado acrescentou ele percebendo a admiração nos rostos dos homens não ele mas um parente dele é sim um que viajou com ele disse Pippin e Boromir de sua cidade estava conosco e me salvou na neve do norte e no fim foi morto quando me defendia de muitos inimigos calma disse Gandalf a notícia dessa desgraça devia ser contada primeiro para o pai dele já se imagina o que ocorreu disse Ingold pois houve acontecimentos estranhos aqui ultimamente mas agora passem a frente depressa pois o senhor de Minas Tirith ficará ansioso por qualquer um que traga as últimas notícias de seu filho seja ele um homem ou um hobbit disse Pippin de pouca serventia posso ser para o seu senhor mas farei o que puder em memória do bravo Boromir passem bem disse Ingold e os homens abriram o caminho para escadufax que atravessou um portão estreito na muralha que você possa trazer bons conselhos a Denethor em sua necessidade e a todos nós me trundir exclamou Ingold mas você chega com notícias de tristeza e perigo como dizem que é seu hábito isso porque raramente venho quando minha ajuda não é necessária respondeu Gandalf e quanto a conselhos a você diria que é tarde demais para consertar a muralha do Pelennor a coragem será agora sua melhor defesa contra a tempestade que se aproxima essa é a única esperança que trago pois nem todas as notícias que trago são más mas abandonem suas trolhas e afiem suas espadas o trabalho estará terminado antes do fim da tarde disse Ingold esta é a última parte da muralha a ser erguida em defesa há menos aberta ao ataque pois volta-se para nossos amigos de Rohan você sabe alguma coisa sobre eles? será que responderão à convocação? sim eles virão mas lutaram muitas batalhas em sua retaguarda esta como qualquer outra estrada deixou de conduzir para a segurança estejam vigilantes se não fosse por Gandalf ou o corvo da tempestade vocês teriam visto um exército de inimigos vindo de Anorien e nenhum cavaleiro de Rohr isso ainda pode acontecer passem bem e não durmam Gandalf Gandalf agora penetrava ampla região além de Hamas Ekor assim os homens de Gondor chamavam a muralha externa que haviam construído à custa de grande trabalho depois que Itilien caíra sob a sombra do inimigo a muralha se estendia por dez milhas ou mais saindo dos pés das montanhas e depois retornando fechando em seu interior os campos de Pelénor belas e férteis regiões citadinas nas longas encostas e patamares que desciam até os níveis inferiores do Anduin em seu ponto mais afastado do grande portão da cidade a nordeste a muralha ficava a quatro léguas de distância e lá de um barranco franzido viam-se as grandes planícies margeando o rio e os homens tinham na feito alta e forte pois naquele ponto sobre um dique murado a estrada entrava vindo dos vaus e pontes de Osgiliat e atravessava um portão vigiado entre torres com ameias no ponto mais próximo a muralha ficava a pouco mais de uma légua da cidade a sudeste ali o Anduin desenhando um grande cotovelo em torno das colinas de Emin Arnen em Itilien do sul fazia uma curva fechada a oeste e a muralha externa se erguia exatamente sobre sua margem abaixo dela ficavam os cais e desembarcadoros do Arlond para embarcações que subiam a correnteza vindo dos feudos do sul as regiões citadinas eram ricas com amplas lavouras e muitos pomares e fazendas com fornos e silos currais e estábulos e muitos riachos ondulando através do verde descendo das regiões mais altas até o Anduin apesar disso os pastores e lavradores que moravam ali não eram muitos e a maior parte do povo de Gondor vivia nos sete círculos da cidade ou nos altos vales das fronteiras montanhosas em Losarnash ou mais além ao sul na bela Lebenin com seus cinco lepidos rios ali entre as montanhas e o mar morava um povo forte eram considerados homens de Gondor mas seu sangue era mesclado e havia pessoas baixas e morenas entre eles cujos antepassados eram na maioria os homens esquecidos que moraram na sombra das montanhas nos anos escuros antes da chegada dos reis mas mais além no grande feudo de Belfalas morava o príncipe Imrael em seu castelo de Dol Amrot perto do mar e ele tinha sangue nobre e seu povo também homens grandes e altivos com olhos cinzentos da cor do mar depois que Gandalf tinha cavalgado por algum tempo a luz do dia aumentou no céu e Pippin despertou e ergueu os olhos à sua esquerda viu um mar de névoa formando uma sombra desolada no céu ao leste mas à sua direita grandes montanhas erguiam suas cabeças formando uma cadeia que vinha do oeste e chegava a um final íngreme e abrupto como se na formação daquela região o rio tivesse irrompido através de uma grande barreira esculpindo um poderoso vale a fim de transformá-lo numa terra de batalha e debate nos tempos vindouros e no ponto onde as montanhas brancas de Ered Nimhais chegavam ao fim ele viu como Gandalf prometera a massa escura do monte Mindoluin as sombras púrpuras e escuras de seus altos vales e sua alta face branqueando no dia que avançava e sobre seu joelho protuberante ficava a cidade guardada que com suas sete muralhas de pedra tão fortes e antigas não dava a impressão de ter sido construída mas sim esculpida por gigantes nos próprios ossos da terra no momento em que Pippin olhava boquiaberto as muralhas passaram de um cinza indistinto para um tom branco levemente rosado pela aurora e de repente o sol subiu acima da sombra do leste e enviou um raio que bateu na face da cidade então Pippin deu um grito pois a torre de Ectelion erguendo-se altiva dentro das muralhas mais altas brilhou contra o céu reluzindo qual esporão de pérola e prata alta bela e elegante com seu pináculo faiscando como se fosse de cristais e bandeiras brancas se abriram e tremularam nos baluartes ao compasso da brisa da manhã e alto e distante Pippin ouviu um toque cristalino que parecia sair de trombetas de prata assim Gandalf e Peregrin cavalgaram até o grande portão dos homens de Gondor ao nascer do sol e as portas de ferro se abriram diante deles Mitrandir Mitrandir gritavam os homens agora sabemos que a tempestade realmente está próxima está sobre vocês disse Gandalf cavalguei em suas próprias asas deixem-me passar devo encontrar-me com o seu senhor Denethor enquanto sua regência ainda perdura o que quer que aconteça vocês chegaram ao fim da Gondor que conheceram deixem-me passar os homens recuaram diante do comando da voz do mago e não o interrogaram mais embora olhassem admirados para o hobbit montado diante dele e para o cavalo que os trazia pois o povo da cidade raramente usava cavalos e eles quase nunca eram vistos nas ruas exceto aqueles montados pelos mensageiros de seu senhor e disseram não é este um dos grandes corcéis do rei de roan talvez os roirin venham logo para aumentar nossa força mas escadofax subiu com altivez a estrada longa e sinuosa pois o modelo de minas tiriti era tal que a cidade fora construída em sete níveis cada um cavado no flanco da colina e ao redor de cada nível se erguia uma muralha e em cada muralha havia um portão mas os portões não eram alinhados o grande portão da muralha da cidade ficava no ponto leste do circuito mas o seguinte voltava-se parcialmente para o sul e o terceiro parcialmente para o norte e assim hora de um lado hora de outro dispunham-se os portões na subida de modo que o caminho o caminho pavimentado que ia na direção da cidadela virava-se primeiro para um lado e depois para o outro pela encosta da colina e cada vez que o caminho passava pela linha do grande portão atravessava um túnel em arco perfurando um vasto pilar de rocha cujo corpo enorme e protuberante dividia em dois todos os círculos da cidade com a exceção do primeiro pois em parte devido ao formato inicial da colina e em parte ao ofício e trabalho árduo dos antigos ali se erguia por detrás do amplo pátio além do portão uma alta fortaleza de pedra com sua borda pontuda como a quilha de um navio voltada para o leste a fortaleza subia até o nível do circuito superior e ali era coroada por um baluarte de forma que os habitantes da cidadela como marinheiros num navio muito alto podiam observar do topo numa linha vertical o portão que ficava mais de 200 metros abaixo a entrada para a cidadela também dava para o leste mas era cavada no coração da rocha ali uma longa rampa iluminada conduzia ao sétimo portão dessa forma os homens atingiam finalmente o pátio alto e a praça da fonte diante dos pés da torre branca alta e elegante 90 metros da base até o pináculo onde a bandeira dos regentes tremulava 300 metros acima da planície realmente era uma cidadela forte que não poderia facilmente ser tomada por um exército inimigo se houvesse alguém lá dentro que soubesse manejar armas a não ser que algum inimigo viesse por trás e escalasse as fraldas inferiores do Mindoluim e assim chegasse ao patamar estreito que juntava a colina da guarda à massa da montanha mas aquele patamar que atingia o nível da quinta muralha era cercado com grandes baluartes até o precipício que se projetava sobre sua extremidade oeste e naquele espaço ficavam casas e túmulos abobadados de reis e senhores antigos para sempre silenciosos entre a montanha e a torre Pippin observava num espanto crescente a grande cidade de pedra mais vasta e esplêndida do que qualquer coisa que jamais sonhara maior e mais forte que a Isengar e muito mais bonita apesar disso na verdade a cidade estava se deteriorando ano após ano já sem metade dos homens que poderiam morar confortavelmente ali em cada rua passavam por alguma grande casa ou pátio em cujas portas e portões em arco estavam esculpidas muitas letras belas de formatos estranhos e antigos nomes que Pippin supôs serem de grandes homens e famílias que outrora moraram lá mas agora estavam em silêncio sem ruídos de passos em suas amplas calçadas ou de vozes nos salões nem qualquer rosto olhando das portas ou janelas vazias finalmente saíram da sombra para o sétimo portão e o sol quente que brilhava além do rio no momento em que Frodo caminhava nas clareiras de Itilien reluzia aqui nas paredes lisas e nos pilares profundos e no grande arco com fecho esculpido à semelhança de uma cabeça de rei coroada Gandalf desmontou pois não se permitia a entrada de nenhum cavalo na cidadela e escado fax se deixou levar embora ao comando suave de seu dono os guardas do portão estavam vestidos de preto e seus elmos tinham formatos estranhos com a parte superior muito alta e com protetores faciais perfeitamente ajustados ao rosto e acima desses protetores encaixavam-se as asas brancas de pássaros marinhos mas os elmos cintilavam com uma chama de prata pois na realidade eram feitos de mitril legados da glória de dias antigos sobre as vestes negras estava bordada em branco uma árvore florescendo como neve sob uma coroa de prata e estrelas de muitas pontas esse era o uniforme dos herdeiros de Elendil e ninguém o usava em Gondor a não ser os guardas da cidadela diante do pátio da fonte onde a árvore branca outrora crescera já aparecia que a notícia de sua chegada os precedera imediatamente foram admitidos silenciosamente e sem perguntas Gandalf atravessou depressa o pátio pavimentado com pedras brancas uma fonte suave brincava ali no sol da manhã e um gramado verde claro jazia ao redor dela mas na névoa inclinando-se sobre o lago havia uma árvore morta e gotas pingavam tristemente de seus ramos secos e quebrados caindo de novo na água límpida Pippin a contemplou enquanto corria atrás de Gandalf a cena era melancólica pensou ele e ficou imaginando porque a árvore morta fora deixada naquele lugar onde todo o resto era bem cuidado sete estrelas sete pedras e uma árvore branca as palavras murmuradas por Gandalf retornaram-lhe à mente e então viu-se às portas do grande palácio sob a torre reluzente e seguindo o mago passou pelas altas sentinelas e entrou nas sombras frescas e ressonantes da casa de pedra desceram uma passagem pavimentada longa e vazia e enquanto caminhavam Gandalf falou baixinho para Pippin cuidado com suas palavras mestre Peregrin isso não é hora para atrevimentos de Hobbits Thelden é um velho gentil Denethor é um outro tipo orgulhoso e astuto um homem de linhagem e poder muito maiores embora não seja chamado de rei mas ele vai se dirigir a maior parte do tempo a você e interrogá-lo muito uma vez que você pode lhe contar sobre seu filho Boromir Denethor o amava muito talvez demais sobretudo porque eles eram diferentes mas usando o disfarce desse amor ele vai considerar mais fácil saber o que deseja por seu intermédio e não por mim não lhe conte mais do que o necessário e deixe de lado o assunto da missão de Frodo vou cuidar disso no tempo certo e não diga nada também sobre Aragorn a não ser que seja inevitável por que não qual é o problema com o passo largo Pippin sussurrou ele tinha a intenção de vir para cá não tinha e de qualquer forma estará chegando em breve talvez talvez disse Gandalf mas se vier é provável que chegue de uma forma que ninguém espera nem mesmo Denethor será melhor assim pelo menos é melhor que chegue sem ter sido anunciado por nós Gandalf parou diante de uma porta alta de metal polido veja mestre Pippin não há tempo agora para instruí-lo sobre a história de Gondor embora talvez fosse melhor se você tivesse aprendido algo sobre o assunto quando ainda estava procurando ninhos de pássaros e gazeteando nos bosques do condado faça como eu ordeno é pouco inteligente quando se traz a um senhor poderoso a notícia da morte de seu herdeiro falar muito sobre a chegada de alguém que se chegar reivindicará a realeza isso basta? a realeza? perguntou Pippin surpreso é isso mesmo disse Gandalf se você viajou todos esses dias com os ouvidos tapados e o cérebro adormecido acorde agora o mago bateu na porta a porta se abriu mas não se viu ninguém abrindo-a Pippin divisou um grande salão era iluminado por janelas profundas ao longo dos amplos corredores dos dois lados atrás das fileiras de altos pilares que sustentavam o teto monolitos de mármore negro eles se erguiam até grandes capitéis esculpidos na forma de muitas figuras estranhas de animais e folhas bem acima na sombra a ampla abóbada reluzia num ouro pálido combinado com esculturas de muitas cores não havia nada pendurado nem tapetes mostrando cenas de histórias nem objetos tecidos ou de madeira naquele longo salão solene mas entre os pilares erguia-se um exército de altas imagens gravadas na pedra fria de repente Pippin lembrou-se das rochas esculpidas dos Argonat e ficou tomado de admiração olhando aquela avenida de reis a muito mortos na extremidade sobre uma plataforma de muitos degraus erguia-se um trono alto sob um docel de mármore que tinha a forma de um elmo coroado atrás dele gravada na parede e adornada com pedras via-se a imagem de uma árvore em flor mas o trono estava vazio ao pé da plataforma sobre o degrau inferior que era largo e profundo havia uma cadeira de pedra preta e sem adornos e nela estava sentado um velho que olhava para o próprio colo em sua mão via-se um bastão branco com um botão de ouro não ergueu os olhos solenemente os dois caminharam pelo longo piso na direção dele até ficarem a três passos de seu escadelo então Gandalf falou salve senhor e regente de Minas Tirith Denethor filho de Ectelion venho com conselhos e notícias nesta hora escura então o velho ergueu os olhos Pippin viu seu rosto esculpido com os ossos salientes e pele de marfim com o longo nariz adunco entre os olhos escuros e profundos que o fizeram lembrar-se mais de Aragorn que de Boromir realmente a hora é escura disse o velho e nessas horas espera-se a sua chegada me trantir mas embora todos os sinais prenunciem que o fim de Gondor se aproxima menor para mim agora é essa treva que a minha própria treva foi-me dito que você traz consigo alguém que viu meu filho morrer é ele? é disse Gandalf um dos dois o outro está com Théoden de Rohan e provavelmente chegará mais tarde são pequenos como vê embora este não seja aquele de quem os presságios falaram apesar disso um pequeno disse Denétor com um ar severo e tenho pouco amor pelo nome uma vez que aquelas malditas palavras vieram perturbar nossos planos e levar meu filho na missão alucinada que o conduziu à morte meu Boromir agora precisamos de você Faramir deveria ter ido em seu lugar ele teria ido disse Gandalf não seja injusto em sua tristeza Boromir reivindicou a missão e não admitiu que ninguém mais a assumisse era um homem obstinado que fazia o que desejava viajei longamente ao lado dele e aprendi muito sobre sua personalidade mas você fala de sua morte já sabia da notícia antes de nossa chegada recebi isto disse Denethor colocando de lado o bastão e erguendo do colo a coisa que estivera fitando em cada mão ele ergueu uma metade de uma grande corneta partida ao meio um chifre de touro selvagem adornado de prata é essa corneta que Boromir sempre carregava exclamou Pippin exatamente disse Denethor e em minha época eu a carreguei e da mesma forma fizeram todos os primogênitos de nossa casa desde os anos imemoriais antes da queda dos reis desde que Vorondil pai de Mardil caçou as rezes selvagens de Aro nos distantes campos de Ron ouvia soando fraca nas fronteiras do norte há treze dias e o rio a trouxe a mim quebrada nunca mais tocará parou de falar e fez-se um silêncio pesado de repente virou seu olhar obscuro na direção de Pippin quem me diz sobre isso pequeno treze treze dias vacilou Pippin sim acho que é isso mesmo sim estava ao lado dele no momento em que tocou a corneta mas nenhuma ajuda chegou apenas mais orques então disse Denethor lançando um olhar agudo para o rosto de Pippin você estava lá conte-me mais por que nenhuma ajuda chegou e como você escapou e ele não sendo um homem tão poderoso como apenas orques para enfrentá-lo Pippin corou e esqueceu o medo o homem mais poderoso pode ser morto por uma flecha disse ele e Boromir teve o corpo perfurado por várias quando o vi pela última vez ele recostou-se numa árvore e arrancou uma lança com plumas pretas de seu flanco então desmaiei e fui capturado não o vi mais e não sei de mais nada mas respeito sua memória pois ele era muito corajoso morreu para nos salvar a meu parente Meriadoc e a mim atocaiados na floresta pelos soldados do senhor do escuro e embora ele tenha perecido e fracassado minha gratidão é a mesma então Pippin olhou nos olhos do velho pois o orgulho se agitava de maneira estranha dentro dele ainda mordido pelo desprezo e pela suspeita daquela voz fria pouca serventia sem dúvida um senhor de homens tão poderoso achará num hobbit um pequeno vindo do condado do norte mas mesmo assim vou oferecê-la em pagamento da minha dívida afastando para o lado a capa cinzenta num movimento brusco Pippin puxou a espada e a depôs aos pés de Denethor um sorriso pálido como o reluzir de um sol frio numa manhã de inverno passou pelo rosto do velho mas ele curvou a cabeça e estendeu a mão colocando de lado os pedaços da corneta dê-me a arma disse ele Pippin a ergueu e apresentou-lhe o punho de onde veio isto perguntou Denethor muitos muitos anos repousam sobre ela sem dúvida é uma espada criada por nossos próprios parentes do norte no passado distante veio dos túmulos que jazem nas fronteiras de minha terra disse Pippin mas apenas criaturas más moram lá agora e não estou disposto a falar mais sobre elas percebo que histórias estranhas se entretecem ao seu redor disse Denethor e mais uma vez fica demonstrado que as aparências podem dar uma ideia falsa sobre o homem ou sobre o pequeno aceito seu serviço pois você não se intimida com as palavras e tem uma fala cortês embora o som dela possa nos parecer estranho aqui no sul e precisaremos de todas as pessoas corteses sejam elas grandes ou pequenas nos dias vindouros preste-me seu juramento agora pegue o punho disse Gandalf e fale depois do senhor se estiver resolvido em relação a isso estou disse Pippin o velho colocou a espada sobre seu colo e Pippin pôs a mão no punho e disse devagar repetindo as palavras de Denethor aqui juro fidelidade e serviço a Gondor e ao senhor e regente do reino falando e calando agindo e não agindo vindo e indo na necessidade e na fartura na paz ou na guerra na vida ou na morte desta hora em diante até que meu senhor me libere ou a morte me leve ou o mundo acabe assim digo eu Peregrin filho de Paladin do condado dos pequenos isso eu escuto Denethor filho de Ectelion senhor de Gondor regente do alto rei e não me esquecerei nem deixarei de recompensar o que me é oferecido fidelidade com amor coragem com respeito perjúrio com vingança depois Pippin recebeu de volta a espada e a colocou na bainha E agora disse Denethor minha primeira ordem para você fale e não deixe de dizer nada conte-me toda a sua história e trate de recordar-te de tudo o que puder sobre Boromir meu filho sente-se agora e comece Enquanto falava tocou um pequeno gongo de prata que ficava perto de seu escabelo e imediatamente serviçais apareceram Pippin percebeu então que eles tinham estado em alcovas dos dois lados da porta sem serem vistos quando ele e Gandalf entraram Tragam vinho comida e cadeiras para os convidados disse Denethor e cuidem para que ninguém nos incomode pelo período de uma hora É todo o tempo de que disponho pois há muito mais coisas a fazer disse ele a Gandalf muitas e mais importantes pode parecer e apesar disso para mim são menos urgentes mas talvez possamos conversar outra vez no fim do dia e mais cedo deve-se esperar disse Gandalf pois eu não vim de Isengar até aqui ao longo de cento e cinquenta léguas na velocidade do vento apenas para trazer-lhe um pequeno guerreiro por mais cortês que ele seja não significa nada para você o fato de Theoden ter lutado numa grande batalha e Isengar estar derrotada e eu ter quebrado o cajado de Saruman significa muito mas já sei o suficiente sobre esses feitos para fazer meus próprios planos contra a ameaça do leste botou os olhos escuros para Gandalf e agora Pippin percebia uma semelhança entre os dois e sentia a tensão entre eles quase como se visse uma linha de fogo latente traçada de olho a olho que poderia de repente explodir em chamas na verdade Denethor se assemelhava muito mais a um grande mago que Gandalf com mais realeza mais beleza mais poder e mais idade apesar disso um sentido em Pippin que não era a visão percebia que Gandalf tinha o poder maior e a sabedoria mais profunda e uma majestade velada e era mais velho muito mais velho quanto mais velho perguntou-se ele e então pensou como era estranho nunca ter pensado nisso antes Barbárvore dissera algo sobre os magos mas mesmo naquele momento ele não pensar em Gandalf como um deles o que era Gandalf em que lugar e época distantes surgira no mundo e quando o deixaria então suas meditações foram interrompidas e ele viu que Denethor e Gandalf ainda estavam se olhando olhos nos olhos como se estivessem lendo a mente um do outro mas foi Denethor quem desviou o olhar primeiro sim disse ele pois embora as pedras estejam perdidas pelo que dizem ainda os senhores de Gondor têm um olhar mais agudo que os homens inferiores e muitas mensagens chegam a eles mas sentem-se agora os homens vieram trazendo uma cadeira e um banco baixo e um deles trouxe uma bandeja com uma jarra de prata e taças e bolos brancos Pippin sentou-se mas não conseguiu tirar os olhos do velho senhor seria verdade ou ele apenas imaginara que enquanto Denethor falava das pedras um brilho repentino de seu olhar se dirigir ao rosto de Pippin agora conte-me sua história meu vassalo disse Denethor num tom de voz que misturava cortesia e caçoada pois as palavras de uma pessoa tão amiga de meu filho serão realmente bem-vindas Pippin jamais esqueceu aquela hora no grande salão sob o olhar agudo do senhor de Gondor continuamente apunhalado por suas perguntas perspicazes e consciente todo o tempo de Gandalf ao seu lado observando escutando e assim sentia Pippin controlando sua ira crescente e sua impaciência quando a hora terminou e Denethor mais uma vez tocou o gongo Pippin se sentia exausto não podem ser mais de nove horas pensou ele conseguiria agora devorar três dejejuns a fio conduzam o senhor Mitrandir ao alojamento preparado para ele disse Denethor e seu companheiro poderá se alojar com ele por enquanto se quiser que seja divulgado que agora eu o tomei sob juramento a meu serviço e ele deverá ser conhecido como Peregrin filho de Paladin e terá direito a aprender as senhas inferiores enviem ordens aos capitães dizendo que devem me encontrar aqui o mais cedo possível depois do soar da terceira hora e você meu senhor Mitrandir deverá vir também como e quando quiser ninguém impedirá que venha até mim a qualquer hora com exceção das minhas breves horas de sono deixe que a ira que sente em relação a tolice de um velho se esvaia e depois retorne para meu consolo tolice disse Gandalf não minha senhor quando for um parvo estará morto pode mesmo usar sua tristeza como um disfarce pensa que não entendo seu propósito em interrogar por uma hora alguém que sabe o mínimo enquanto eu fico sentado observando se entende então fique feliz respondeu Denetor o orgulho seria tolice se desdenhasse ajuda e aconselhamento na necessidade mas você distribui essas dádivas de acordo com seus próprios desígnios apesar disso o senhor de Gondor não deve ser transformado na ferramenta dos propósitos de outros homens não importa quantos sejam valorosos e para ele não há propósito mais alto no mundo como ele se apresenta agora do que o bem de Gondor e a lei de Gondor meu senhor é minha e de nenhum outro homem a não ser que o rei retorne a não ser que o rei retorne disse Gandalf bem meu senhor regente é sua tarefa manter ainda algum reino tendo em vista esse evento que agora poucos esperam ver nessa tarefa terá toda a ajuda que estiver disposto a pedir mas vou lhe dizer isto a lei de nenhum reino é minha nem a de Gondor nem a de qualquer outro grande ou pequeno mas todas as coisas que correm perigo no mundo como ele agora se apresenta estas são a minha preocupação nem de minha parte não terei fracassado inteiramente em minha missão mesmo que Gondor venha a perecer se alguma coisa atravessar esta noite e ainda puder crescer bela e dar flores e frutos de novo nos dias vindouros pois também sou um regente você não sabia? e com isso virou-se e se afastou do salão com Pippin correndo ao seu lado Gandalf não olhou para Pippin nem lhe dirigiu nenhuma palavra enquanto os dois caminhavam o guia os conduziu pela porta do salão e depois os levou através do pátio da fonte para uma alameda entre altas construções de pedra depois de várias curvas chegaram a uma casa próxima à muralha da cidadela no lado norte não muito distante da saliência que ligava a colina às montanhas no interior no primeiro andar acima da rua subindo uma escada grande e esculpida ele os levou para uma bela sala iluminada e arejada com belos reposteiros de fosco brilho dourado sem figuras havia poucos móveis uma pequena mesa duas cadeiras e um banco mas dos dois lados havia alcovas com cortinas e camas bem guarnecidas com jarras e vasilhas para se lavarem havia três janelas altas e estreitas que davam para o norte sobre a grande curva do anduim ainda oculto pela névoa correndo na direção dos eminmuio e de haurus lá adiante Pippin precisava subir no banco para olhar por sobre o peitorio largo de pedra está zangado comigo Gandalf disse ele quando o guia saiu e fechou a porta eu fiz o melhor que pude realmente fez disse Gandalf rindo de repente e vindo ficar ao lado de Pippin colocando o braço sobre os ombros do hobbit e olhando através da janela Pippin observou com certa surpresa aquele rosto agora bem perto ao lado do seu pois o som do riso fora alegre e contente mesmo assim o rosto do mago só viu no início linhas de preocupação e de tristeza todavia olhando com mais atenção o hobbit percebeu que subjugada a tudo havia uma grande alegria uma fonte de contentamento suficiente para fazer todo um reino rir caso extravasasse realmente você fez o melhor que pode disse o mago e espero que demore muito até você se achar encurralado assim de novo entre dois velhos tão terríveis apesar disso o senhor de Gondor soube mais por você do que você possa ter imaginado Pippin você não conseguiu ocultar o fato de que não foi Boromir quem liderou a comitiva que deixou Moria e que havia entre vocês alguém de grande honra que estava vindo para Minas Tirith e que esse alguém possuía uma espada famosa os homens de Gondor consideram muito as histórias dos dias antigos e Denethor tem meditado bastante na rima e nas palavras ruína de Isildur desde que Boromir partiu ele não é como os outros homens de sua época Pippin e qualquer que seja sua descendência de pai para filho por algum acaso o sangue que corre em suas veias é praticamente o sangue legítimo do ponente como também o que corre nas veias de seu outro filho Faramir e apesar disso não corria nas de Boromir a quem ele amava mais ele tem uma visão aguda pode perceber se forçar sua vontade muito do que se passa nas mentes dos homens mesmo daqueles que moram em lugares distantes é difícil enganá-lo e perigoso tentar lembre-se disso pois agora você deve servi-lo sob juramento não sei o que passou por sua cabeça ou em seu coração para que fizesse aquilo mas foi bem feito não o impedi pois ações generosas não devem ser reprimidas por conselhos frios tocou-lhe o coração além de permita-me dizer diverti-lo e no mínimo agora você está livre para caminhar à vontade em Minas Tirith quando não estiver desempenhando alguma tarefa pois há um outro lado você está sob as ordens do senhor e disso ele não se esquecerá por isso tenha cuidado calou-se e suspirou bem não é necessário preocupar-se com o que o amanhã poderá trazer em primeiro lugar porque o amanhã trará certamente coisas piores que hoje ainda por muitos dias vim duros e não há mais nada que eu possa fazer para evitá-lo o tabuleiro está armado e as peças estão se movendo uma peça que desejo muito encontrar é Faramir agora o herdeiro de Denethor não acho que ele esteja na cidade mas não tive tempo de colher notícias preciso ir Pepe devo estar nesse conselho de senhores e obter todas as informações possíveis mas o lance agora é do inimigo e ele está prestes a abrir totalmente seu jogo e é provável que os peões possam ter um campo de visão tão amplo quanto qualquer outra peça Peregrim filho de Paladin soldado de Gondor afi sua espada Gandalf foi até a porta e ali virou-se estou com pressa Pepe disse ele faça-me um favor quando sair antes mesmo de descansar se não estiver cansado demais vá procurar Skadufax e veja como ele está alojado este povo é gentil com os animais pois é um povo bom e sábio mas tem menos habilidades com cavalos que outros dizendo isso Gandalf saiu e naquele momento ouviu-se um sino tocando suave e límpido numa torre da cidadela soou três vezes como prata no ar e parou a terceira hora depois do nascer do sol depois de um minuto Pippin passou pela porta desceu a escada e foi olhar na rua o sol agora brilhava quente e claro e as torres e velhas casas projetavam longas e nítidas sombras na direção do oeste alto no ar azul o monte Mindoluin erguia seu elmo branco e sua capa de neve homens armados iam de um lado para o outro nos caminhos da cidade como se ao bater das horas devessem mudar de posto e atividade nove horas nós diríamos no condado disse Pippin em voz alta para si mesmo hora exata para um desjejum agradável perto da janela aberta ao sol da primavera e como adoraria um desjejum será que essas pessoas têm desjejum alguma vez ou será que já passou da hora e quando será que almoçam e onde de repente notou um homem vestido de branco e preto vindo pela rua estreita do centro da cidadela na direção dele Pippin sentiu-se solitário e tomou a decisão de falar quando o homem passasse mas não foi necessário o homem veio exatamente na direção dele você é peregrim o pequeno disse ele ouvi dizer que você jurou servir ao senhor e à cidade bem-vindo estendeu a mão e Pippin a apertou meu nome é Berengonde filho de Baranor não tenho obrigações esta manhã e fui enviado para lhe ensinar as senhas e para lhe contar algumas das muitas coisas que sem dúvida você deseja saber e quanto a mim gostaria de saber sobre você também pois nunca antes nesta terra vimos um pequeno e embora tenhamos ouvido falar sobre eles pouco se fala deles nas histórias que conhecemos além do mais você é amigo de Mitrandir você o conhece bem? bem disse Pippin ele é meu conhecido desde o início de minha curta vida como se pode dizer ultimamente tenho viajado com ele para lugares distantes mas há muito a ser lido naquele livro e não posso afirmar que vi mais que uma ou duas páginas apesar disso talvez eu o conheça tão bem como qualquer um com exceção de uns poucos Aragorn era o único em nossa comitiva eu acho que realmente o conhecia bem Aragorn disse Beregond quem é ele? ah laguejou Pippin era um homem que viajou conosco acho que agora está em Roan você esteve em Roan ouvi dizer há muitas coisas que gostaria de lhe perguntar sobre aquela terra também pois depositamos naquele povo grande parte da pouca esperança que nos resta mas estou me esquecendo de minha missão que era responder primeiro ao que você perguntasse o que gostaria de saber mestre Peregrin é bem disse Pippin se eu puder ousar dizer isto uma pergunta que está queimando em minha cabeça neste momento é bem e o desjejum e tudo mais quero dizer quais são as horas das refeições se é que você me entende e onde é a sala de jantar se é que existe uma e as estalagens eu procurei mas não vi nenhuma em nossa subida embora tenha vindo carregado pela esperança de poder conseguir um gole de cerveja quando chegássemos nas casas dos homens sábios e corteses Beregonde lançou-lhe um olhar sério um típico veterano pelo que vejo disse ele dizem que os homens que vão guerrear longe de casa estão sempre de olho na próxima oportunidade de conseguir comida e bebida embora eu mesmo não seja um homem viajado quer dizer que você não comeu nada hoje bem sim para ser educado digo que comi sim disse Pippin mas nada além de uma taça de vinho e um ou dois pedaços de bolo branco graças à cortesia de seu senhor mas em troca disso ele me torturou com uma hora de interrogatório e isso é um trabalho que dá fome Belegão de Rio a mesa homens pequenos podem ser responsáveis pelos maiores feitos dizemos por aqui mas você quebrou seu jejum como qualquer homem na cidadela e com maiores honras esta é uma fortaleza e uma torre de guarda que está agora em regime de guerra levantamos-nos antes de o sol nascer e comemos alguma coisinha na luz cinzenta e vamos fazer nossos deveres na primeira hora mas não se desespere disse Belegão rindo outra vez ao ver a frustração nos olhos de Pippin aqueles que tiveram trabalho pesado tomam alguma coisa para renovar suas forças no meio da manhã ao almoço ao meio-dia ou mais tarde como permitirem os deveres e os homens se reúnem para a refeição do dia e para a diversão que ainda é possível na hora do pôr do sol bem vamos caminhar um pouco e depois achar alguma coisa para repor as energias e comida e bebida na meia apreciando a bela manhã um momento disse Pippin corando a voracidade ou a fome como você gentilmente diz me tirou isso da cabeça mas Gandalf Mitrandir como vocês o chamam me pediu que fosse ver o seu cavalo Skadufax um grande corcel de Roan e a menina dos olhos do rei pelo que ouvi embora tenha sido doado a Mitrandir por seus serviços acho que seu novo dono o ama mais do que ama a muitos homens e se a boa vontade dele tem algum valor para esta cidade vocês devem tratar Skadufax com todas as honras com maior gentileza do que trataram este hobbit se for possível hobbit disse Beregonde é assim que nos chamamos a nós mesmos disse Pippin ah fico feliz em sabê-lo disse Beregonde pois agora posso dizer que sotaques estranhos não estragam belas falas e os hobbits são um povo que fala bonito mas venha deve apresentar-me a esse bom cavalo adoro animais e raramente os vemos nesta cidade de pedra pois meu povo veio dos vales das montanhas e antes disso de Itilien mas não tema o encontro será rápido uma mera visita de cortesia e depois então vamos para as dispensas Pippin viu que Skadufax fora bem alojado e cuidado pois no sexto círculo do lado de fora das muralhas da cidadela havia alguns belos estábulos onde eram mantidos alguns cavalos velozes ao lado dos alojamentos dos mensageiros do senhor homens sempre prontos a partir ao comando urgente de Denethor ou de seus superiores mas agora todos os cavalos e mensageiros estavam ausentes em lugares distantes quando Pippin entrou no estábulo Skadufax relinchou e virou a cabeça bom dia disse Pippin Gandalf virá assim que puder está ocupado mas envia seus cumprimentos e eu devo cuidar para que tudo esteja bem com você espero que você esteja descansando depois de seus longos trabalhos Skadufax empinou a cabeça e pateou o chão mas permitiu que Beregaund lhe segurasse a cabeça de leve e acariciasse seus grandes flancos dá a impressão de que ele está sendo preparado para uma corrida e não de que acaba de chegar de uma longa viagem disse Beregaund como é forte e altivo onde está seu arreio deve ser valioso e bonito nenhum é valioso e bonito o suficiente para ele disse Pippin ele não aceita nenhum se consentirem levá-lo ele o leva se não bem não há freio rédea chicote ou correia que possam domá-lo passe bem Skadufax tenha paciência a batalha se aproxima Skadufax levantou a cabeça e soltou um relincho que fez o estábulo tremer e eles cobriram os ouvidos então saíram após verificarem que a manjedoura estava bem cheia e agora para a nossa manjedoura disse Beregaund levando Pippin de volta à cidadela e para uma porta do lado norte da grande torre ali desceram por uma escada longa e fresca até uma alameda larga iluminada por lamparinas havia postigos nas paredes laterais e um deles estava aberto este é o armazém e a dispensa de minha companhia da guarda disse Beregaund meus cumprimentos Targon chamou ele através do postigo ainda é cedo mas temos aqui um novato que o senhor tomou a seu serviço ele cavalgou numa longa e distante viagem com um cinto bem apertado teve um trabalho duro durante a manhã e está faminto traga-nos o que tiver conseguiram pão manteiga queijo e maçãs as últimas do suprimento de inverno enrugadas mas doces e firmes e um odre de couro cheio de cerveja recém tirada do barril e pratos e copos de madeira colocaram tudo num cesto de vime e subiram de volta para o sol Beregaund levou Pippin a um ponto na extremidade leste da grande ameia saliente onde havia um vão de janela nas muralhas com um assento de pedra colocado abaixo do peitorio dali podiam observar a manhã sobre o mundo comeram e beberam falando algumas vezes de Gondor de seus modos e costumes e outras do condado e das estranhas terras que Pippin vira e à medida que conversavam Beregaund ia ficando mais assombrado e olhava com admiração cada vez maior para o hobbit que balançava as pernas curtas enquanto estava sentado no banco ou ficava na ponta dos pés sobre ele para espiar por cima do parapeito as terras lá embaixo não vou esconder de você mestre Peregrin disse Beregaund que para nós você parece quase uma de nossas crianças ou um rapaz de nove verões mais ou menos apesar disso você enfrentou perigos e viu maravilhas que poucos de nossos barbas cinzentas poderiam se gabar de ter visto pensei que fosse um capricho do nosso senhor contratar um págin nobre à moda dos reis de antigamente como se diz mas vejo que não é assim e você deve perdoar minha tolice eu perdo disse Pippin embora você não esteja muito errado sou pouco mais que um garoto pelos padrões de meu povo e ainda levará quatro anos até que eu atinja a maioridade como dizemos no condado mas não se incomode comigo venha olhe e diga o que posso ver o sol agora se erguia e a névoa nos vales lá embaixo havia subido uma última porção flutuava um pouco acima de suas cabeças como fragmentos de nuvens brancas carregados pela brisa constante que soprava do leste agora agitando e balançando as bandeiras e insígnias brancas da cidadela lá embaixo no fundo do vale a cerca de cinco léguas de distância em linha reta podia se ver o grande rio agora cinzento e luminoso saindo do noroeste e fazendo uma grande curva para o sul e depois outra vez para o oeste até se perder de vista na névoa tremeluzente além da qual jazia o mar a cinquenta léguas de distância Pippin conseguia enxergar todo o Pelennor se estendendo diante dele salpicado na distância de fazendas e pequenas muralhas celeiros e estábulos mas em lugar algum se viam rezes ou outros animais várias estradas e trilhas cruzavam os campos verdes e havia muita gente indo e vindo carroças movendo-se em fila na direção do grande portão e outras saindo de vez em quando um cavaleiro subia saltava da cela e corria para dentro da cidade mas a maior parte do tráfego saia pela estrada principal que se virava para o sul e depois curvando-se mais rápido que o rio contornava as colinas e logo sumia de vista era ampla e bem pavimentada e ao longo de sua margem leste corria uma larga pista verde para cavalos e além desta havia uma muralha cavaleiros galopavam de um lado para o outro mas toda a rua parecia estar sufocada com grandes carroças cobertas indo para o sul mas logo Pippin viu que na verdade tudo era bem organizado as carroças avançavam em três fileiras uma mais veloz puxada por cavalos a segunda mais lenta grandes carroções com belas mantas multicoloridas puxados por bois e ao longo da borda oeste da estrada muitos veículos menores puxados por homens que avançavam a muito custo aquela é a estrada que conduz aos vales de Tumladen e Los Arnach e para as aldeias das montanhas e depois continua até Lebeni disse Beregonde ali vão as últimas carroças levando para o refúgio os anciãos as crianças e as mulheres que precisam acompanhá-las todos precisam estar longe do portão deixando a estrada livre por uma légua antes do meio dia esta foi a ordem uma triste necessidade ele suspirou poucos talvez daqueles agora separados poderão se encontrar de novo e sempre houve muito poucas crianças nesta cidade mas agora não resta nenhuma exceto alguns rapazes novos que se recusam a partir e podem encontrar alguma tarefa a desempenhar meu próprio filho é um deles ficaram em silêncio por um tempo Pippin olhou ansioso para o leste como se a qualquer momento esperasse ver milhares de orques inundando os campos o que vejo ali perguntou ele apontando para baixo para o meio da grande curva do Anduin aquela é outra cidade ou o que? foi uma cidade disse Beregaund a mais importante de Gondor da qual esta era apenas uma fortaleza pois aquelas são as ruínas de Osgiliath dos dois lados do Anduin a qual nossos inimigos tomaram e incendiaram há muito tempo apesar disso conseguimos recuperá-la nos dias da juventude de Denethor não para morarmos nela mas para mantê-la como um posto avançado e para reconstruir a ponte para a passagem de nossos exércitos e então vieram os cavaleiros cruéis de Minas Morgo os cavaleiros negros disse Pippin abrindo os olhos que ficaram esbugalhados e escuros com o despertar de um velho medo sim eles são negros disse Beregaund e agora vejo que você sabe alguma coisa sobre eles embora não os tenha mencionado em nenhuma de suas histórias ah eu sei sobre eles disse Pippin baixinho mas não vou falar neles agora tão perto tão perto interrompeu o que dizia e levantou os olhos acima do rio tendo a impressão de que tudo o que conseguia ver era uma sombra vasta e ameaçadora talvez fossem montanhas assomando no limiar da visão suas afiadas bordas suavizadas por cerca de vinte léguas de ar enevoado talvez fosse apenas uma parede de nuvens e além dela uma escuridão ainda mais profunda mas ainda enquanto olhava Pippin teve a impressão de que a escuridão crescia e se adensava muito lentamente lentamente e se erguendo para sufocar as regiões ensolaradas tão perto de Mordor disse Bergaude em voz baixa sim lá está ela raramente pronunciamos seu nome mas sempre moramos à vista daquela sombra algumas vezes ela parece mais sumida e distante outras vezes mais próxima e escura agora está crescendo e escurecendo e portanto nosso medo e nossa inquietude crescem também e os cavaleiros cruéis menos de um ano atrás conseguiram reconquistar as travessias e muitos de nossos melhores homens foram mortos foi Boromir quem finalmente conseguiu afastar o inimigo desta margem ocidental e ainda mantemos em nosso poder a metade mais próxima de Osgiliade por um curto tempo mas aguardamos agora um novo ataque lá talvez o ataque principal da guerra que se aproxima quando disse Pippin você tem uma ideia pois na noite passada vi os faróis e os mensageiros Gandalf disse que isso era um sinal de que a guerra começara ele parecia estar com uma pressa desesperada mas agora parece que tudo ficou mais calmo outra vez somente porque agora tudo está pronto disse Beregaund é apenas uma tomada de fôlego antes do mergulho mas por que os faróis estavam acesos a noite passada é tarde demais para enviar pessoas em busca de ajuda quando você já está cercado respondeu Beregaund mas desconheço os planos do senhor e de seus capitães eles têm muitos meios de conseguir notícias e o senhor Denetor é diferente de outros homens ele enxerga longe alguns dizem que quando ele se senta em seu alto aposento na torre durante a noite e direciona seu pensamento neste ou naquele caminho ele consegue ler alguma coisa do futuro e de vez em quando vasculha a própria mente do inimigo digladiando-se com ele tanto assim que ele está velho desgastado precocemente mas de qualquer forma meu senhor Faramir está longe além do rio em alguma missão perigosa e ele pode ter enviado notícias mas se quer saber qual na minha opinião seria o motivo de os faróis se acenderem foi a notícia que chegou ontem à noite de Lebenin há uma grande esquadra se aproximando da foz do Anduin liderada pelos corsários de Umbar no sul já faz tempo que deixaram de temer o poder de Gondor e se aliaram ao inimigo e agora desferem um pesado golpe a favor dele pois esse ataque retirará grande parte da ajuda que procurávamos conseguir de Lebenin e Belfalas onde o povo é valente e numeroso mais que nunca voltamos nossos pensamentos para o norte e para Hoan e estamos muito alegres por essa notícia de vitória que vocês trazem agora e mesmo assim ele parou e se levantou olhando em volta para o norte o leste e o sul os acontecimentos em Isengar devem nos advertir de que estamos presos numa grande rede e estratégia não é mais uma contenda nos Vals atacando por Itilien e por Anórien com emboscadas e pilhagens esta é uma grande guerra planejada há muito tempo e nela somos apenas uma peça não importa o que o orgulho possa dizer as coisas estão se movendo no extremo leste além do mar interno sabemos pelos relatos e também no norte na floresta das trevas e mais além e ao sul em Arad e agora todos os reinos deverão ser submetidos à prova para resistir ou cair sob a sombra apesar disso mestre Peregrin temos esta honra sempre fomos o alvo do maior ódio do senhor do escuro pois esse ódio vem das profundezas do tempo por sobre as profundidades do mar aqui o golpe do martelo será mais forte e por esse motivo Mitrandir veio até aqui com tanta pressa pois se cairmos quem resistirá e mestre Peregrin você tem alguma esperança de que possamos resistir Pippin não respondeu olhou as grandes muralhas e as torres e as altivas bandeiras e o sol no céu alto e depois para a escuridão que se adensava no leste pensou nos longos dedos daquela sombra os orques das florestas e montanhas a traição de Aizengar os pássaros de olhos malévolos e os cavaleiros negros até mesmo nas alamedas do condado e pensou também no terror alado os Nazgul estremeceu e teve a impressão de que a esperança definhava e naquele exato momento o sol por um instante vacilou e foi obscurecido como se uma asa negra tivesse passado por ele quase inaudível ele teve a impressão de captar alto e muito acima nos céus um grito fraco mas de estremecer o coração cruel e frio ficou branco e encolheu-se contra a muralha que foi isto perguntou Berregound você também sentiu alguma coisa senti murmurou Pippin é o sinal de nossa queda e a sombra da destruição um cavaleiro cruel dos ares sim a sombra da destruição disse Berregound receio que Minas Tirith deva cair a noite se aproxima o próprio calor de meu sangue parece que me foi roubado por um tempo ficaram sentados juntos cabisbaixos e calados então de repente Pippin ergueu os olhos e viu que o sol ainda estava brilhando e as bandeiras continuavam tremulando ao vento sacudiu o corpo passou ele disse não meu coração ainda não vai se desesperar Gandalf pereceu retornou e está conosco podemos resistir nem que seja numa só perna ou até mesmo de joelhos muito bem dito exclamou Berregound levantando-se e andando de um lado para o outro em largas passadas não embora todas as coisas irremediavelmente devam chegar a um fim em determinada hora Gondor ainda não perecerá nem mesmo se as muralhas forem tomadas por um inimigo impiedoso que construiu uma parede de cadáveres diante delas ainda há outras fortalezas e caminhos secretos de fuga para dentro das montanhas a esperança e a memória ainda viverão em algum vale oculto onde a relva é verde mesmo assim eu gostaria que tudo terminasse para o bem ou para o mal disse Pippin não sou de forma alguma um guerreiro e me desagrada a ideia da batalha mas esperar no limiar de uma batalha da qual eu não posso escapar é pior que tudo como este dia já parece longo seria mais feliz se não fôssemos obrigados a vigiar e resistir sem fazer qualquer movimento e sem desferir o primeiro golpe nenhum golpe teria sido desferido em Rouen eu acho se não fosse por Gandalf ah nesse ponto você toca na ferida de muitas pessoas disse Berengonde mas as coisas podem mudar com o retorno de Faramir ele é corajoso mais corajoso do que muitos julgam nestes dias os homens demoram a crer que um capitão possa ser sábio e versado nos pergaminhos da tradição e das canções como ele é e ser ao mesmo tempo um homem audacioso e de julgamento rápido no campo de batalha mas Faramir é assim menos temerário e ansioso que Boromir mas não menos resoluto mesmo assim o que poderá ele fazer realmente não podemos atacar as montanhas do do reino que fica mais além nosso alcance está diminuído e não podemos atacar até que algum inimigo invada nossa esfera aí então nossa mão deverá ser pesada Berengonde bateu no punho da espada Pippin olhou para ele grande altivo e nobre como todos os homens que já vira naquela terra um brilho faiscava em seus olhos ao pensar na batalha é uma pena mas minha mão parece mais leve que uma pluma pensou ele mas não disse nada um peão Gandalf dissera talvez mas no tabuleiro errado assim conversaram até que o sol atingiu seu apogeu e de repente os sinos do meio dia soaram e a cidadela começou a se agitar todos exceto as sentinelas estavam indo fazer suas refeições você não vem comigo disse Berengonde pode se juntar ao meu grupo hoje não sei a que companhia será designado ou talvez o senhor possa mantê-lo sob seu comando direto mas você será bem-vindo e será bom que conheça o maior número possível de nossos homens enquanto ainda houver tempo ficarei feliz em acompanhá-lo disse Pippin sinto-me solitário para falar a verdade deixei para trás meu melhor amigo em Rouen e não tenho tido ninguém para conversar ou para fazer brincadeiras quem sabe eu não possa realmente juntar-me à sua companhia você é o capitão se esse é o caso você poderia me aceitar ou dizer uma palavra a meu favor não não riu Beregonde eu não sou o capitão não sou oficial nem graduado e nem tenho qualquer título não passando de um simples soldado da terceira companhia da cidadela mesmo assim mestre Peregrim ser apenas um soldado da guarda da torre de Gondor é algo respeitável na cidade e esses homens gozam de respeito nesta terra então é uma posição muito acima da minha pessoa disse Pippin leve-me de volta ao nosso quarto e se Gandalf não estiver lá irei aonde você quiser como seu convidado Gandalf não estava no alojamento e não enviara qualquer recado então Pippin acompanhou Beregonde e foi apresentado aos homens da terceira companhia e ao que pareceu isso foi motivo de honra tanto para Beregonde como para seu convidado pois Pippin foi muito bem recebido já se tinha comentado muito na cidadela sobre o companheiro de Mitrandir e sobre sua longa conversa a portas fechadas com o senhor e corriam boatos de que um príncipe dos pequenos viera do norte para oferecer a Gondor obediência e cinco mil espadas e alguns diziam que quando os cavaleiros viessem de Rohan cada um traria em sua garupa um guerreiro do povo dos pequenos miúdo talvez mas valente embora Pippin tenha precisado contra a sua vontade destruir essa lenda esperançosa não conseguiu se livrar dessa nova posição que seria bem adequada pensavam os homens a alguém que tivesse sido amigo de Boromir e que fosse respeitado pelo senhor Denethor agradeceram-lhe por ter vindo se juntar a eles ouviram com avidez suas palavras e histórias sobre as terras estrangeiras e lhe ofereceram toda a comida e a cerveja que ele poderia desejar na verdade o único problema de Pippin era manter cautela seguindo o conselho de Gandalf e não ficar com a língua solta como fica um hobbit entre amigos finalmente Berengonde se levantou até logo por enquanto disse ele tenho tarefas a cumprir agora até o pôr do sol como todos os outros aqui eu acho mas se você está se sentindo solitário como disse talvez aprecie um guia alegre para conduzi-lo pela cidade meu filho terá prazer em acompanhá-lo um bom rapaz posso dizer se isso lhe agradar desça até o círculo mais baixo e pergunte pela velha hospedaria na Hath Selerdain a rua dos Lampioneiros você poderá encontrá-lo lá juntamente com outros rapazes que permanecem na cidade pode haver coisas que valem a pena ver junto ao grande portão antes que ele seja fechado saiu e logo depois todos os outros o seguiram o dia permanecia agradável embora estivesse ficando enevoado e estava quente para março mesmo naquela região do sul Pippin se sentia sonolento mas o alojamento parecia melancólico e ele decidiu descer e explorar a cidade levou para escadofax alguns alimentos que separara e que foram muito bem aceitos embora o cavalo não parecesse estar sentindo falta de comida então Pippin desceu por longos caminhos sinuosos as pessoas olhavam no muito enquanto ele passava quando passava os homens eram de uma cortesia grave saudando-o à maneira de Gondor curvando a cabeça com a mão sobre o peito mas atrás de si Pippin escutava muitos chamados como se os que estivessem para fora chamassem aqueles do interior das casas para que viessem ver o príncipe dos pequenos o companheiro de Mitrandir muitos usavam idiomas diferentes da língua geral mas não demorou muito para que Pippin percebesse pelo menos o significado de Ernil e Ferianat e sabia que esse título precedera na cidade finalmente passou por ruas com arcos e por muitas alamedas e calçadas belas chegando até o círculo maior e mais baixo e ali lhe indicaram o caminho da rua dos Lampioneiros uma rua larga que conduzia ao grande portão nela encontrou a velha hospedaria um grande prédio de pedra desgastada e cinzenta com duas alas que avançavam até a rua e entre elas um gramado verde atrás do qual ficava a casa de muitas janelas ao longo de toda a fachada havia um pórtico com pilares e um lance de escada que descia até o gramado meninos brincavam entre os pilares as únicas crianças que Pippin vira em Minas Tirith e ele parou para observá-las de repente um deles o avistou e com um grito veio saltando pelo gramado até a rua seguido de vários outros ali parou na frente de Pippin fitando-o de cima abaixo meus cumprimentos disse o menino de onde você vem vejo que é um forasteiro eu era disse Pippin mas dizem que agora me transformei num homem de Gondor ora ora disse o menino então somos todos homens aqui mas quantos anos tem e qual é o seu nome eu já tenho dez anos e logo estarei medindo um metro e meio sou mais alto que você mas também meu pai é um guarda um dos mais altos e o seu que pergunta devo responder primeiro disse Pippin meu pai cultiva as terras ao redor de Poçalvo perto de Tuqueburgo no condado tenho quase vinte e nove anos o que quer dizer que em idade estou na sua frente apesar disso meço apenas um metro e vinte e não é provável que eu cresça mais exceto para os lados vinte e nove disse o menino soltando um assobio que coisa você é bem velho da mesma idade do meu tio Iorlas mesmo assim acrescentou ele cheio de autoconfiança aposto que poderia virá-lo de cabeça para baixo ou derrubá-lo no chão talvez possa se eu permitir disse Pippin com uma risada e talvez eu pudesse fazer o mesmo com você conhecemos alguns truques de luta em nossa pequena terra lá deixe-me dizer sou considerado singularmente grande e forte e nunca permiti que ninguém me colocasse de cabeça para baixo então se houvesse uma tentativa sua e eu não visse outra solução talvez tivesse matá-lo pois quando você for mais velho aprenderá que as pessoas não são sempre o que aparentam e embora você tenha me tomado por um menino forasteiro e frágil e uma presa fácil deixe-me adverti-lo eu não sou o que está pensando sou um pequeno forte corajoso e malvado Pippin deu um sorriso tão sinistro que o menino recuou um passo mas imediatamente avançou com punhos cerrados e a luz da batalha nos olhos não disse Pippin rindo também não deve acreditar no que os forasteiros dizem sobre si mesmos eu não sou um lutador mas seria mais educado de qualquer forma se o desafiante dissesse quem é o menino se impertigou cheio de orgulho sou Bergil vírio de Beregaund da guarda disse ele é foi o que pensei disse Pippin pois você se parece com seu pai eu o conheço e ele me mandou procurá-lo então por que não disse imediatamente disse Bergil e de repente uma expressão frustrada cobriu-lhe o rosto não me diga que ele mudou de ideia e decidiu me mandar embora com as donzelas mas não pode ser as últimas carroças já se foram a mensagem dele é menos ruim que essa se é que não é boa disse Pippin ele manda dizer que se você preferir isso a me virar de cabeça para baixo pode me mostrar a cidade durante algum tempo e alegrar minha solidão em retribuição eu posso lhe contar umas histórias de terras distantes Bergil bateu palmas e riu aliviado está tudo bem gritou ele então venha estávamos de saída para o portão para ver os acontecimentos vamos agora o que está acontecendo lá os capitães das terras estrangeiras estão sendo esperados na estrada sul antes do pôr do sol venha conosco e verá Bergil acabou se mostrando um bom companheiro a melhor companhia que Pippin teve desde que se separara de Mary e logo os dois estavam rindo e conversando alegremente enquanto andavam pelas ruas sem se darem conta dos muitos olhares que os homens lhes dirigiam logo se viram em meio a um tropéu indo para o grande portão ali Pippin cresceu muito na estima de Bergil pois quando falou seu nome e a senha o guardo saudou e permitiu que passasse além disso permitiu também que o hobbit te levasse consigo o companheiro isso é bom disse Bergil não é mais permitido que nós garotos atravessemos o portão sem um adulto agora poderemos ver melhor além do portão havia uma multidão de homens ao longo da borda da estrada e do grande espaço pavimentado para o qual todos os caminhos para Minas Tirith convergiam todos os olhos se voltavam para o sul e logo um murmúrio se ergueu há poeira lá adiante eles estão chegando Pippin e Bergil se esgueiraram para a frente da multidão cornetas soaram a alguma distância e o ruído de aplausos veio na direção deles como um vento crescente então ouviu-se um alto clangor de trombeta e por toda a volta as pessoas gritavam for long for long ouviu Pippin o que eles estão dizendo perguntou ele for long chegou respondeu Bergil o velho for long o gordo o senhor de Losarnach lá vive meu avô viva lá vem ele o bom e velho for long à frente da fila vinha caminhando um grande cavalo de pernas grossas e nele um homem de ombros largos e enorme cintura mas velho e de barba grisalha mesmo assim estava vestido de malha metálica e usava um elmo negro carregando uma lança comprida e pesada atrás dele marchava orgulhosa uma fileira empoeirada de homens bem armados e carregando grandes machados de batalha tinham os rostos sinistros eram mais baixos e um tanto mais morenos que qualquer homem que Pippin já vira em Gondor for long gritavam os homens coração sincero amigo sincero for long mas quando os homens de Los Arnach haviam passado eles murmuraram tão poucos duzentos essa é a conta esperávamos dez vezes esse número essa vai ser a última novidade da esquadra negra estão enviando apenas um décimo de sua força mesmo assim qualquer número já é um ganho e assim as companhias vieram e foram saudadas e aplaudidas e passaram através do portão homens das terras estrangeiras marchando para defender a cidade de Gondor numa hora escura mas sempre em número reduzido sempre menos homens do que se esperava ou do que se pedira os homens do vale Ringló atrás do filho de seu senhor Dervorim avançando a pé três centenas das regiões altas de Mortond o grande vale da raiz negra o alto do Inrir e seus filhos Doilim e Derufim e quinhentos arqueiros de Anfalas a distante praia comprida uma longa fileira de homens de vários tipos caçadores e pastores e homens de pequenas aldeias parcamente equipados exceto os homens da casa de Golagil seu senhor de Lamedon alguns montanheses austeros sem um capitão pescadores do Etir cerca de uma centena ou mais dispensados dos navios Irluim o belo das colinas verdes de Pinat Gelim com três centenas de esplêndidos homens vestidos de verde e por último o mais altivo Imrael príncipe de Dol Amhot parente do senhor com bandeiras cor de ouro ostentando seu símbolo o navio e o cisne de prata e uma companhia de cavaleiros bem paramentados montando cavalos cinzentos atrás deles sete centenas de soldados altos como senhores de olhos cinzentos cabelos escuros cantando enquanto avançavam e isso era tudo menos de três mil no total ninguém mais viria seus gritos e as pisadas de seus pés entraram na cidade e foram sumindo os que assistiam ficaram em silêncio por um tempo pairava poeira no ar pois o vento cessara e o fim da tarde estava pesado a hora do fechamento do portão já se aproximava e o sol vermelho já estava atrás do Mindoluin a sombra caiu sobre a cidade Pippin ergueu os olhos com a impressão de que o céu ficara cor de cinza como se uma enorme poeira e fumaça pairassem acima deles e a luz passasse vagamente por elas mas no oeste o sol que morria incendiara toda a fumaça e agora o Mindoluin se erguia negro contra um fogo aceso salpicado de cinzas assim termina um belo dia em ira disse ele esquecido do menino ao seu lado assim será se eu não estiver em casa antes dos sinos do pôr do sol disse Bergil venha aí está a trombeta que anuncia o fechamento do portão de mãos dadas entraram de novo na cidade os últimos a atravessarem o portão antes que fosse fechado quando alcançaram a rua dos lampioneiros todos os sinos nas torres badalavam solenemente luzes se acendiam em muitas janelas e das casas e das guaritas dos soldados ao longo das muralhas vinha o som de canções até logo por esta vez disse Bergil leve minhas saudações a meu pai e agradeça-lhe pela companhia que me enviou volte logo eu lhe peço quase chego a desejar agora que não houvesse guerra pois então poderíamos ter nos divertido um bocado poderíamos ter viajado para Los Arnach para a casa de meus avós é bom estar lá na primavera as florestas e campos ficam cheios de flores mas talvez ainda possamos visitar aquela região juntos o nosso senhor nunca será derrotado e meu pai é muito corajoso até logo e espero que retorne separaram-se e Pippin correu de volta para a cidadela pareceu-lhe um caminho longo e ele ficou com calor e muita fome a noite se fechava rápida e escura nem sequer uma estrela apontava no céu chegou atrasado para a refeição do dia na companhia e Beregonde o recebeu com alegria sentando-se ao seu lado para saber notícias do filho depois da refeição Pippin permaneceu lá por mais um tempo e então saiu pois foi tomado de uma estranha melancolia desejando muito ver Gandalf de novo você sabe o caminho perguntou Beregonde à porta do pequeno salão ao norte da cidadela onde estavam sentados a noite está escura e mais escura do que nunca desde que recebemos ordens para diminuir a intensidade das luzes dentro da cidade com recomendações de que nenhuma fosse acesa do lado de fora das muralhas e posso lhe dar uma notícia de outra ordem você será convocado pelo senhor Denethor amanhã bem cedo receio que você não esteja designado para a terceira companhia mesmo assim podemos ter esperanças de nos encontrar de novo até logo e durma em paz o alojamento estava escuro exceto por uma pequena lamparina acesa sobre a mesa Gandalf não estava lá a melancolia se abateu ainda mais pesada sobre Pippin subiu no banco e tentou espiar pela janela mas era como olhar dentro de um lago de tinta desceu fechou a janela e foi dormir ficou um tempo deitado atento tentando escutar ruídos do retorno de Gandalf e então passou para um sono inquieto durante a noite foi acordado por uma luz e viu que Gandalf retornara e estava andando de um lado para o outro na sala além da cortina de sua alcova havia velas na mesa e rolos de pergaminhos ouviu o suspiro do mago que murmurou quando retornará Faramir olá disse Pippin metendo a cabeça na abertura da cortina pensei que tinha se esquecido completamente de mim fico feliz por vê-lo de volta foi um longo dia mas a noite será curta demais disse Gandalf voltei para cá porque precisava de um pouco de paz sozinho você deveria dormir numa cama enquanto ainda pode ao nascer do dia eu o levarei até o senhor Denethor de novo ou melhor quando vier a convocação não ao nascer do dia a escuridão começou não haverá aurora faixa 9 capítulo 2 a passagem da companhia cinzenta Gandalf foi embora e o ruído surdo dos cascos de escadufax se perdia na noite quando Mary voltou ao encontro de Aragorn trazia apenas um embrulho pequeno pois perdera sua mochila no part Galen e tudo o que tinha eram algumas poucas coisas úteis que apanhara nas ruínas de Isengar Azufel já estava selado Legolas e Gimli com seu cavalo estavam ali perto então quatro membros da comitiva ainda restam disse Aragorn vamos continuar cavalgando juntos mas não iremos sozinhos como eu havia pensado agora o rei está determinado a partir imediatamente desde a passagem da sombra alada ele deseja retornar às colinas sob a proteção da noite e depois para onde perguntou Legolas ainda não sei dizer respondeu Aragorn quanto ao rei irá a concentração de tropas que convocou em Edoras daqui a quatro noites e lá eu acho saberá notícias da guerra e os cavaleiros de Juan descerão até Minas Tirith exceto eu e quem quer que esteja disposto a me seguir conte comigo exclamou Legolas e comigo também disse o anão bem quanto a mim disse Aragorn tudo está escuro à minha frente também devo descer até Minas Tirith mas ainda não vejo a estrada uma hora há muito preparada se aproxima não me deixem para trás disse Mary ainda não fui de muita utilidade mas não quero ser deixado de lado como bagagem a ser apanhada quando tudo terminar não acho que os cavaleiros queiram se incomodar comigo agora embora o rei é claro tenha dito que eu deveria sentar ao seu lado quando chegássemos à sua casa para lhe contar tudo sobre o condado sim disse Aragorn e sua estrada segue com ele eu acho Mary mas não espere divertimento no fim demorará muito receio eu até que Telden possa se sentar tranquilo outra vez em Meduseld muitas esperanças fenecerão nesta primavera amarga logo todos estavam prontos para partir vinte e quatro cavalos com Gimli na garupa de Légolas e Mary na frente de Aragorn de repente estavam cavalgando rápido através da noite não fazia muito tempo que tinham passado pelos túmulos nos vaus do Issem quando um cavaleiro veio da retaguarda e alcançou a fila onde estavam meu senhor disse ele ao rei há cavaleiros atrás de nós quando cruzamos os vaus tive a impressão de ouvi-los agora temos certeza estão nos alcançando galopando em grande velocidade imediatamente Telden ordenou uma pausa os cavaleiros se viraram e agarraram as lanças Aragorn desmontou e colocou Mary no chão e puxando sua espada parou ao lado do estribo do rei Elmer e seu escudeiro se dirigiram à retaguarda Mary mais que nunca se sentiu como uma bagagem inútil e ficou pensando o que faria se houvesse uma luta supondo que a pequena escolta do rei fosse presa e derrotada e só ele escapasse na escuridão sozinho nos campos desertos de Rohan sem ideia de onde estava em todo aquele espaço de milhas intermináveis de nada adiantaria pensou ele puxou a espada e apertou o cinto a lua que ia descendo foi obscurecida por uma grande nuvem flutuante mas de repente surgiu clara de novo então todos ouviram o som de cascos e no mesmo momento viram figuras escuras rapidamente se aproximando pela trilha que vinha dos vaus o luar reluzia aqui e ali nas pontas das lanças não se podia calcular o número dos perseguidores mas no mínimo eles não pareciam um grupo menor que a escolta do rei quando estavam a uns cinquenta passos de distância Elmer gritou em voz alta alto alto quem cavalga em Rohan os perseguidores de súbito frearam suas montarias seguiu-se um silêncio então à luz do luar foi possível ver um cavaleiro desmontando e caminhando para a frente num passo lento sua mão apareceu branca assim que ele a ergueu com a palma para fora em sinal de paz mas os homens do rei agarraram suas armas a dez passos o homem parou era alto uma sombra escura então sua voz soou Rohan você disse Rohan essa é uma palavra alegre estamos vindo de muito longe à procura dessa terra e temos pressa em achá-la vocês a encontraram disse Elmer quando atravessaram os vaus lá adiante entraram nela mas este é o reino de Théoden o rei ninguém cavalga aqui a não ser com a sua permissão quem é você que significa essa pressa sou Albarad Donadan guardião do norte exclamou o homem procuramos um certo Aragorn filho de Arathorn e ouvimos dizer que ele estava em Rohan e também o encontraram exclamou Aragorn dando as rédeas para Mary correu à frente e abraçou o recém-chegado Albarad disse ele de todas as alegrias esta era menos esperada Mary deu um suspiro de alívio tinha pensado que aquele era um dos últimos truques de Saruman para atocaiar o rei enquanto estava acompanhado apenas por alguns homens mas parecia que não seria necessário morrer defendendo Théoden não por enquanto de qualquer forma embainhou a espada está tudo bem disse Aragorn voltando-se aqui estão alguns de meus parentes que vêm das terras distantes onde morei mas porque vêm e quantos são Albarad deverá nos contar tenho trinta homens comigo disse Albarad foi o máximo de parentes que conseguimos reunir às pressas mas os irmãos Eladã e Euroir cavalgaram conosco desejando ir para a guerra viemos na maior velocidade possível quando chegou a sua convocação mas eu não os convoquei disse Aragorn exceto apenas em desejo meus pensamentos frequentemente têm se voltado em sua direção e hoje mais do que nunca apesar disso não enviei mensagem alguma mas venham todos esses assuntos podem esperar vocês nos encontram cavalgando com pressa e em perigo acompanhem-nos agora se o rei der sua permissão Théoden ficou realmente feliz com a notícia isso é bom disse ele se esses seus parentes forem de alguma forma parecidos com você meu senhor Aragorn 30 desses cavaleiros serão uma força que não poderá ser avaliada pelo número de cabeças então os cavaleiros partiram de novo e Aragorn por um tempo cavalgou com os Dunedain e quando tinham conversado sobre os acontecimentos no norte e no sul Eurohir lhe disse trago-lhe uma mensagem de meu pai os dias agora são curtos se estás com pressa lembra-te das sendas dos mortos sempre meus dias me pareceram curtos demais para realizar meu desejo respondeu Aragorn mas realmente grande será minha pressa quando eu tomar essa estrada isso logo veremos disse Eurohir mas deixemos de falar dessas coisas aqui na estrada aberta E Aragorn disse para Albarad o que é isso que você carrega primo pois ele viu que em vez de uma lança Albarad trazia um grande cajado como se fosse um estandarte mas que estava embrulhado num tecido negro amarrado com várias correias é um presente que eu trago da senhora de Valfenda respondeu Albarad ela o teceu em segredo e a confecção foi demorada mas ela também lhe manda uma mensagem os dias são curtos ou nossa esperança chega ou todas as esperanças se acabam portanto envio-te o que fiz para ti passe bem pedra élfica e Aragorn disse agora sei o que você carrega carregue-o para mim por mais um tempo e voltou-se e olhou na distância ao norte sob as grandes estrelas e depois ficou em silêncio e não disse mais nada enquanto durou a viagem noturna era noite alta e o leste estava cinzento quando subiram finalmente a garganta do abismo e retornaram ao forte da trombeta ali deveriam se deitar e descansar por um breve período e fazer planos Mary dormiu até ser acordado por Légolas e Gimli o sol está alto disse Légolas os outros estão em plena atividade venha mestre preguiçoso e dê uma olhada no lugar enquanto ainda pode houve uma batalha aqui três dias atrás disse Gimli e aqui Légolas e eu jogamos um jogo que eu venci por apenas um único orque venha ver como foi e há cavernas Mary cavernas maravilhosas vamos visitá-las Légolas o que você acha não não há tempo disse o elfo não estrague essa maravilha com a pressa dê minha palavra de que voltarei aqui com você se um dia de paz e liberdade surgir outra vez mas agora é quase meio dia e a essa hora deveremos almoçar e depois partir novamente pelo que ouvi Mary se levantou e bocejou suas poucas horas de sono foram muito menos que o suficiente estava cansado e bastante desanimado sentia a falta de Pippin e sentia também que não passava de um peso morto enquanto todo o mundo fazia planos para se apressar num negócio que ele não entendia completamente onde está Aragorn perguntou ele num alto aposento do forte disse Légolas não dormiu nem descansou eu acho foi para lá há algumas horas dizendo que precisava pensar e apenas o seu parente Albarad foi com ele mas ele está tomado por alguma dúvida ou preocupação negra são uma companhia estranha esses recém-chegados disse Gimli homens robustos e de porte nobre que fazem com que os cavaleiros de Roan fiquem quase parecendo crianças ao lado deles pois eles são homens de rostos austeros marcados como pedras desgastadas exatamente como o próprio Aragorn e também falam muito pouco mas assim como Aragorn são corteses quando quebram seu silêncio disse Légolas e você notou os irmãos Eladã e Oroir seus trajes são menos sombrios que os dos outros e são belos e galantes como senhores élficos e isso não é de admirar nos filhos de Elrond e de Valfenda por que vieram você ficou sabendo perguntou Mary agora já vestido jogou a capa cinzenta sobre os ombros e os três caminharam juntos na direção do portão arruinado do forte responderam a uma convocação como você ouviu disse Gimli uma mensagem chegou a Valfenda dizem eles Aragorn precisa de seu povo que os Dúnedain cavalguem para encontrá-lo em Roan mas de onde veio essa mensagem eles não sabem ao certo Gandalf a enviou eu arriscaria dizer não foi Galadriel disse Légolas ela não falou através de Gandalf da cavalgada da companhia cinzenta que viria do norte é você tem razão disse Gimli a senhora da floresta ela leu muitos corações e desejos agora por que nós também não desejamos a participação de nossos parentes Légolas Légolas parou diante do portão e voltou os olhos claros para o norte e para o leste com o sofrimento estampado em seu belo rosto não acho que alguém viria respondeu ele eles não precisam cavalgar ao encontro da guerra a guerra já marcha em suas próprias terras por um tempo os três companheiros caminharam juntos comentando sobre um ou outro lance da batalha desceram do portão quebrado e passaram pelos túmulos dos mortos na relva ao lado da estrada até que pararam sobre o dique de Elm e observaram a garganta a colina da morte ainda estava lá negra alta e pedregosa e ainda havia marcas bem visíveis na grama removida e pisada pelos Worms o povo da terra parda e muitos homens da guarnição do forte estavam trabalhando no dique ou nos campos e ao redor das muralhas destruídas mais além apesar disso tudo parecia estranhamente quieto um vale cansado repousando depois de uma grande tempestade logo os três voltaram e se dirigiram à refeição do meio dia no salão do forte o rei já estava lá e logo que entraram ele chamou Mary e lhe ofereceu uma cadeira ao seu lado não é como eu gostaria disse Thelden pois este lugar é pouco parecido com minha casa em Edoras e seu amigo que também deveria estar aqui partiu mas pode demorar muito até que nos sentemos você e eu a alta mesa em Meduseld não haverá tempo para banquetes quando eu retornar mas venha agora coma e beba e vamos conversar um pouco enquanto pudermos depois você deverá cavalgar comigo eu posso disse Mary surpreso e deliciado seria esplêndido o Hobbit nunca ficara tão agradecido diante de palavras corteses receio estar apenas atrapalhando todo mundo gaguejou ele mas ficaria feliz em poder fazer qualquer coisa que estivesse ao meu alcance o senhor sabe eu não duvido disso disse o rei mandei preparar um bom pônei montanhês para você vai conduzi-lo com a velocidade de qualquer cavalo pelas estradas que tomaremos pois vou partir do forte e passar por trilhas nas montanhas evitando a planície e dessa forma eu vou chegar a Edoras pelo templo da colina onde a senhora Elwyn me aguarda você será meu escudeiro se isso lhe agrada existe neste lugar algum equipamento de guerra Elmer que meu nobre espadachim possa usar não há grandes arsenais aqui meu senhor respondeu Elmer talvez encontremos um elmo leve que lhe possa servir mas não temos malhas metálicas ou espadas que se ajustem ao seu tamanho eu tenho uma espada disse Mary saltando da cadeira e puxando de sua bainha negra a pequena espada brilhante cheio de um súbito afeto por aquele velho ajoelhou-se sobre um dos joelhos tomou-lhe a mão e beijou-a permita-me depositar a espada de Meriadoc do condado do condado em seu colo rei Telden exclamou ele aceite meu serviço se lhe aprover aceito com satisfação disse o rei e colocando as longas e velhas mãos sobre os cabelos castanhos do hobbit abençoou-o levante-se agora Meriadoc escudeiro de Roan da casa de Medusselt disse ele pegue sua espada e conduza-a para uma sorte feliz o senhor será como um pai para mim disse Meri por pouco tempo disse Telden os dois conversaram durante a refeição até que de repente Elmer falou a hora que marcamos para partir se aproxima meu senhor disse ele devo pedir que os homens toquem as trombetas mas onde está Aragorn seu lugar está vazio e ele não comeu vamos nos aprontar para partir disse Telden mas faça com que uma mensagem seja enviada ao senhor Aragorn dizendo que a hora se aproxima o rei com sua guarda acompanhado de Meri desceu do portão do forte para o ponto no gramado onde os cavaleiros estavam se reunindo muitos já estavam montados seria uma grande companhia pois o rei estava deixando apenas uma pequena guarnição no forte e todos os que podiam ser utilizados estavam indo para um encontro de armas em Edoras mil lanceiros já haviam na realidade partido durante a noite mas ainda haveria mais quinhentos acompanhando o rei na maioria homens dos campos e vales do folde ocidental os guardiões estavam sentados um pouco mais longe em silêncio num grupo ordenado armados com lanças arcos e espadas estavam vestidos com capas de um cinza escuro e seus capuzes cobriam elmo e cabeça os cavalos eram fortes e de porte altivo mas tinham pelo duro e um estava ali sem seu cavaleiro era o próprio cavalo de Aragorn que tinham trazido do norte roerim era seu nome não havia brilho de pedras ou ouro nem qualquer coisa bonita nos seus estribos e arreios nem os seus cavaleiros usavam qualquer insígnia ou símbolo a não ser o broche no formato de uma estrela arraiada de prata que cada um tinha espetado sobre o ombro esquerdo o rei montou seu cavalo Snowman e Merry se pôs ao lado dele em seu pônei este chamava-se Stiba de repente Elmer saiu do portão acompanhado de Aragorn e Albarad este trazendo o grande cajado todo embrulhado no tecido negro e dois homens altos nem jovens nem velhos eram tão parecidos os filhos de Elrond que poucos conseguiam distinguir um do outro cabelos escuros olhos cinzentos e nos rostos a beleza dos elfos vestidos da mesma forma em malhas brilhantes sob as capas de um cinza prateado atrás deles caminhavam Légolas e Gimli mas Merry só tinha olhos para Aragorn tão assustadora era a mudança que se operara nele como se em uma noite anos tivessem desabado sobre sua cabeça o rosto estava austero cor de cinza e exausto estou preocupado senhor disse ele parando ao lado do cavalo do rei ouvi palavras estranhas e vejo novos perigos à frente esforcei-me muito pensando e agora receio que deva mudar meu propósito diga-me Théoden você cavalga agora para o templo da colina quanto tempo levará para que chegue lá agora já passa uma hora do meio-dia disse Elmer antes da noite do terceiro dia a contar de agora devemos chegar à fortaleza a lua então terá passado um dia de sua fase cheia e a concentração de tropas que o rei pediu acontecerá no dia seguinte não podemos ser mais rápidos se quisermos reunir a força de Rohan Aragorn ficou em silêncio por um momento três dias murmurou ele e a concentração das tropas de Rohan terá apenas começado mas vejo que não se pode apressá-la ergueu os olhos e parecia ter tomado alguma decisão seu rosto estava menos preocupado então com a sua permissão senhor devo fazer novos planos para mim e meu povo devemos ir por nossa própria estrada não mais em segredo para mim o tempo de clandestinidade acabou vou cavalgar pelo caminho mais rápido e vou tomar as sendas dos mortos as sendas dos mortos disse Telden estremecendo por que você as menciona Elmer virou-se e fitou Aragorn e Mary teve a impressão de que os rostos dos cavaleiros que estavam por perto e puderam ouvir ficaram pálidos à menção daquelas palavras se realmente existirem tais sendas disse Telden o portão para elas está no templo da colina mas nenhum homem vivo pode passar por ele que pena Aragorn meu amigo disse Elmer esperava que pudéssemos cavalgar juntos para a guerra mas se você procura as sendas dos mortos então chegou a hora de nossa separação e é pouco provável que nos encontremos de novo sob este sol não obstante tomarei aquela estrada disse Aragorn mas digo a você Elmer que na batalha poderemos nos encontrar de novo mesmo que todos os exércitos de Mordor se posicionem entre nós faça como quiser meu senhor Aragorn disse Telden é o seu destino talvez trilhar caminhos estranhos que os outros não irmãos melhor melhor do que esperávamos quando caçávamos os orques em Fangorn Legolas e Gimli ainda vão caçar ao meu lado espero mas não nos esqueceremos de você Adeus disse Mary não conseguiu encontrar outras palavras sentiu-se muito pequeno e estava consternado e deprimido diante de todas aquelas palavras melancólicas mais do que nunca sentia a falta da inesgotável alegria de Pippin os cavaleiros estavam prontos e os cavalos inquietos Mary desejava que partissem e terminassem logo com aquilo agora Telden se dirigia a Elmer erguendo a mão e falando em voz alta e com aquela palavra os cavaleiros partiram passaram pelo dique e desceram a garganta e depois virando-se depressa para o leste pegaram a trilha que contornava os pés das colinas por cerca de uma milha até que curvando-se para o sul passava por trás das colinas e desaparecia de vista a Aragorn cavalgou até o dique e ficou observando até que os homens do rei estivessem bem distantes na garganta então virou-se para Albarad lá se vão trezentos que amo e o menor deles não menos disse ele ele não sabe para que fim se dirige mas se soubesse mesmo assim prosseguiria um povo pequeno mas de grande valor são as pessoas do condado disse Albarad sabem pouco de nosso longo trabalho para salvaguardar suas fronteiras mas mesmo assim não lhes guardo ressentimento e agora nossos destinos estão entrelaçados disse Aragorn mesmo assim infelizmente aqui temos de nos separar bem preciso comer um pouco e depois nós também devemos partir depressa venham Légolas Légolas e Gimli preciso lhes falar enquanto como juntos voltaram ao forte mas por algum tempo Aragorn ficou sentado em silêncio à mesa do salão e os outros aguardando que ele falasse vamos disse Légolas finalmente fale e se reconforte e espante a sombra o que aconteceu desde que retornamos a este lugar triste na manhã cinzenta uma luta de certa forma mais difícil para mim que a batalha do forte da trombeta respondeu Aragorn olhei na pedra de Hortank meus amigos você olhou naquela maldita pedra de feitiçaria exclamou Gimli com medo e estupefação cobrindo-lhe o rosto disse alguma coisa a ele até mesmo Gandalf temia tal encontro você esquece quem é a pessoa a que se dirige disse Aragorn de modo austero e seus olhos faiscaram não proclamei meu título diante das portas de Edoras que receiam que eu possa ter dito a ele ora não Gimli disse ele numa voz mais suave e o ar severo desapareceu de seu rosto agora parecia alguém que trabalhara sem descanso através de várias noites de sofrimento não meus amigos eu sou o dono legítimo da pedra e eu tinha tanto o direito como a força para usá-la ou pelo menos julguei que fosse assim do direito não se pode duvidar a força apenas suficiente respirou fundo foi uma luta amarga e o cansaço demora a passar não disse a ele palavra alguma e no fim domei a pedra segundo a minha vontade só isso já será difícil para ele suportar e ele me viu sim mestre Gimli ele me viu mas numa roupagem diferente da que vocês enxergam agora se isso ajudar então fiz uma coisa ruim mas não acho que seja assim saber que eu estou vivo e caminho sob o sol foi um duro golpe para o coração dele julgo eu pois não sabia disso até agora os olhos em Hortenk não enxergaram através da armadura de Telden mas Sauron não esqueceu Isildur e a espada de Elendil agora no momento exato de seus grandes desígnios o herdeiro de Isildur e a espada são revelados pois eu lhe mostrei a lâmina reforjada ele ainda não tem tanto poder para estar acima do medo não há dúvida constantemente o corrói mas ele controla um grande domínio apesar de tudo disse Gimli e agora atacará mais rápido o golpe apressado geralmente se perde disse Aragorn devemos pressionar nosso inimigo e não mais esperar que ele ataque vejam meus amigos quando dominei a pedra aprendi muitas coisas vi um grande perigo inesperado vindo do sul e se aproximando de Gondor que retirará grande parte da força de defesa de Minas Tirith se não houver um contra-golpe rápido acho que a cidade estará perdida antes que dez dias se passem então ela se perderá disse Gimli pois que socorro há que possamos enviar a aquela direção e como poderia chegar a tempo não tenho socorro para enviar portanto devo ir em pessoa disse Aragorn mas só há um caminho através das montanhas que pode me conduzir até a região costeira antes que tudo esteja perdido as sendas dos mortos as sendas dos mortos disse Gimli é um nome cruel pouco do agrado dos homens de Roan pelo que vi podem os vivos usar essa estrada sem que pereçam e mesmo que você passe por esse caminho que eficácia terão tão poucos contra os golpes de Mordor os vivos nunca usaram aquela estrada desde a chegada dos Roi e Rin disse Aragorn pois ela está fechada para eles mas nesta hora escura o herdeiro de Isildur poderá tomá-la se ousar fazê-lo escutem esta é a mensagem que os filhos de Elrond me trazem enviada de Valfenda por seu pai o mais sábio na tradição peçam a Aragorn que se lembre das palavras do vidente e das sendas dos mortos e quais podem ser as palavras do vidente disse Légolas assim falou Malbete o vidente nos dias de Arvedui o último rei de Fornost disse Aragorn sobre a terra se estende uma sombra terrível lançando sobre o oeste longas asas de trevas a torre treme das tumbas de reis a sina se aproxima os mortos despertam chegada é a hora dos que foram perjuros junto à pedra de Eresh de pé ficarão para ouvir a corneta ecoar nas colinas de quem será a corneta quem irá chamar da dúbia meia-luz o ouvidado povo o herdeiro daquele a quem foi feita a jura do norte ele virá movido pela sorte seguirá pela porta para as sendas dos mortos caminhos obscuros sem dúvida disse Gimli mas esses versos não são menos obscuros para mim se vocês pudessem entendê-los melhor então eu pediria que me acompanhassem disse Aragorn pois tal caminho devo trilhar mas não vou de bom grado apenas a necessidade me move portanto só poderia aceitar que vocês me acompanhassem se fosse por sua livre e espontânea vontade pois encontrarão árdua fadiga e grande medo e talvez coisa pior irei com você mesmo que seja pelas sendas dos mortos e para qualquer fim que elas possam conduzir disse Gimli também irei disse Légolas pois não temos mortos espero que o ouvidado povo não tenha ouvidado como se luta disse Gimli caso contrário não vejo porque deveríamos molestá-los isso saberemos se conseguirmos chegar a Eres disse Aragorn mas o juramento que quebraram foi o de lutar contra Sauron portanto eles devem lutar se quiserem cumpri-lo pois em Eres se ergue uma pedra negra que foi trazida de Númenor como se conta por Isildur e ela foi colocada sobre uma colina e sobre ela o rei das montanhas jurou fidelidade a ele no início do reino de Gondor mas quando Sauron retornou e ficou outra vez poderoso Isildur convocou os homens das montanhas para que cumprissem seu juramento e eles não cumpriram tinham adorado Sauron durante os anos escuros então Isildur disse ao rei deles tu serás o último rei e se o oeste se mostrar mais forte que teu mestre negro esta maldição eu lanço sobre ti e teu povo jamais descansar enquanto o juramento não for cumprido pois esta guerra perdurará por anos sem conta e vós sereis chamados mais uma vez antes do fim e eles fugiram diante da ira de Isildur e não ousaram avançar para lutar a favor de Sauron esconderam se em lugares secretos nas montanhas e não tiveram contato com outros homens e lentamente foram se sobre a colina de Eres e sobre todos os lugares onde aquele povo subsistia mas por esse caminho devo ir já que não há nenhum vivo que possa me ajudar levantou-se venham gritou ele puxando da bainha a espada que reluziu na dúbia luz do salão do forte para a pedra de Eres procuro as sendas dos mortos que me acompanhe quem quiser Légolas e Gimli saindo do salão sobre a relva esperavam imóveis e em silêncio os guardiões encapuzados Légolas e Gimli montaram Aragorn saltou ao lombo de Hoerim então Albarad ergueu uma grande corneta cujo clangor ecoou no abismo de Elm e com isso partiram em disparada descendo a garganta como um trovão enquanto todos os homens que ficaram no dique ou no forte observavam assombrados e enquanto Théoden ia pelas morosas trilhas das colinas a companhia cinzenta passou depressa através da planície e no dia seguinte à tarde chegaram a Edoras e ali fizeram apenas uma pausa breve antes de avançar subindo o vale assim chegaram ao templo da colina ao cair da noite a senhora Elwyn os cumprimentou e ficou feliz com a sua chegada pois nunca vira homens mais poderosos que os Dunedain e os belos filhos de Elrond mas seus olhos repousavam principalmente em Aragorn e quando se sentaram a ceia com ela os dois conversaram e ela ficou sabendo sobre tudo o que se passara desde a partida de Telden fatos sobre os quais ela apenas recebera notícias apressadas quando ouviu sobre a batalha no abismo de Elm sobre a grande matança dos inimigos e sobre o ataque de Telden e todos os seus cavaleiros os olhos dela brilharam mas finalmente ela disse senhores estão cansados e devem agora ir para suas camas com todo conforto que se possa improvisar mas amanhã alojamentos melhores serão preparados para vocês mas Aragorn disse não senhora não se preocupe conosco se pudermos dormir aqui esta noite e quebrar nosso jejum amanhã e isso será o suficiente pois cavalgo numa missão de extrema urgência e com a primeira luz da manhã devemos partir ela lhe sorriu e disse então foi uma enorme gentileza senhor terem cavalgado tantas milhas fora de seu caminho para trazer notícias para Elwin e conversar com ela em seu exílio na verdade nenhum homem consideraria tal viagem um desperdício disse Aragorn e apesar disso senhora eu não poderia ter vindo até aqui se que a estrada que devo tomar não passasse pelo templo da colina e ela respondeu como alguém que não gostou do que ouviu então senhor você está perdido pois do vale arg nenhuma estrada vai para o leste ou para o sul e é melhor que retorne por onde veio não senhora disse ele não estou perdido pois andei nesta terra antes que você nascesse para enfeitá-la há uma estrada que sai deste vale e essa estrada tomarei amanhã cavalgarei pelas sendas dos mortos então ela o fitou como alguém que está chocado seu rosto embranqueceu e por um longo período não disse mais nada enquanto todos ficaram em silêncio mas Aragorn disse ela finalmente então sua missão é procurar a morte pois isso é tudo o que encontrará naquela estrada eles não permitam que os passem eles podem tolerar que eu passe disse Aragorn mas no mínimo vou arriscar nenhuma outra estrada servirá mas isso é loucura disse ela pois aqui há homens de fama e coragem que você não deveria levar para as sombras mas conduzir para a guerra onde se precisa de homens imploro que fique e cavalgue com meu irmão pois assim os nossos corações se alegrarão e nossa esperança será maior não é loucura senhora respondeu ele pois irei por um caminho pré-determinado mas aqueles que me seguem o fazem de livre e espontânea vontade e se quiserem agora ficar e cavalgar com os roirrim podem fazê-lo mas eu vou tomar as sendas dos mortos sozinho se for necessário então ela não disse mais nada e todos comeram em silêncio mas seus olhos estavam sempre em Aragorn e os outros perceberam que sua mente estava atormentada finalmente se levantaram pediram permissão à senhora agradeceram-lhe e foram descansar mas quando Aragorn chegou a barraca onde deveria se alojar com Legolas e Gimli e seus companheiros entraram veio a senhora Elwyn atrás dele e o chamou ele se virou e a viu como um brilho na noite pois mas tinha os olhos em chamas Aragorn disse ela por que você vai por essa estrada mortal porque preciso disse ele só assim posso ver qualquer esperança de desempenhar meu papel na guerra contra Sauron não escolho trilhas de perigo Elwyn se pudesse ir para onde meu coração mora estaria no norte distante caminhando no belo vale de Valfenda por um momento ela ficou quieta como se estivesse ponderando o significado daquelas palavras então de repente colocou-lhe a mão sobre o ombro você é um senhor austero e resoluto disse ela e assim os homens ganham fama fez uma pausa senhor disse ela se precisa ir então permita que eu o siga pois estou cansada de me esconder covardemente nas colinas e desejo enfrentar o perigo e a batalha seu dever está com seu povo respondeu ele já ouvi demais sobre deveres exclamou ela mas por acaso não sou da casa de ero uma escudeira e não uma ama seca já servia a pés vacilantes por muito tempo uma vez que eles já não vacilam ao que parece não posso eu passar minha vida como desejar poucos podem fazer isso com honra respondeu ele mas quanto a você senhora não aceitou o encargo de governar seu povo até que o senhor retorne se não tivesse sido escolhida então algum marechal ou capitão teria sido colocado no mesmo lugar e não poderia fugir da incumbência estando cansado ou não serei serei sempre eu a escolhida disse ela num tom amargo serei sempre deixada para trás quando os cavaleiros partem para cuidar da casa enquanto eles ganham fama e para preparar-lhes cama e comida esperando seu regresso logo pode chegar um tempo disse ele em que ninguém retornará então haverá necessidade de valor sem fama pois ninguém se recordará dos feitos realizados na derradeira defesa de suas casas apesar disso os feitos não serão menos corajosos por não serem celebrados e ela respondeu todas as suas palavras querem dizer apenas isto você é uma mulher e seu papel é na casa mas quando os homens estiverem mortos na batalha e com honra você tem a permissão para ser queimada na casa pois os homens não mais precisarão dela mas eu sou da casa de El e não uma serviçal posso cavalgar e brandir uma espada e não temos sofrimento ou a morte o que teme senhora perguntou ele uma gaiola disse ela ficar atrás de grades até que o hábito e a velhice as aceitem e todas as oportunidades de realizar grandes feitos estejam além de qualquer lembrança ou desejo e mesmo assim me aconselhou a não me aventurar na estrada que escolhi só porque é perigosa dessa forma um pode aconselhar o outro disse ela mas eu não lhe peço que fuja do perigo mas que cavalgue para a batalha onde sua espada possa conquistar fama e vitória não gostaria que uma coisa que é nobre e excelente fosse desperdiçada à toa nem eu disse ele portanto lhe digo senhora fique pois você não tem missão alguma no sul os que te acompanham também não tem eles só vão porque não estão dispostos a se separar de ti porque te amam então virou-se e desapareceu dentro da noite quando chegou a luz do dia no céu mas antes que o sol tivesse subido acima das cordilheiras altas do leste a Aragorn se aprontou para partir sua companhia estava toda montada e ele prestes a saltar para a cela quando a senhora Elwin veio lhes dizer adeus estava vestida como um cavaleiro e trazia uma espada na cintura na mão trazia uma taça e levando-a aos lábios bebeu um pouco desejando-lhes boa viagem depois ofereceu a taça a Aragorn ele bebeu e disse até logo senhora de Rohan beba o sucesso de sua casa e ao seu e de todo o seu povo diga ao seu irmão além das sombras podemos nos reencontrar então Gimli e Legolas que estavam próximos tiveram a impressão de que ela estava chorando e numa pessoa tão austera e altiva isso parecia mais triste mas ela disse Aragorn tu vais? eu vou disse ele então tu não permitirás que eu cavalgue com este grupo como pedi? não permitirei senhora pois isso eu não poderia conceder sem a permissão do rei e de seu irmão e eles não retornarão antes de amanhã mas agora conto cada hora na realidade cada minuto adeus então ela caiu de joelhos dizendo eu te imploro não senhora disse ele tomando-lhe a mão e erguendo-a então deu-lhe um beijo na mão e saltou na cela e partiu sem olhar para trás e só aqueles que o conheciam bem e estavam próximos dele viram a dor que levava consigo mas Elwin ficou imóvel como uma figura esculpida em pedra as mãos crispadas ao longo do corpo olhando-os até que desaparecessem nas sombras sob a negra do Imorberg a montanha assombrada na qual ficava o portão dos mortos quando desapareceram de vista ela se virou e aos tropeços como uma cega voltou ao seu alojamento mas ninguém de seu povo viu essa despedida pois todos haviam se escondido de medo e não ousaram sair até que o dia despertasse e os incautos forasteiros já tivessem ido embora e alguns diziam eles são criaturas élficas que vão para seu lugar os locais escuros e que nunca mais voltem os tempos já são malignos o bastante a luz ainda estava cinzenta quando a cavalgada começou pois o sol ainda não tinha subido sobre as cordilheiras negras da montanha assombrada diante deles foram tomados de pavor no momento em que passaram entre as fileiras de pedras antigas e assim atingiram o Jimholt ali sob a escuridão de árvores negras que nem mesmo Légolas conseguiria suportar por muito tempo encontraram uma concavidade abrindo-se na raiz da montanha e bem na trilha deles erguia-se uma única rocha poderosa semelhante a um dedo em gesto de condenação meu sangue está gelado disse Gimli mas os outros ficaram em silêncio e a voz do anão morreu nas úmidas agulhas de abeto aos seus pés os cavalos se recusaram a passar pela pedra ameaçadora exigindo que os cavaleiros desmontassem e os conduzissem e então finalmente afundaram na fenda ali se erguia uma parede de pedra íngreme e na parede a porta negra abria-se diante deles como se fosse a própria boca da noite sinais e figuras apareciam entalhados acima de seu amplo arco ilegíveis de tão apagados e o medo fluía dela como um vapor cinzento o grupo parou e não havia um só coração entre eles que não estremecesse a não ser o coração de légolas dos elfos que não temia fantasmas de homens esta é uma porta maligna disse Albarad e minha morte jaz atrás dela não obstante ousarei passar por ela mas nenhum cavalo entrará mas precisamos entrar e portanto os cavalos devem ir também disse Aragorn pois se conseguirmos passar por esta escuridão muitas léguas se estendem à frente e cada hora perdida ali trará o triunfo de Sauron para mais perto sigam-me então Aragorn foi na frente e a força de sua vontade nessa hora foi tamanha que todos os Dunedain e seus cavalos o seguiram e na realidade o amor que os cavalos dos guardiões tinham por seus cavaleiros era tão grande e os animais estavam dispostos a enfrentar até mesmo o terror da porta se os corações de seus donos estivessem firmes ao caminharem ao lado deles mas Arud o cavalo de Rohan recusava-se a entrar e parou suando e tremendo num medo que dava pena de ver então Légolas colocou a mão sobre os olhos do animal e cantou algumas palavras que pairaram suaves na escuridão até que o cavalo se deixou conduzir e Légolas entrou e ali ficou Gimli o anão completamente sozinho os joelhos tremiam e ele estava furioso consigo mesmo esta é uma coisa de que ninguém nunca ouviu falar disse ele um elfo entra debaixo da terra e um anão não tem a coragem com isso mergulhou para dentro mas parecia-lhe que seus pés pesavam como chumbo na entrada imediatamente foi acometido de uma cegueira até mesmo ele Gimli filho de Gloin que já caminhara sem medo em muitos lugares profundos do mundo Aragorn trouxera tochas do templo da colina e agora ia à frente erguendo uma nas mãos Eladã na retaguarda levava outra e Gimli aos tropeços lutava para conseguir alcançá-lo não conseguia enxergar nada exceto a chama fraca das tochas mas se o grupo parava parecia haver um sussurro interminável de vozes por toda a volta um murmúrio em palavras numa língua que ele nunca ouvira antes nada atacou o grupo nem impediu sua passagem mesmo assim o medo não parava de crescer dentro do anão à medida que ele avançava principalmente porque sabia agora que não haveria como voltar todas as trilhas atrás estavam apinhadas por um exército que o seguia na escuridão assim se passou um tempo impossível de se calcular até que Gimli avistou algo que posteriormente sempre odiaria recordar a estrada era ampla pelo que podia julgar mas agora o grupo de repente chegava a um grande espaço vazio e não havia mais muralhas em nenhum dos lados o pavor que sentia era tão grande que mal conseguia andar na distância à esquerda algo brilhou na escuridão assim que a tocha de Aragorn se aproximou então Aragorn parou e foi verificar o que era aquilo ele não sente medo murmurou o anão em qualquer outra caverna Gimli filho de Gloin teria sido o primeiro a correr em direção ao brilho do ouro mas não aqui que o ouro fique onde está mesmo assim chegou mais perto e viu Aragorn ajoelhado enquanto Eladam erguia as duas tochas diante dele estavam os ossos de um homem forte estivera vestido de malha metálica e sua armadura jazia ainda inteira pois o ar da caverna era seco como pó sua cota era dourada o cinto era de ouro e granadas e rico em ouro era o elmo sobre os ossos de sua cabeça caída com o rosto contra o chão o homem tombara perto da parede oposta da caverna pelo que se podia presumir e diante dele havia uma porta de pedra hermeticamente fechada os ossos de seus dedos ainda agarravam as fendas uma espada quebrada e chanfrada jazia ao seu lado como se ele tivesse golpeado a rocha em seu último desespero Aragorn não o tocou mas depois de fitá-lo em silêncio por um tempo levantou-se e suspirou para cá até o mundo se acabar nunca virão as flores de Simbelmine murmurou ele nove e sete túmulos existem agora cobertos de grama verde e durante todos os longos anos este homem jaz ao lado da porta que não conseguiu destrancar para onde ela conduz por que queria passar ninguém jamais saberá pois esta não é minha missão exclamou ele voltando-se dirigindo-se a escuridão sussurrante mantenham seus tesouros e segredos ocultos nos anos amaldiçoados só queremos rapidez deixem-nos passar e depois venham convoco-os a irem para a pedra de Eresh não houve resposta a não ser um silêncio completo mais terrível que os sussurros anteriores e então um vento gelado soprou no qual as tochas tremeluziram e se apagaram e não puderam ser reacendidas do tempo que se seguiu uma ou muitas horas Gimli se recordaria pouco os outros continuaram avançando mas ele sempre ficava para trás perseguido por um terror que o procurava e parecia estar o tempo todo prestes a agarrá-lo atrás dele vinha um rumor como a sombra do ruído de muitos pés avançou aos tropeços até ficar rastejando como um animal no solo sentindo que não suportaria mais aquilo devia ou achar um caminho e escapar ou correr alucinadamente ao encontro do medo que o perseguia de repente ouviu um tilintar de água um ruído forte e límpido como uma pedra caindo num sonho de sombra escura a luz aumentou e eis que o grupo passou através de outro portão largo e de arco alto e um riacho corria ao lado deles mais adiante descendo abruptamente havia uma estrada entre penhascos íngremes pontas de faca contra o céu lá em cima tão profundo e estreito era aquele abismo que o céu ficava escuro e nele pequenas estrelas reluziam apesar disso como Guim lhe veio a saber depois ainda faltavam duas horas para o pôr do sol do dia em que tinham partido do templo da colina embora por tudo o que saberia dizer na ocasião pudesse tratar-se do nascer do sol em algum ano posterior ou em algum outro mundo a companhia montou de novo e Gimli voltou para junto de Légolas cavalgaram em fila e o fim de tarde escureceu num azul profundo e ainda o medo os perseguia Légolas voltando-se para falar com Gimli olhou para trás e o anão viu diante de seu rosto o faiscar dos olhos brilhantes do elfo atrás deles vinha Eladã o último da companhia mas ele não era o último que descia a estrada os mortos estão nos seguindo disse Légolas vejo vultos de homens e cavalos e pálidas bandeiras como retalhos de nuvens e lanças como arbustos hibernais numa noite de névoa os mortos estão nos seguindo sim os mortos vêm atrás de nós eles foram convocados disse Eladã por fim a companhia saiu da garganta de repente como se tivesse saído de uma fenda numa parede e lá estava a região montanhosa de um grande vale diante deles e o riacho que corria ao lado saltava com uma voz fria por sobre várias cachoeiras em que lugar da terra média estamos perguntou Gimli e Eladã respondeu descemos das cabeceiras do mortonde o rio longo e frio que corre para finalmente encontrar o mar que banha os muros de Dol Amrot de agora em diante você não precisa perguntar a razão de seu nome raiz negra os homens o chamam o vale do mortonde formava uma grande baía que batia contra as íngremes encostas meridionais das montanhas suas ladeiras inclinadas eram cobertas de grama mas tudo estava cinzento àquela hora pois o sol se fora e lá embaixo luzes piscavam nas casas dos homens o vale era rico e muitas pessoas moravam lá então sem se virar Aragorn disse em voz alta para que todos pudessem ouvir amigos esqueçam o cansaço cavalguem agora cavalguem devemos chegar à pedra de Eres antes do fim do dia e ainda temos um longo caminho pela frente dessa forma sem olhar para trás eles cavalgaram através dos campos nas montanhas até chegarem a uma ponte sobre a correnteza crescente onde encontraram uma estrada que descia até o povoado as luzes se apagavam nas casas e aldeias à medida que eles se aproximavam e as portas se fechavam e as pessoas que estavam nos campos gritavam de medo e corriam alucinadas como corças perseguidas sempre se ouvia o mesmo grito na noite que se adensava o rei dos mortos o rei dos mortos está nos atacando se nos tocavam lá embaixo e todos os homens fugiam do rosto de Aragorn mas a companhia cinzenta em sua pressa cavalgava como um bando de caçadores até seus cavalos ficarem trôpegos de cansaço e dessa forma um pouco antes da meia-noite e numa escuridão igual a das cavernas das montanhas finalmente chegaram à colina de Eres Por muito tempo o terror dos mortos pairara sobre aquela colina e sobre os campos vazios ao redor dela pois no topo erguia-se uma pedra negra redonda como um grande globo da altura de um homem embora uma metade estivesse enterrada no chão tinha uma aparência sobrenatural como se tivesse caído do céu como acreditavam alguns mas aqueles que ainda recordavam a tradição do ponente contavam que ela fora trazida da ruína de Númenor e colocada ali por Isildur em sua chegada ninguém do povo do vale ousava se aproximar dela nem estavam dispostos a morar nas proximidades pois diziam que era um ponto de encontro dos homens da sombra e ali eles se reuniam em tempos de medo ajuntando-se ao redor da pedra e sussurrando para essa pedra a companhia se dirigiu e parou na calada da noite então Eurohir deu uma corneta de prata a Aragorn que a tocou os que estavam nas proximidades tiveram a impressão de ouvir o som de outras cornetas em resposta como se fosse um eco em cavernas profundas e distantes não ouviram qualquer outro som e mesmo assim perceberam que um grande exército se reunia ao redor de toda a colina sobre a qual eles estavam um vento frio como o hálito dos fantasmas desceu das montanhas mas Aragorn desmontou e parando ao lado da pedra gritou numa voz poderosa Perjuros por que viestes então ouviu-se uma voz saída da noite que lhe respondeu como se viesse de muito longe para cumprir nosso juramento e ter paz então Aragorn disse finalmente é chegada a hora agora vou para Pelargir sobre o Anduin e deveis me seguir e quando toda esta terra estiver livre dos servidores de Sauron vou considerar o juramento cumprido e tereis paz e podereis partir para sempre pois eu sou Elezar herdeiro de Isildur de Gondor e com isso ordenou que Albarad desfraudasse o grande estandarte que havia trazido e eis que era negro e se nele havia qualquer símbolo estava oculto na escuridão então fez-se silêncio e nem sequer um sussurro ou um suspiro se ouviu outra vez durante toda a longa noite a companhia acampou ao lado da pedra mas dormiram pouco por causa do medo das sombras que o cercavam mas quando chegou a aurora fria e pálida Aragorn se levantou imediatamente e conduziu a companhia adiante na viagem de maior velocidade e cansaço que qualquer um deles conhecera exceto ele próprio e apenas sua disposição conseguia fazer com que os outros continuassem nenhum outro homem mortal teria suportado a viagem nenhum exceto os Dunedain do norte e com eles Gimli o anão e Légolas dos elfos passaram pela garganta de Tarlang e chegaram a Lamedon e o exército da sombra se apressava atrás deles e o medo ia adiante até que chegaram a Kalembel à margem do Siril e o sol desceu feito sangue atrás das Pinat Gjellin na distância a oeste atrás deles encontraram as terras e os vaus do Siril abandonados pois muitos homens haviam partido para a guerra e todos os que ficaram fugiram para as colinas ao ouvirem os rumores sobre a chegada do rei dos mortos mas no dia seguinte não houve aurora e a companhia cinzenta passou para dentro da escuridão da tempestade de Mordor e se perdeu da visão dos mortais mas os mortos a seguiram faixa 14 capítulo 3 a concentração das tropas de Hoar agora todas as estradas corriam juntas para o leste ao encontro da guerra iminente e do ataque da sombra e no momento em que Pippin se postava no grande portão da cidade e via o príncipe de Dol Amroth entrar cavalgando com suas insígnias o rei de Roan desceu as colinas o dia terminava nos últimos raios do sol os cavaleiros projetavam sombras longas e pontudas que os precediam a escuridão já penetrar embaixo das florestas murmurantes de abetos que cobriam as encostas íngremes das montanhas agora o rei cavalgava devagar no fim do dia de repente a trilha contornou uma enorme saliência de pedra nua e mergulhou na escuridão das árvores que suspiravam suavemente foram descendo cada vez mais numa longa fila sinuosa quando finalmente chegaram ao fundo da garganta viram que a noite já caíra nos lugares profundos o sol se fora o crepúsculo se deitava sobre as cachoeiras durante todo o dia bem abaixo deles um riacho saltitante viera descendo da passagem alta que ficava mais atrás abrindo seu caminho estreito por entre muralhas cobertas de pinheiros agora corria através de um portão de pedra e passava para um vale mais largo os cavaleiros os seguiram e de repente o vale Harg estendia-se diante deles ressoando com o barulho das águas no início da noite ali o branco riacho de neve encontrando-se com córregos menores corria veloz vaporizando-se nas pedras descendo para édoras para as colinas verdes e para as planícies mais ao longe à direita no topo do grande vale o poderoso pico rijo assomava sobre seus amplos contrafortes envoltos em nuvens mas seu pico dentado vestido de neve eterna reluzia bem acima do mundo com sombras azuladas no leste manchado pelo vermelho do pôr do sol no oeste Mary observava surpreso aquela terra estranha sobre a qual ouvira muitas histórias durante a longa viagem era um mundo sem céu no qual seu olho através de espaços escuros de ar sombrio via apenas em costas sempre subindo grandes muralhas de pedra atrás de grandes muralhas e precipícios sinistros envoltos pela névoa ficou por um momento numa espécie de devaneio ouvindo o ruído da água o sussurro das árvores escuras os estalidos das rochas e o vasto silêncio de espera que pairava acima de qualquer som ele amava as montanhas ou amara pensar nelas se erguendo à margem das histórias trazidas de longe mas agora sentia-se acabrunhado pelo peso insuportável da terra média desejava isolar-se da imensidão numa sala tranquila ao lado de uma fogueira estava muito cansado pois embora tivessem cavalgado devagar haviam feito pouquíssimas pausas na viagem hora após hora por quase três dias fatigantes ele estivera sacolejando sobre passagens através de longos vales e cruzando muitos rios algumas vezes nos pontos onde o caminho era mais largo cavalgar ao lado do rei sem notar que muitos dos cavaleiros sorriam ao ver os dois juntos o hobbit montando o pequeno pônei cinzento e peludo e o senhor de roan em seu grande cavalo branco nessas ocasiões conversara com Telden contando-lhe sobre sua terra natal e sobre os afazeres do povo do condado ou ouvindo por sua vez histórias sobre a terra dos cavaleiros e seus poderosos homens de antigamente mas na maior parte do tempo especialmente nesse último dia mary tinha cavalgado sozinho logo atrás do rei sem dizer nada e tentando entender a fala lenta e sonora de roan usada pelos homens que vinham atrás dele era uma língua da qual mary tinha a impressão de conhecer muitas palavras embora fossem pronunciadas com mais sonoridade e força do que no condado e apesar disso ele não conseguia juntar essas palavras algumas vezes algum cavaleiro levantava sua voz cristalina numa canção animadora e mary sentia seu coração bater mais forte embora sem saber sobre o que falava a canção mesmo assim sentia-se solitário mais ainda quando chegava o fim do dia perguntava-se onde em todo aquele mundo estranho fora parar Pippin e o que aconteceria com Aragorn Legolas e Gimli depois de repente sentindo um frio em seu coração pensou em Frodo e Sam estou me esquecendo deles disse para si mesmo num tom reprobatório e apesar disso eles são mais importantes que todos nós e eu vim para ajudá-los mas agora devem estar a centenas de milhas daqui se ainda estiverem vivos teve um calafrio o vale Aragorn finalmente disse Elmer nossa viagem está quase no fim eles pararam as trilhas que desciam da garganta estreita eram íngremes era possível apenas entrever como que olhando de uma janela alta o grande vale no crepúsculo lá embaixo uma única luz fraca aparecia piscando ao lado do rio esta viagem talvez tenha acabado disse Thelden mas ainda tenho muito o que viajar ontem à noite a luz estava cheia e amanhã cedo devo cavalgar até Edoras para a concentração da terra dos cavaleiros mas se o senhor aceitasse meu conselho disse Elmer numa voz baixa depois o senhor voltaria para cá e aqui ficaria até que a guerra estivesse terminada com vitória ou derrota Thelden sorriu não meu filho pois dessa forma irei chamá-lo não diga as palavras suaves de língua de cobra a meus ouvidos de velho esticou o corpo e olhou para trás vendo a longa fileira de seus homens sumindo dentro do crepúsculo parece que longos anos se passaram no espaço de dias desde que cavalguei para o oeste mas jamais me apoiarei num cajado de novo se perdermos a guerra de que adiantará eu me esconder nas colinas e se vencermos que motivo haverá para a tristeza mesmo que eu pereça usando minhas últimas forças mas vamos deixar isso de lado agora esta noite vou descansar na fortaleza do vale Harg ao menos uma noite de paz nos resta vamos continuar a cavalgada no crepúsculo que se adensava eles desceram para o vale ali o riacho de neve corria próximo às paredes ocidentais e logo a trilha os conduziu a um val onde as águas rasas murmuravam alto sobre as pedras o val estava guardado com a aproximação do rei muitos homens saltaram da sombra das rochas e quando o viram gritaram com vozes alegres o rei Teoden o rei Teoden o rei da terra dos cavaleiros retorna então um deles fez soar um longo toque numa corneta que ecoou no vale outras cornetas responderam e luzes brilharam do outro lado do rio de repente elevou-se um grande coro de trombetas lá de cima emitido de algum lugar côncavo ao que parecia e que reunia as notas numa só voz e a enviava retumbando e batendo nas muralhas de pedra assim o rei da terra dos cavaleiros retornou vitorioso do oeste para o templo da colina sob os pés das montanhas brancas ali encontrou já reunida a força que restava de seu povo pois logo que ficaram sabendo da chegada os capitães cavalgaram ao seu encontro no val trazendo mensagens de Gandalf Dunheri chefe do povo do vale Harg vinha à frente três dias atrás ao amanhecer senhor disse ele Scadufax chegou a Edoras na velocidade do vento vindo do oeste Gandalf trouxe notícias de sua vitória para alegrar nossos corações mas também trouxe mensagens suas para que apressássemos a reunião dos cavaleiros e então veio a sombra alada a sombra a sombra alada disse Therndon nós também a vimos mas foi na calada da noite anterior à partida de Gandalf pode ser senhor disse Dunheri apesar disso a mesma ou outra semelhante a ela uma escuridão que voa na forma de um pássaro monstruoso sobrevoou Edoras naquela manhã e todos os homens ficaram tomados de medo pois ela deu um voo rasante sobre Meduseld e quando baixou quase tocando o cume ouvimos um grito que paralisou nossos corações foi então que Gandalf nos aconselhou a não nos reunirmos nos campos mas a encontrá-lo aqui no vale sob as montanhas e ele ordenou que só acendêssemos luzes ou fogueiras em caso de extrema necessidade e assim foi feito Gandalf falou com grande autoridade confiamos que esse seja o seu desejo não se viu nenhuma dessas coisas malignas no vale Harg isso é bom disse Thelda agora vou cavalgar para a fortaleza e lá antes de descansar encontrarei os marechais e capitães quero vê-los o mais cedo possível agora a estrada conduzia para o leste direto através do vale que naquele ponto não tinha muito mais que oitocentos metros de largura planícies e campinas de capim grosso agora cinzento ao cair da noite jaziam por toda a volta mas à frente do lado oposto do vale Mary viu uma parede franzida uma última saliência das grandes raízes do pico rijo vendida pelo rio em eras passadas em todos os espaços planos havia um grande agrupamento de homens alguns apinhados na borda da estrada saudando o rei e os cavaleiros que vinham do oeste com gritos alegres mas estendendo-se na distância atrás deles viam-se fileiras ordenadas de tendas e barracas e colunas de cavalos amarrados em estacas e um grande estoque de armas e pilhas de lanças eretas como matas de árvores recém plantadas agora toda a grande assembleia estava mergulhando na escuridão e mesmo assim embora o vento da noite soprasse gelado das alturas nenhuma lamparina reluzia nenhuma fogueira fora acesa sentinelas com vestes pesadas caminhavam de um lado para o outro Mary ficou imaginando quantos cavaleiros havia não conseguia calcular o número na escuridão que se adensava mas parecia-lhe um grande exército com milhares de homens enquanto ele esquadrinhava todos os pontos o grupo do rei atingiu o penhasco que a somava na encosta leste do vale ali de repente a trilha começou a subir e Mary ergueu os olhos assombrado estava numa estrada como nunca vira antes um grande trabalho de mãos humanas feito em épocas além do alcance das canções subia fazendo curvas zigzagueando como uma cobra abrindo seu caminho através da encosta íngreme de pedra inclinada como uma escada curvava-se para lá e para cá a medida que ia subindo para cima os cavalos conseguiam andar e as carroças podiam ser lentamente puxadas mas nenhum inimigo poderia avançar por aquele caminho se este fosse defendido lá de cima a não ser que esse inimigo chegasse pelos ares a cada curva da estrada postavam-se grandes rochas que haviam sido esculpidas à semelhança de homens enormes e desajeitados agachados de pernas cruzadas com os braços fortes cruzados sobre barrigas robustas alguns com o passar dos anos tinham perdido todos os traços exceto os buracos escuros dos olhos que ainda fitavam tristes os passantes os cavaleiros mal olhavam para eles chamavam-nos de homens púquial pouca atenção lhes davam naquelas imagens não restava qualquer poder ou terror mas Mary os fixava surpreso e com um sentimento quase de dó à medida que eles iam assomando melancolicamente no crepúsculo depois de um tempo olhou para trás e percebeu que já tinha subido várias dezenas de metros acima do vale mas ainda conseguia divisar lá embaixo uma linha sinuosa de cavaleiros atravessando o val e avançando em fila ao longo da estrada em direção ao acampamento preparado para eles apenas o rei e sua guarda subiriam até a fortaleza finalmente a companhia do rei atingiu uma borda íngreme e a estrada ascendente avançou por um corte feito nas muralhas de pedra e assim subiu uma pequena encosta e atingiu uma plataforma larga os homens a chamavam de Firenfeld um campo de grama e charneca na montanha bem acima do leito profundo do riacho de neve que passava pelo colo das grandes montanhas lá atrás o pico rijo ao sul ao norte o maciço de serra-ferro com seus dentes de serrote entre os quais à frente dos cavaleiros postava-se a muralha negra do Imorberg a montanha assombrada saindo de encostas íngremes cobertas de pinheiros sombrios dividindo a plataforma ao meio havia uma linha dupla de pedras fincadas e disformes que iam desaparecendo no crepúsculo sumindo entre as árvores aqueles que ousavam passar por aquela estrada logo atingiam o negro Jim Holt sob do Imorberg e a ameaça do pilar de pedra com a boca escura e escancarada da porta proibida assim era o escuro templo da colina trabalho de homens havia muito esquecidos ninguém se lembrava dos seus nomes e nenhuma canção ou lenda os celebrava com que propósito haviam construído esse lugar para ser uma cidade ou um templo secreto ou um túmulo de reis ninguém sabia dizer ali tinham trabalhado durante os anos escuros antes que qualquer navio chegasse às praias do oeste ou gondor dos dunedain fosse construída agora tinham desaparecido e restavam apenas os velhos homens púquio ainda sentados nas curvas da estrada mary olhou para as fileiras de pedras em desfile estavam desgastadas e escuras algumas inclinadas algumas caídas outras rachadas ou quebradas pareciam fileiras de velhos dentes famintos ficou pensando o que poderiam ser e esperava que o rei não fosse segui-las em direção à escuridão mais além então percebeu que havia tendas e barracas aglomerando-se dos dois lados do caminho de pedra mas que não estavam armadas perto das árvores parecendo antes agruparem-se longe delas na direção da borda do penhasco a maioria estava à direita onde o Fierenfeld era mais amplo à esquerda havia um acampamento menor no meio do qual se erguia um alto pavilhão deste lado vinha agora um cavaleiro para encontrá-los e eles deixaram a estrada assim que se aproximaram Mary percebeu que o cavaleiro era uma mulher com longos cabelos trançados que reluziam no crepúsculo mas ela usava um elmo e estava vestida até a cintura como um guerreiro trazendo uma espada no cinto salve senhor da terra dos cavaleiros exclamou ela meu coração se alegra com seu retorno é você Elwin disse Thelden está tudo bem com você está tudo bem respondeu ela mas Mary teve a impressão de que sua voz atraía e poderia pensar que Elwin estivera chorando se isso fosse possível em uma pessoa com o rosto tão austero está tudo bem foi uma estrada cansativa para o povo afastado repentinamente de suas casas houve palavras duras pois faz tempo que a guerra nos expulsou dos campos verdes mas não houve más ações tudo agora está em ordem o senhor vê e seu alojamento já está preparado pois recebi notícias completas sobre vocês e a hora de sua chegada então Aragorn veio disse Elmer ele ainda está aqui não ele se foi disse Elwin virando-se e olhando para as montanhas escuras contra o leste e o sul para onde foi perguntou Elmer eu não sei respondeu ela chegou a noite e partiu ontem de manhã antes que o sol tivesse subido acima dos topos das montanhas ele partiu você está triste filha disse Telden o que aconteceu diga-me ele falou daquela estrada o rei apontou a distância ao longo das linhas de pedra que se escureciam na direção do Imorberg falou das sendas dos mortos sim senhor disse Elwin e penetrou nas sombras das quais nunca ninguém retornou não pude dissuadi-lo ele partiu então nossos caminhos estão separados disse Elmer ele se perdeu devemos cavalgar sem ele e nossa esperança diminui devagar passaram através da charneca baixa e da grama das montanhas sem falar mais nada até chegarem ao pavilhão do rei ali Mary viu que tudo estava preparado e que ele mesmo não fora esquecido uma pequena tenda fora armada para ele ao lado do alojamento do rei ali sentou-se sozinho enquanto os homens andavam de um lado para o outro entrando para ver o rei e se aconselhar com ele a noite se aproximou e os topos das colinas parcialmente visíveis ao oeste ficaram coroados de estrelas mas o leste estava escuro e vazio as pedras enfileiradas foram lentamente desaparecendo de vista mas ainda além delas mais negra que a escuridão espreitava a vasta sombra agachada da Duimorberg a senda dos mortos murmurou Mary para si mesmo as sendas dos mortos o que significa tudo isso todos me abandonaram agora cada um em direção a um destino Gandalf e Pippin para a guerra no leste Sam e Frodo para Mordor passo largo Légolas e Gimli para as sendas dos mortos mas minha vez chegará em breve suponho eu gostaria de saber sobre o que estão conversando e o que o rei pretende fazer pois agora devo ir aonde ele for em meio a esses pensamentos melancólicos Mary de repente se lembrou de que estava com muita fome e levantou-se para ver se alguém naquele estranho acampamento sentia a mesma coisa mas nesse exato momento uma trombeta soou e um homem veio chamando-o ao escudeiro do rei para que servisse à mesa do rei na parte interna do pavilhão havia um espaço exíguo isolado por telas bordadas e coberto de peles ali a uma pequena mesa estava sentado Théoden com Elmer Elwin e Dunheri senhor do vale Harg Mary ficou de pé ao lado do banco do rei e o serviu até que o velho saindo de pensamentos profundos virou-se para ele e sorriu venha mestre Meriadoc disse ele você não ficará de pé vai sentar-se ao meu lado enquanto eu permanecer em minhas próprias terras e alegrará meu coração com histórias abriu-se espaço para o hobbit à esquerda do rei mas ninguém pediu qualquer história na realidade houve pouca conversa e eles comeram e beberam em silêncio a maior parte do tempo até que finalmente criando coragem Mary fez a pergunta que o atormentava já duas vezes senhor ouvi sobre as sendas dos mortos disse ele o que são elas para onde foi passo largo quero dizer o senhor Aragorn aonde ele foi o rei suspirou mas ninguém respondeu finalmente Elmer falou nós não sabemos e nossos corações estão pesados disse ele mas quanto as sendas dos mortos você mesmo caminhou nos primeiros passos dela não não estou pronunciando palavras de mau agouro a estrada que subimos é o acesso a porta que fica mais além do Jim Holt mas o que fica atrás dela homem nenhum sabe disse Telden apesar disso antigas lendas agora raramente contadas tem algo a reportar se essas histórias antigas que passaram de pai para filho na casa de El falam a verdade então a porta sob a do Imorberg conduz a um caminho secreto que passa por baixo da montanha e se dirige para algum fim esquecido mas ninguém jamais se aventurou a entrar para vasculhar seus segredos desde que Baldor filho de Brego passou pela porta e nunca mais foi visto entre os homens ele fez um juramento temerário ao esvaziar o chifre naquele banquete que Brego fez para consagrar o recém construído palácio de Meduseld e ele jamais chegou ao trono do qual era herdeiro as pessoas dizem que os homens mortos dos anos escuros guardam o caminho e não permitem que nenhum homem vivo penetre seus salões ocultos mas algumas vezes eles próprios podem ser vistos saindo da porta como sombras e descendo a pedregosa estrada então o povo do Vale Harg tranca bem as portas e cobre as janelas sentindo medo mas os mortos raramente saem e só em horas de grande inquietação ou quando a morte se aproxima apesar disso comenta-se no Vale Harg disse Elwin numa voz baixa que em noite sem luar há pouco tempo um grande exército numa formação estranha passou de onde vinha ninguém pôde saber mas subiu a estrada de pedra e desapareceu dentro da colina como se estivesse rumando para um encontro marcado então por que Aragorn foi por esse caminho perguntou Mary vocês não conhecem nenhum motivo que pudesse explicar isso a não ser que como seu amigo ele lhe tenha dito palavras que não ouvimos disse Elmer ninguém agora na terra dos vivos pode dizer quais são os seus propósitos ele parecia muito mudado em comparação a quando o vi na casa do rei disse Elwin mais austero mais velho pareceu-me alguém às portas da morte como alguém que é chamado pelos mortos talvez ele tenha sido chamado disse Telden e meu coração me diz que não o verei de novo apesar disso ele é um homem nobre com um destino importante e console-se com isso filha uma vez que você parece precisar de consolo em sua tristeza por esse hóspede comenta-se que quando os Eorlingas vieram do norte e finalmente passaram subindo ao longo do riacho de neve procurando lugares seguros para se refugiarem em tempos de necessidade Brego e seu filho Baldor subiram a escada da fortaleza e assim chegaram diante da porta no limiar estava sentado um velho de uma idade incalculável em anos fora alto e nobre mas agora estava desgastado como uma pedra velha na realidade tomaram-no por uma pedra pois não se moveu nem disse palavra alguma até que eles tentaram passar por ele e entrar e então uma voz saiu do corpo dele como se viesse do chão e para o assombro dos dois falou na língua do oeste o caminho está fechado então eles pararam e olharam para ele percebendo que ainda estava vivo mas ele não retribuiu o olhar o caminho está fechado disse a voz outra vez foi feito por aqueles que estão mortos e os mortos o guardam até que chegue o tempo o caminho está fechado e quando será o tempo disse Baldor mas nunca conseguiu qualquer resposta pois o velho morreu naquela hora e caiu com o rosto no chão e nunca mais meu povo teve notícias dos antigos moradores das montanhas apesar disso talvez o tempo previsto tenha chegado e Aragorn possa passar mas como poderá um homem descobrir se o tempo chegou ou não a não ser desafiando a porta disse Elmer e por aquele caminho eu não iria nem mesmo se todos os exércitos de Mordor estivessem diante de mim e eu estivesse sozinho e sem outro refúgio é pena que uma disposição para a morte deva recair sobre um homem de coração tão grande nesta hora de necessidade já não há coisas malignas suficientes à solta sem que se precise procurar embaixo da terra a guerra se aproxima fez uma pausa pois naquele momento ouviu-se um ruído do lado de fora uma voz de homem chamando o nome de Telden e a sentinela exigindo a senha de repente o capitão da guarda abriu a cortina está aqui um homem senhor disse ele um mensageiro de Gondor deseja vê-lo imediatamente faça-o entrar disse Telden um homem alto entrou e Merry sufocou um grito por um momento teve a impressão de que Boromir estava vivo outra vez e retornara então viu que não era verdade o homem era um forasteiro embora parecido com Boromir como se fosse um parente dele alto e de olhos cinzentos de porte altivo estava vestido como um cavaleiro com uma capa verde escuro sobre uma cota de malha fina na frente de seu elmo estava gravada uma pequena estrela de prata na mão trazia uma única flecha adornada com plumas negras e com farpas de aço mas a ponta era pintada de vermelho ajoelhou-se e apresentou a flechada a Telden salve senhor dos roi-rin amigo de Gondor disse ele sou Irgon mensageiro de Denethor e trago-lhe este símbolo de guerra Gondor está numa grande necessidade várias vezes os roi-rin nos ajudaram mas agora o senhor Denethor solicita toda a sua força e toda a sua velocidade para que Gondor não venha a cair a flecha vermelha disse Telden segurando-a como alguém que recebe uma convocação a muito esperada mas terrível quando chega sua mão tremeu a flecha vermelha não foi vista na terra dos cavaleiros durante toda a minha vida as coisas realmente chegaram a este ponto e o que o senhor Denethor calcula que seja toda a minha força e toda a minha velocidade isso é o senhor quem sabe melhor disse Irgon mas em breve pode acontecer que Minas Tirith seja cercada e a não ser que o senhor tenha a força para quebrar um cerco de muitos exércitos o senhor Denethor me ordena dizer-lhe que ele julga que as fortes armas dos roi-rin ficariam melhor no interior das muralhas do que do lado de fora mas ele sabe que somos um povo que luta de preferência montado em cavalos e em espaços abertos e também sabe que somos um povo disperso e precisamos de tempo para reunirmos nossos cavaleiros não é verdade Irgon que o senhor de Minas Tirith sabe mais do que coloca em sua mensagem pois já estamos em guerra como você deve ter ouvido e você não nos encontra totalmente despreparados Gandalf e o cinzento esteve entre nós e neste exato momento estamos concentrando nossas tropas para a batalha no leste o que o senhor Denethor possa saber ou supor sobre todas essas coisas não posso dizer respondeu Irgon mas realmente nosso caso é desesperador mas meu senhor não lhe envia nenhum comando ele lhe implora apenas para que se recorde da velha amizade e dos juramentos feitos há muito tempo e que para o seu próprio bem faça o que puder ficamos sabendo que muitos reis cavalgaram do leste a serviço de Mordor do norte até o campo de Dagorlad há conflitos e rumores de guerra no sul os aradrim estão se movendo e o medo paira sobre todas as nossas regiões costeiras de modo que receberemos pouca ajuda de lá apresse-se pois é diante das muralhas de Minas Tirith que o destino de nossa época será decidido e se a maré não for estancada ali então inundará todos os belos campos de Roan e nem mesmo aqui neste forte entre as colinas haverá refúgio notícias negras disse Telden e apesar disso não de todo inesperadas mas diga a Denethor que mesmo se Roan não se sentisse ameaçada ainda assim iríamos em seu auxílio mas sofremos muitas perdas em nossas batalhas contra o traidor Saruman e precisamos ainda pensar em nossa fronteira ao norte e a leste como esclarece a própria mensagem que ele envia um poder tão grande como o que o senhor do escuro parece agora controlar poderia muito bem nos cercar em batalha dentro da cidade e mesmo assim atacar com grande força do outro lado do rio lá adiante além do portão dos reis uma semana disse Irgon se deve ser assim que seja mas é provável que só encontrem muralhas arruinadas daqui a sete dias a não ser que outro auxílio inesperado chegue ainda assim vocês poderão pelo menos perturbar os orques e os homens morenos em seu banquete na torre branca pelo menos faremos isso disse Telden mas eu próprio acabei de chegar de uma batalha e de uma longa viagem e agora vou descansar permaneça aqui esta noite então poderá assistir a concentração das tropas de Rohan e partir mais feliz pelo espetáculo que viu e mais depressa pelo descanso pela manhã os conselhos são melhores e a noite altera muitos pensamentos com isso o rei ficou de pé e todos se levantaram agora todos devem ir descansar disse ele e durmam bem e de você mestre Meriadoc não necessito mais esta noite mas fique pronto para minha convocação assim que o sol nascer eu estarei a postos disse Mary mesmo que ordene que eu cavalgue com o senhor pelas sendas dos mortos não pronuncie palavras de mau agoro disse o rei pois é provável que haja mais de uma estrada digna de tal nome mas eu não disse que ordenaria que você cavalgasse comigo em qualquer estrada boa noite eu não vou ficar para trás para ser apanhado na volta disse Mary não vou ficar para trás não vou e repetindo isso inúmeras vezes para si mesmo finalmente adormeceu em sua tenda foi acordado por um homem que o sacudia acorde acorde mestre ou bitla exclamou ele e finalmente Mary despertou de seus sonhos profundos e sentou-se num sobressalto achou que ainda estava muito escuro qual é o problema perguntou ele o rei o chama mas o sol ainda não nasceu disse Mary não e não nascerá hoje mestre ou bitla e nunca mais poderíamos presumir sob esta nuvem mas o tempo não para embora o sol esteja perdido depressa jogando sobre o corpo algumas roupas Mary olhou lá fora o mundo estava sombrio o próprio ar parecia escuro e todas as coisas ao redor estavam negras cinzentas e sem sombras havia uma grande imobilidade não se viu o vulto de uma nuvem sequer a não ser que estivesse muito distante na direção do oeste onde os mais longínquos dedos da grande escuridão ainda avançavam rastejando e uma pequena luz escoava através deles acima pairava um teto pesado sombrio e disforme e a luz mais parecia estar se extinguindo do que aumentando Mary viu muitas pessoas de pé olhando para o alto e murmurando seus rostos estavam sombrios e tristes alguns amedrontados com o coração pesado o hobbit se dirigiu até onde se encontrava o rei Irgon o cavaleiro de Gondor estava lá diante dele e ao lado agora estava um outro homem parecido com ele e com roupas semelhantes mas mais baixo e truncudo quando Mary entrou ele estava falando com o rei vem de Mordor senhor disse ele começou ontem ao pôr do sol das colinas do folde oriental de seu reino eu a vi se erguendo e se alastrando no céu e toda noite durante a minha cavalgada ela me seguiu devorando as estrelas agora a grande nuvem paira sobre toda a região daqui até as montanhas da sombra e está ficando mais densa a guerra já começou por um tempo o rei ficou sentado e em silêncio finalmente falou então por fim chegamos a ela disse ele a grande batalha de nossa era na qual muitas coisas deverão morrer mas pelo menos não há mais necessidade de nos escondermos vamos cavalgar pelo caminho direto e na estrada aberta com toda a nossa velocidade a concentração das tropas deve começar imediatamente sem esperar por ninguém que esteja atrasado vocês tem bons estoques em Minas Tirith pois se devemos cavalgar com a maior rapidez possível então devemos estar leves levando apenas comida e bebida que nos sustentem até a batalha temos um enorme estoque preparado há muito tempo respondeu Irgon partam agora com a maior leveza e velocidade possível então chame os arautos Helmer disse Telden que os cavaleiros sejam reunidos Helmer saiu e de repente as trombetas soaram na fortaleza e muitas outras lá de baixo responderam mas suas vozes não mais soavam cristalinas e corajosas como Mary as ouvira na noite anterior pareciam abafadas e roucas zurrando funestas o rei virou-se para Mary estou indo para a guerra mestre Meriadoc disse ele em breve deverei tomar a estrada dispenso de meu serviço mas não de minha amizade você permanecerá aqui e se quiser poderá servir a senhora Elwyn que governará o povo em meu lugar mas mas senhor gaguejou Mary eu lhe ofereci minha espada eu não quero me separar de sua pessoa desta forma rei Thelden e como todos os meus amigos foram para a batalha eu me sentiria envergonhado se ficasse para trás mas nós montamos cavalos altos e velozes disse Thelden e embora você possa ter grande coragem não pode cavalgar esses animais então amarre-me ao lombo de um ou deixe-me andar pendurado num estribo ou qualquer outra coisa disse Mary há uma longa estrada a percorrer mas eu irei correndo e se não puder cavalgar mesmo que tenha de gastar meus pés e chegar com semanas de atraso Thelden sorriu seria melhor que eu o levasse comigo na garupa de Snowman disse ele mas pelo menos você cavalgará comigo até Edoras para ver Meduseld pois devo fazer esse caminho até lá Estiba pode levá-lo a grande corrida não começará até atingirmos as planícies então Elwin se levantou venha agora Meriadoc disse ela vou lhe mostrar as armas que preparei para você os dois saíram juntos apenas esse pedido Aragorn me fez disse Elwin enquanto eles passavam por entre as tendas que você fosse armado para a batalha eu garanti que seria assim que faria o possível pois meu coração me diz que você vai precisar dessas armas antes do fim então ela levou Mary a uma barraca em meio aos alojamentos da guarda do rei e lá um armeiro lhe trouxe um pequeno elmo um escudo redondo e outras armas não temos malhas que lhe sirvam disse Elwin nem tempo para forjar uma cota desse tipo mas aqui também há um gibão de couro resistente um cinto e uma faca a espada você já tem Mary fez uma reverência e a senhora lhe mostrou o escudo que era parecido com aquele que dera a Gimli e ostentava a insígnia do cavalo branco pegue todas essas coisas disse ela e conduza-as a um bom desenlace adeus agora mestre Meriadoc mas talvez nos encontremos outra vez você e eu foi assim que em meio a uma escuridão que se adensava o rei da terra dos cavaleiros se aprontou para conduzir todos os seus homens na estrada para o leste os corações estavam pesados e muitos estremeciam diante da sombra mas era um povo resoluto leal ao seu senhor e ouvia-se pouco choro ou murmúrio mesmo no acampamento da fortaleza onde se abrigavam os exilados de Edoras mulheres crianças e velhos o destino pairava sobre eles que o enfrentavam em silêncio duas rápidas horas se passaram e agora o rei montava seu cavalo branco refugindo na meia luz parecia orgulhoso e altivo embora o cabelo que esvoaçava embaixo de seu alto elmo parecesse neve muitos se surpreenderam com ele e alegraram-se ao vê-lo ereto e destemido lá nas amplas planícies ao lado do rio ruidoso estavam agrupadas muitas companhias que perfaziam quase cinco mil e quinhentos cavaleiros completamente armados e muitas centenas de outros homens com cavalos avulsos levemente carregados uma única trombeta soou o rei levantou a mão e então em silêncio o exército da terra dos cavaleiros começou a se mover na frente iam doze dos homens da casa do rei cavaleiros de renome depois ia o rei com elmer à sua direita dissera adeus a elwin em cima no forte e a lembrança lhe trazia tristeza mas agora voltava sua mente para a estrada que se estendia à frente atrás dele mary montado em estiba com os mensageiros de gondor e mais atrás outros doze homens da casa do rei passaram pelas longas fileiras de homens que esperavam com rostos austérios e imóveis mas quando chegaram quase ao fim da fileira um deles ergueu os olhos lançando um olhar agudo para o hobbit um jovem pensou mary ao retribuir o olhar menor em tamanho e corpulência que muitos mary capturou o brilho de olhos cristalinos e cinzentos e então estremeceu pois de repente lhe ocorreu o pensamento de que aquele era o rosto de uma pessoa sem esperança que partia ao encontro da morte continuaram descendo pela estrada cinzenta ao lado do riacho de neve correndo sobre suas pedras através das aldeias de sob templo e de sobre riacho onde muitos rostos tristes de mulheres olhavam através de portas escuras assim assim sem cornetas ou arpas ou música de vozes humanas começou a grande cavalgada para o leste da qual as canções de roan se ocuparam por muitas vidas de homem posteriormente do templo da colina na manhã calada com um nobre capitão saiu o filho de tengel para édoras ele veio para os velhos salões dos guardas de roan envoltos em neblina das madeiras douradas imersas em dor a deus ele deu ao seu povo em liberdade ao lar ao alto assento e aos sagrados recintos onde tanto celebrara até a luz se apagar em frente foi o rei o medo atrás ficando adiante o destino sua lealdade ele manteve juras que fizera todas as cumpriram em frente foi telden cinco noites cinco dias avante para o leste foram os erlingas pelo fold e por fim mark e por virien hort seis milhares de lanças para são landing mundburg magnífica aos pés do mindoluin dos reis do mar cidade no reino do sul infestado de inimigos sitiado pelo fogo o destino os dirigia as trevas dominaram cavalo e cavaleiro cascos na distância sumiram no silêncio assim rezam as canções foi realmente numa escuridão cada vez mais profunda que o rei chegou a Edoras embora não passasse do meio dia ali fizeram apenas uma pausa curta e fortaleceram seu exército com algumas dezenas de cavaleiros que haviam chegado atrasados para o encontro de armas agora tendo comido ele se aprontava para partir novamente e desejou ao seu escudeiro uma estada feliz mas Merry implorou pela última vez que não se separasse dele esta não é uma viagem para animais como Estiba como eu já lhe falei disse Telden e numa batalha como a que pensamos travar nos campos de Gondor o que você faria mestre Meriadoc embora você seja um espadachim e maior na coragem do que na estatura quanto a isso quem pode saber respondeu Merry mas por que meu senhor fui aceito como espadachim se não para ficar ao seu lado e eu não permitiria que de mim as canções dissessem que sempre fiquei para trás recebi-o para protegê-lo respondeu Telden e também para que cumprisse minhas ordens nenhum de meus cavaleiros pode levá-lo como fardo se a batalha estivesse diante de meus portões talvez seus feitos fossem recordados pelos menestrais mas são cento e duas léguas daqui até Mundburg onde Denethor é senhor eu não direi mais nada Merry fez uma reverência e se afastou infeliz olhando as fileiras de cavaleiros as companhias já estavam se aprontando para partir os homens apertando cílias tratando das celas acariciando seus cavalos alguns olhavam aflitos para o céu ameaçador sem ser notado um cavaleiro se aproximou e falou baixinho ao ouvido do hobbit quando a vontade não falta caminho se abre assim dizemos nós sussurrou ele e foi isso que aconteceu comigo Merry ergueu os olhos e viu que era o jovem cavaleiro que notara durante a manhã você deseja ir aonde o senhor da terra dos cavaleiros for vejo isso em seus olhos eu desejo disse Merry então irá comigo disse o cavaleiro vou levá-lo sentado na minha frente sob minha capa até que estejamos bem longe e esta escuridão esteja ainda mais escura essa boa vontade não lhe deveria ter sido negada não diga mais nada para ninguém mas venha fico imensamente grato disse Merry obrigado senhor embora eu ainda não saiba seu nome não sabe disse o cavaleiro baixinho então chame-me de Derhelm foi assim que quando o rei partiu na frente de Derhelm foi montado Meriadoc o hobbit e o grande corcel cinzento Wind Fola fez pouco do fardo pois Derhelm era menos pesado que muitos homens embora esbelto e de corpo bem feito avançaram para dentro da sombra nos maciços de salgueiros onde o riacho de neve corria para desembocar no entágua doze léguas a leste de Edoras eles acamparam naquela noite e depois continuaram de novo através do Fold e através de Finnmark onde à direita grandes florestas de carvalhos subiam nas encostas das colinas sob as sombras do escuro Halifirien ao lado das fronteiras de Gondor mas à esquerda a névoa pairava nos pântanos alimentados pelas desembocaduras do entágua enquanto cavalgavam chegaram-lhes aos ouvidos os boatos da guerra no norte homens sozinhos cavalgando alucinados trouxeram notícias sobre os inimigos atacando as fronteiras orientais sobre exércitos de orques marchando no descampado de Rohan avante avante gritou Elmer é tarde demais agora para desviarmos os charcos do entágua deverão guardar nosso flanco precisamos agora de velocidade avante e assim o rei Théoden partiu de seu próprio reino e milha após milha a longa estrada avançava sinuosa e as colinas dos faróis passaram marchando Calenhad Min Rimon Erelas Nardol mas suas fogueiras estavam apagadas toda a terra estava cinzenta e quieta e cada vez mais a escuridão se adensava diante deles e a esperança minguava em seus corações A Terceira Era Estes foram os últimos anos dos Eldar viveram em paz por um longo tempo controlando os Três Anéis enquanto Sauron dormia e o Um Anel estava perdido mas não tentaram nada de novo vivendo de recordações do passado os anões se esconderam em lugares profundos guardando seus tesouros mas quando o mal começou a se manifestar de novo e os dragões reapareceram seus antigos tesouros foram saqueados um a um e eles se transformaram num povo errante por muito tempo Moria permaneceu um lugar seguro mas a população diminuía até que muitos de seus vastos salões se tornaram escuros e vazios a sabedoria e a longevidade dos Númenorianos também foram minguando à medida que eles se miscigenaram com homens inferiores quando cerca de mil anos haviam passado e a primeira sombra cobriu a grande floresta verde os Istari ou magos apareceram na terra média posteriormente comentou-se que eles tinham vindo do extremo oeste e eram mensageiros enviados para fazer frente ao poder de Sauron e para unir todos aqueles que tinham vontade de resistir a ele mas os magos estavam proibidos de enfrentar o poder dele com o seu poder ou de procurar dominar os elfos ou os homens usando de força ou medo portanto vieram na forma de homens embora nunca fossem jovens e envelhecessem vagarosamente e detinham muitos poderes na mente e nas mãos revelavam seus verdadeiros nomes a poucos mas usavam os nomes que lhes eram dados os dois maiores dessa ordem da qual se diz que era composta de cinco eram chamados pelos Eldar de Curunir o homem habilidoso e Mitrandir o peregrino cinzento mas os homens do norte chamavam-nos respectivamente de Saruman e Gandalf Curunir viajava frequentemente para o leste mas por fim passou a morar em Aizengar Mitrandir tinha uma amizade mais estreita com o Zeudar e vagava principalmente no oeste nunca fixando uma residência permanente ao longo de toda a terceira era a guarda dos três anéis só era conhecida daqueles que os possuíam mas finalmente se ficou sabendo que no início eles estiveram sob a posse dos três maiores entre os Eldar Gil, Galad, Galadriel e Sirdan Gil Galad antes de morrer entregou seu anel a Elrond Sirdan mais tarde entregou o seu a Mitrandir Sirdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média e assim recebeu Mitrandir nos portos cinzentos sabendo de onde ele viere e para onde retornaria tome este anel mestre disse ele pois seus trabalhos serão árduos mas ele irá ajudá-lo na cansativa missão que você tomou para si pois este é o anel de fogo e com ele você poderá reacender corações num mundo que se esfria mas quanto a mim meu coração está com o mar e vou morar nas praias cinzentas até que zarpe o último navio vou aguardar você ano 1 fundação dos portos cinzentos e de Lindon 2 Isildur planta uma muda da árvore branca em Minas Anor entrega o reino do sul para Meneudil desastre dos campos de lis Isildur e seus três filhos mais velhos são mortos 3 Otar traz os fragmentos de Narcil a Inladris 10 Valandil torna-se rei de Arnor 109 Elrond casa-se com Celebrian filha de Celeborn 130 nascem Eladã e Euróir filhos de Elrond 241 nasce Arwen um Domiel 420 o rei Ostoer reconstrói Minas Anor 490 primeira invasão dos orientais 500 Romendasil I derrota os orientais 541 Romendasil é morto em batalha 830 Falastur começa a linhagem dos reis navegantes de Gondor 861 morte de Earendur e divisão de Arnor 933 o rei Earnil I conquista Umbar que se transforma numa fortaleza de Gondor 936 Earnil se perde no mar 1015 o rei Sirian-Dil é morto no cerco de Umbar 1050 e Armendasil conquista Arad Gondor alcança o apogeu de seu poder por volta dessa época uma sombra cai sobre a floresta verde e os homens começam a chamá-la de floresta das trevas os perianate os perianate são mencionados pela primeira vez nos registros com a chegada dos pés peludos a Eriador C-1100 os sábios os Istari e os principais Eldar descobrem que um poder maligno construiu uma fortaleza em Dol Guldor há desconfiança de que se trata de um dos Nazgul 1149 começa o reinado de Atanatar Alcarim C-1150 os Cascalvas chegam a Eriador os grados chegam pelo passo do chifre vermelho e mudam-se para o ângulo ou para a terra parda C-1300 seres malignos começam a se multiplicar outra vez os orques proliferam nas montanhas sombrias e atacam os anões os Nazgul reaparecem o chefe deles vem ao norte para Angmar os Perianat migram para o oeste muitos se fixam em Bri 1356 o rei Argelebe I é morto em batalha contra Hudaur por volta dessa época os grados deixam o ângulo e alguns deles retornam para as terras ermas 1409 o rei dos bruxos de Angmar invade Arnor o rei Arveleg I é morto Fornost e Tirn Gortad são defendidos a torre de Amonso é destruída 1432 morre o rei Valakar de Gondor e começa a guerra civil e a contenda das famílias 1437 incêndio de Osgiliat e extravio do Palantir Eldakar foge para Rovanion seu filho Ornendil é assassinado 1447 Eldakar retorna e expulsa o usurpador Castamir batalha das travessias de Erui cerco de Pelargir 1448 rebeldes escapam e sitiam Umbar 1540 rei Aldamir morto na guerra contra Arad e os corsários de Umbar 1551 e Armendacil II derrota os homens de Arad 1601 muitos Perianat migram de Bri e Argelebe II lhes doa terras além do Baranduin C 1630 juntam-se a eles os grados vindos da terra parda 1634 os corsários assolam Pelargir e matam o rei Minardil 1636 a grande peste devasta Gondor morte do rei Telemnari de seus filhos a árvore branca morre em Minas Anor a peste se alastra para o norte e para o oeste e muitas partes de Eriador ficam desoladas além do Baranduin os Perianat sobrevivem mas sofrem grandes perdas 1640 o rei Tarondor remove a casa real para Minas Anor e planta uma muda da árvore branca os Giliat começam a cair em ruínas Mordor fica desguarnecida 1810 o rei Talú Metar um Bardasil reconquista Umbar e expulsa os corsários 1851 começam os ataques dos carroceiros contra Gondor 1856 Gondor perde seus territórios orientais e Narmasil II cai em batalha 1899 1899 o rei Kalimetar derrota os carroceiros em Dagorlad 1900 Kalimetar constrói a torre branca em Minas Anor 1940 Gondor e Arnor renovam suas relações e formam uma aliança Arvedui casa-se com Firiel filha de Ondoer de Gondor 1944 Ondoer cai em batalha Earnil derrota o inimigo em Etilien do Sul vence então a batalha do acampamento e expulsa os carroceiros para os pântanos mortos Arvedui reivindica a coroa de Gondor 1945 Earnil II recebe a coroa 1974 fim do Reino do Norte o rei dos bruxos invade Arthedain e toma Fornost 1975 Arvedui morre afogado na baía de Forochel os palantiri de Anúminas e de Amon Sul são perdidos e Arnur traz uma frota para Lindon o rei dos bruxos é derrotado na batalha de Fornost e perseguido até a charneca Eten desaparece do norte 1976 Aranart recebe o título de líder dos Dunedain as heranças de Arnur são confiadas à custódia de Elrond 1977 Frumgar conduz os Eoteod para o norte 1979 Boca do Pântano torna-se o primeiro Taim do Condado 1980 o rei dos bruxos vem para Mordor e ali reúne os Nazgû um Balrog aparece em Moria e mata Durin VI 1981 assassinado Naim I os anões fogem de Moria muitos dos elfos da floresta de Lórien fogem para o sul desaparecem Amroth e Nimrodel 1999 Traim I vem para Erebor e fundam o reino de anões sob a montanha 2000 os Nazgûl saem de Mordor e se tiam Minas e Tchil 2002 queda de Minas e Tchil posteriormente conhecida como Minas Morgol o Palantir é capturado 2043 Eanur torna-se rei de Gondor é desafiado pelo rei dos bruxos 2050 o desafio é repetido Eanur cavalga para Minas Morgol e desaparece Mardil torna-se o primeiro regente governante 2060 cresce o poder de Dol Guldur os sábios temem que possa ser Sauron manifestando-se de novo 2063 Gandalf vai para Dol Guldur Sauron se retira e se esconde no leste começa a paz vigilante os Nazgû permanecem quietos em Minas Morgol 2210 Thorin primeiro deixa Erebor e vai para o norte rumo às montanhas cinzentas onde a maior parte dos remanescentes do povo de Durin está agora reunida 2340 Isumbras primeiro torna-se o décimo terceiro Tain e o primeiro da linhagem dos Tux os velhos buques ocupam a terra dos buques 2460 termina a paz vigilante Sauron retorna a Dol Guldur com maior força 2463 forma-se o Conselho Branco por volta dessa época Diagol o Grado encontra o Um Anel e é morto por Sméagol 2470 por volta dessa época Sméagol Gollum se esconde nas montanhas sombrias 2475 renova-se o ataque a Gondor Osgiliath finalmente é arruinada e sua ponte de pedra destruída C 2480 Orcs começam a construir fortalezas secretas nas montanhas sombrias com o intuito de barrar todas as passagens para Eriador Sauron começa a povoar Moria com suas criaturas 2509 Celebrian viajando para Lórien é vítima de uma emboscada no passo do chifre vermelho e sofre um ferimento envenenado 25010 Celebrian parte para Alémmar Orcs e orientais assolam Calenardon El o jovem obtém a vitória do campo de Celebran os Roirin se estabelecem em Calenardon 2545 El cai em batalha no descampado 2569 Brego filho de El termina o palácio dourado 2570 Baldor filho de Brego entra pela porta proibida e desaparece por volta dessa época dragões voltam a aparecer no extremo norte e começam a atormentar os anões 2589 Daim primeiro é morto por um dragão 2590 Tror retorna para Erebor Gror seu irmão vai para as colinas de ferro C 2670 Tobold planta erva de fumo na quarta sul 2683 Eisengrim segundo torna-se o décimo Taim e começa a escavação dos grandes Smiaus como recompensa por seus sofrimentos na causa contra Morgoth os Valar guardiões do mundo concederam ao Zedain uma terra para morarem retirada dos perigos da terra média a maioria deles portanto cruzou o mar e guiados pela estrela de Earendil chegaram a grande ilha de Helena no extremo oeste das terras mortais ali eles fundaram o reino de Númenor havia uma alta montanha no centro da ilha chamada Meneutarma e de seu topo os que enxergavam longe podiam divisar a torre branca do porto do Zeldar em Herésia de lá os Zeldar vieram para se juntar aos Edain enriquecendo-os com conhecimento e muitas dádivas mas aos Númenorianos foi imposta uma ordem a interdição dos Valar ficavam proibidos de navegar para o oeste além do campo de visão de suas próprias praias e também de pôr os pés nas terras imortais pois embora lhes tivesse sido concedida uma grande longevidade no início três vezes maior que a dos homens inferiores eles deviam permanecer mortais uma vez que aos Valar foi permitido tomar deles a dádiva dos homens ou a destruição dos homens como foi posteriormente denominada Eurus foi o primeiro rei de Númenor e depois ficou conhecido pelo nome meio-élfico de Tar-miniatur seus descendentes tiveram vida longa mas eram mortais mais tarde quando se tornaram poderosos lamentaram a escolha de seu ancestral desejando a imortalidade dentro da vida do mundo o que era destino dos Eldar e murmurando contra a interdição assim começaram a rebelião que sob o comando maligno de Sauron culminou com a queda de Númenor e a ruína do antigo reino como se conta no Acalebete estes são os nomes dos reis e das rainhas de Númenor Eurus Tar-miniatur Vardamir Tar-amandil Tar-elendil Tar-meneudor Tar-aldarion Tar-ancalime a primeira rainha governante Tar-anarion Tar-surion Tar-teuperien a segunda rainha Tar-minastir Tar-siriatã Tar-atanamir o grande Tar-ancalimon Tar-telemmaite Tar-vanimelde a terceira rainha Tar-alcarim Tar-calmacil Depois de calmacil os reis ocuparam o trono assumindo nomes da língua Númenoriana ou Adunaid Ar-adunacor Ar-zimraton Ar-sacautor Ar-gimilzor Ar-inziladan Inziladan arrependeu-se dos procedimentos dos reis e mudou seu nome para Tar-palandir que a enxerga longe sua filha deveria ser a quarta rainha Tar-miriel mas o sobrinho do rei usurpou o trono e tornou-se Ar-farazon o dourado o último rei dos Númenorianos Nos dias de Tar-elendil os primeiros navios dos Númenorianos retornaram para a Terra-média Seu primeiro descendente foi uma filha Silmarien o primeiro dos senhores de Andunie na costa oeste famoso por sua amizade com Oseudar Dele descenderam Amandil o último senhor e Elendil o alto O sexto rei deixou apenas um descendente uma filha Ela tornou-se a primeira rainha pois foi nessa época que se promulgou uma lei da casa real segundo a qual o descendente mais velho do rei fosse ele homem ou mulher deveria assumir o trono O reino de Númenor perdurou até o fim da segunda era sempre crescendo em poder e esplendor e até meados dessa era os Númenorianos cresceram também em sabedoria e felicidade O primeiro sinal da sombra que cairia sobre eles apareceu nos dias de Itar-Minastir décimo primeiro rei Foi ele quem mandou um grande exército em auxílio de Gil-galad Ele amava os Eldar mas os invejava Os Númenorianos agora tinham se transformado em grandes marinheiros explorando todos os mares ao leste e começaram a desejar o oeste e as águas proibidas Quanto mais feliz era a vida deles mais começavam a ansiar pela imortalidade dos Eldar Além disso depois de Minastir os reis se tornaram ávidos por riqueza e poder No início os Númenorianos tinham vindo para a terra média como professores e amigos dos homens inferiores afligidos por Sauron Agora seus portos haviam se transformado em fortalezas mantendo amplas regiões costeiras sob seu comando Atanamir e seus sucessores cobravam altos tributos e os navios dos Númenorianos retornavam carregados de espólios Foi Itar Atanamir quem primeiro falou abertamente contra a interdição e declarou que a vida do Zeudar era dele por direito Assim a sombra se adensou e pensar na morte fez com que o coração do povo ficasse pesado e oprimido Então os Númenorianos se dividiram De um lado ficaram os reis e aqueles que os seguiram indispostos com os Eldar e os Valar Do outro lado estavam os poucos que chamavam a si próprios de fiéis Estes moravam principalmente na parte oeste do reino Os reis e seus seguidores pouco a pouco deixaram de usar as línguas Eldarim e por fim o vigésimo rei assumiu seu nome real na forma Númenoriana chamando-se de Ar-adunacor senhor do oeste Esse ato pareceu de mau agouro para os fiéis pois até então esse título só fora concedido aos Valar ou ao próprio antigo rei E de fato Ar-adunacor começou a perseguir os fiéis e a punir aqueles que usavam abertamente as línguas élficas Os Eldar cessaram de vir a Númenor Não obstante o poder e a riqueza dos Númenorianos continuavam a crescer mas sua longevidade diminuía à medida que aumentava seu medo da morte e a felicidade os abandonou Tar-Palantir tentou reparar o mal mas era tarde demais e houve rebelião e contenda em Númenor Quando ele morreu seu sobrinho líder da rebelião apossou-se do trono e tornou-se Ar-Farazon Ar-Farazon o dourado foi o mais arrogante e poderoso de todos os reis e desejava nada menos do que governar o mundo Ele resolveu desafiar Sauron o grande pela supremacia da Terra-média e por fim ele mesmo partiu num navio com uma grande esquadra aportando em um bar Tão grandes eram o poder e o esplendor dos Númenorianos que os próprios servidores de Sauron o abandonaram Sauron se humilhou prestando honras e implorando perdão Então Ar-Farazon na loucura de seu orgulho levou-o como prisioneiro para Númenor Não demorou muito para que Sauron enfeitiçasse o rei e se tornasse mestre de seu conselho Logo arrebatou o coração de todos os Númenorianos exceto aqueles que ainda eram fiéis de volta para a escuridão E Sauron mentiu para o rei declarando que a vida eterna seria daquele que possuísse as terras imortais e que a interdição fora imposta apenas para evitar que os reis dos homens sobrepujassem os Valar Mas grandes reis tomam o que lhes cabe de direito dizia ele Por fim Ar-Farazon deu ouvidos ao seu conselho pois sentia seus dias se esvaírem e estava estupefato pelo medo da morte Preparou então o maior armamento que o mundo já vira e quando tudo estava pronto mandou soarem as trombetas e fez-se a vela E assim quebrou a interdição dos Valar insurgindo-se em guerra para arrancar a vida eterna aos senhores do oeste Mas quando Ar-Farazon colocou os pés nas praias de Amã o reino abençoado os Valar rejeitaram a sua função de guardiões e invocaram o Um e o mundo mudou Númenor foi derrubada e engolida pelo mar As terras imortais foram removidas para sempre dos círculos do mundo Assim terminou a glória de Númenor Os últimos líderes dos fiéis Elendil e seus filhos escaparam da queda com nove navios levando uma muda de Nimloth e as sete pedras videntes dádivas que receberam do Zeudar Foram carregados nas asas de uma grande tempestade e jogados nas praias da Terra-média Ali estabeleceram no noroeste os reinos Númenorianos do exílio Arnor e Gondor Elendil tornou-se o alto rei e morava no norte em Anumnas O governo do sul foi entregue a seus filhos Isildur e Anarion Ali eles fundaram os Giliat entre Minas e Til e Minas Anor não muito longe das fronteiras de Mordor Acreditavam que pelo menos uma coisa boa resultara da ruína que Sauron também perecera Mas não foi assim Sauron foi realmente apanhado pela destruição de Númenor e assim a forma corpórea na qual por tanto tempo caminhara pereceu Mas ele fugiu de volta para a Terra-média um espírito de ódio transportado por um vento escuro Foi incapaz de assumir outra vez uma forma que fosse agradável aos homens mas tornou-se negro e hediondo e seu poder depois disso só se impôs pelo terror Ele voltou a Mordor e se escondeu lá por um tempo em silêncio Mas sua ira foi grande quando ficou sabendo que Elendil a quem mais odiava havia escapado de suas garras e estava agora organizando um reino nas suas fronteiras Portanto depois de um tempo ele declarou guerra contra os exilados antes que estes criassem raízes Orodruín explodiu outra vez em chamas e em Gondor recebeu um novo nome Amon Amat Montanha da Perdição Mas Sauron atacou cedo demais antes que seu próprio poder fosse reconstruído enquanto o poder de Gilgalad tinha aumentado em sua ausência E na última aliança que foi feita contra ele Sauron foi derrotado e um anel lhe foi tomado Assim terminou a Segunda Era 2. Os reinos do exílio A linhagem do norte Herdeiros de Isildur Arnor Elendil morreu em 3.441 S.E. Isildur morreu em 2 Valandil 249 Eldakar 339 Arantar 435 Darcil 515 Valandur morto em 652 Elendur 777 Erendur 861 Arte Dain Amlight de Fornost Filho mais velho de Erendur 946 Beleg 1029 Malor 1110 Celefarn 1191 Celebrindor 1272 Malvegil 1349 Argelebe 1 morto em 1356 Arveleg 1 1409 Arafor 1589 Argelebe 2 1670 Arvegil 1743 Arveleg 2 1813 Araval 1891 Arafant 1964 Arvedui último rei morto em 1975 fim do reino do norte Líderes Aranath filho mais velho de Arvedui 2106 Arael 2177 Aranuir 2247 Aravir 2319 Aragorn 1 morto em 2327 Araglas 2455 Arahad 1 2523 Aragost 2588 Aravorn 2654 Arahad 2 2719 Ara Suil 2784 Arahorn 1 morto em 2848 Aragorn 2 912 Arahorn Arahorn 2 930 Arahorn 2 morto em 2933 Aragorn 2 120 que é 2 arahorn 1 2 1 2 1 1 2 2 3 Por fim, depois de 15 dias de viagem, a carruagem do rei Théoden atravessou os campos verdes de Roan e chegou a Édoras, e lá todos descansaram. O palácio dourado foi adornado com belas tapeçarias e ficou repleto de luz e ali celebrou-se o banquete mais pomposo desde os dias de sua construção. Após três dias, os homens da terra dos cavaleiros prepararam o funeral de Théoden, que foi colocado numa casa de pedra, com suas armas e muitos outros objetos belos que possuíra, e sobre ela foi erigido um grande túmulo, coberto de turfa verde e sempre em mentes brancas. Agora havia oito jazigos no lado leste do campo dos túmulos. Então os cavaleiros da casa do rei, montados em cavalos brancos, cavalgaram ao redor do túmulo e cantaram juntos uma canção sobre Théoden, filho de Tengel, feita pelo menestrel Glewine, que nunca mais compôs canção alguma. As vozes lentas dos cavaleiros tocaram os corações até mesmo daqueles que não conheciam a língua daquele povo. Mas a letra da canção trouxe uma luz aos olhos dos habitantes da terra dos cavaleiros, quando ouviram mais uma vez na distância o trovão dos cascos do norte e a voz de El elevando-se mais alto que o som da batalha no campo de Celebrant. E a história dos reis prosseguiu retumbante, e a corneta de Elm ecoou alto nas montanhas, até que a escuridão sobreveio e o rei Théoden ergueu-se e cavalgou através da sombra na direção do fogo. E morreu em esplendor no momento em que o sol, retornando depois que morrera toda a esperança, brilhava sobre o Mindoluim pela manhã. Trocando a dúvida, trocando o dúbio pelo dia arraiando, veio cantando ao sol, espada brandir. Esperança reacesa, em esperança partindo, sobre a morte, sobre o medo, sobre a ruína erguido, além da perda, além da vida, para a glória subindo. Mas Mary parou aos pés do verde túmulo e chorou. Ao final da canção, ele se ergueu gritando. — Ei, Théoden! Ei, Théoden! Adeus! Como um pai, o senhor foi para mim, por um curto período. Adeus! Quando o funeral terminou, o choro das mulheres foi silenciando, e Théoden foi deixado finalmente sozinho em seu túmulo. As pessoas se reuniram no Palácio Dourado para o grande banquete, pondo a tristeza de lado. Pois Théoden vivera muitos anos e falecera gozando de uma honra que não era menor que a de nenhum de seus antepassados. E quando chegou a hora em que, segundo o hábito da terra dos cavaleiros, deveriam beber à memória dos reis, Elwyn, a senhora de Rohan, ergueu-se dourada como o sol e branca como a neve e entregou uma taça cheia a Elmer. Então, um menestrel e mestre na tradição, levantou-se e pronunciou todos os nomes dos senhores da terra dos cavaleiros em ordem. El, o jovem. Brego, construtor do palácio. Aldor, irmão do desafortunado Baldor. Freia, Freawain, Goldwain, Deor e Gram. Helm, que se escondeu no abismo de Helm quando a terra dos cavaleiros foi invadida. Assim terminaram os nove túmulos do lado oeste, pois naquele tempo a linhagem foi interrompida, e depois vieram os túmulos do lado leste, Frilath, filho da irmã de Helm, Lyufa, Valda, Folka, Folkwain, Fengel, Tengel e, por último, Telden. E quando foi pronunciado o nome de Telden, Elmer esvaziou a taça. Então Elwyn pediu aos que serviam que enchessem as taças e todos os reunidos ali se levantaram e beberam a saúde do novo rei, gritando, Salve, Elmer, rei da terra dos cavaleiros! Por fim, quando o banquete terminou, Elmer levantou-se e disse, Este é o banquete do funeral do rei Telden. Mas antes de partirmos, falarei de coisas alegres, pois ele não se importaria se eu fizesse isso, uma vez que sempre foi um pai para Elwyn, minha irmã. Ouçam então, meus convidados, bela gente de muitos reinos, nunca antes aqui reunidos neste salão. Faramir, regente de Gondor e príncipe de Etilien, pede que Elwyn, senhora de Rohan, seja sua esposa, e ela concorda de bom grado. Portanto, eles ficaram noivos diante de todos vocês. E Faramir e Elwyn deram um passo à frente e se deram as mãos. E todos beberam a saúde de ambos e se alegraram. — Desse modo, disse Elmer, a amizade entre Gondor e a terra dos cavaleiros fica ligada por um novo elo, e mais ainda me alegro. — Você não é nem um pouco mesquinho, Elmer, disse Aragorn. — Oferecendo assim a Gondor a coisa mais bela de seu reino? Então Elwyn olhou nos olhos de Aragorn e disse — Deseje-me felicidades, meu soberano e curador. E ele respondeu — Desejei-te felicidades desde a primeira vez em que te vi. Cura meu coração ver-te agora completamente feliz. Quando terminou o banquete, aqueles que deveriam partir despediram-se do rei Elmer. Aragorn e seus cavaleiros e o povo de Lórien e de Valfenda se aprontaram para cavalgar. Mas Faramir e Imrael permaneceram em Édoras e Arwen, estrela vespertina, também ficou e disse adeus a seus irmãos. Ninguém viu o último encontro dela com seu pai, Elrond, pois eles subiram até as colinas e lá conversaram longamente. Triste foi a separação que deveria perdurar além do fim do mundo. Por fim, antes que os convidados saíssem, Elmer e Elwyn aproximaram-se de Merry, dizendo — Adeus agora, Meriadoc, do condado, e Rodwine, da terra dos cavaleiros. Parta ao encontro da felicidade. E volte logo, pois será sempre bem-vindo. E Elmer disse — Pelos seus feitos nos campos de Mundburg, os reis de antigamente teluíam coberto de tantos presentes que uma carroça não poderia carregar. E apesar disso, você diz que não aceita nada, a não ser as armas que lhe foram dadas. Isso vou tolerar, pois na verdade não tenho nada de valor para lhe oferecer, mas minha irmã implora que aceite esta pequena prenda como uma lembrança de Dernhelm e das cornetas da terra dos cavaleiros na chegada da manhã. Então Elwyn entregou a Merry uma corneta antiga, pequena mas habilidosamente confeccionada em fina prata e com um tiracolo verde. Nela os artesãos tinham desenhado velozes cavaleiros numa fileira que a contornava da extremidade até a boca e gravaram também runas de grande virtude. — Esta corneta é uma herança de nossa família — disse Elwyn. — Foi feita pelos anões e veio do tesouro de Skata, o verme. El, o jovem, trouxe-a do norte. Aquele que a tocar numa hora de necessidade plantará o medo no coração de seus inimigos e alegria nos corações dos amigos que irão ouvi-lo e virão até ele. Então Merry aceitou a corneta, pois não poderia recusá-la, e beijou a mão de Elwyn. E eles o abraçaram e assim se separaram naquela ocasião. Quando os convidados estavam prontos, beberam a taça de partida e com muitos elogios e gestos de amizade partiram, chegando finalmente ao abismo de Elm, onde descansaram por dois dias. Então Légolas pagou a promessa que fizera a Gimli e ambos foram até as cavernas cintilantes. Quando voltaram, o elfo ficou em silêncio, dizendo apenas que Gimli era o único que podia encontrar palavras adequadas para descrevê-las. — E nunca antes um anão cantou vitória sobre um elfo numa competição de palavras — disse ele. — Agora então vamos até Fangorn, onde acertaremos a contagem. Da garganta do abismo cavalgaram até Aizengar e viram como os entes haviam se ocupado. Todo o círculo de pedra fora derrubado e removido e a terra dentro dele fora transformada num jardim cheio de pomares e árvores, atravessado por um rio. Mas no meio de tudo havia um lago de águas límpidas e dele surgia a torre de Ortenc, alta e impenetrável, e sua rocha negra se espelhava no lago. Por um tempo, os viajantes sentaram-se no local onde os antigos portões de Aizengar ficavam. Agora havia duas árvores altas, como sentinelas, no início de uma trilha margeada de árvores que conduzia até Ortenc. Todos olharam maravilhados para o trabalho feito, mas não se via qualquer ser vivo, próximo ou distante. De repente, ouviram uma voz chamando Um-Om! Um-Om! E lá vinha Barbárvore descendo a trilha a largas passadas para cumprimentá-los com um tronque esperto ao seu lado. — Bem-vindos ao jardim árvore de Ortenc, disse ele. — Eu sabia que vocês deviam chegar, mas estava trabalhando lá em cima, no vale. Ainda há muito por fazer. Mas vocês também não ficaram ociosos lá no sul e no leste, pelo que ouvi dizer, e tudo o que ouvi é bom, muito bom. Então Barbárvore louvou todos os feitos deles, dos quais parecia ter pleno conhecimento. Quando finalmente terminou, olhou longamente para Gandalf. — Bem, agora vamos. Homens agora erguiam o rei e, dispondo capas sobre lanças, improvisaram uma maca para levá-lo até a cidade. Outros levantaram Elwin devagar e a levaram atrás dele, mas não puderam remover do campo, na mesma hora, os homens da casa do rei. Sete dos cavaleiros do rei haviam caído ali e entre eles estava Delwine, seu chefe. Então separaram-nos dos corpos de seus inimigos e da carcaça do animal cruel e fincaram lanças em torno deles. Depois, quando tudo estava terminado, voltaram e fizeram ali uma fogueira que queimou a carcaça do animal. Mas para Snaumana cavaram um túmulo e sobre ele colocaram uma pedra, na qual foi gravado nas línguas de Gondor e da terra dos cavaleiros. Servo fiel, mas de seu senhor Algos, filho de Persperto, Snaumana veloz. A relva cresceu alta e verde sobre o túmulo de Snaumana, mas o chão, onde a criatura foi queimada, sempre permaneceu negro e árido. Agora, devagar e triste, Mary caminhava do lado dos homens que levavam os mortos, sem dar mais atenção à batalha. Estava cansado e cheio de sofrimento, e suas pernas tremiam como se ele estivesse com calafrios. Uma grande chuva chegou do mar e parecia que todos os seres choravam por Telden e Elwyn, extinguindo as fogueiras da cidade com lágrimas cinzentas. Foi através de uma névoa que, de repente, o hobbit viu a vanguarda dos homens de Gondor se aproximando. Imrael, príncipe de Dol Amroth, dirigiu-se até eles e conteve seu cavalo. — Que fardo carregam homens de Rohr! gritou ele. — O rei Telden, responderam eles, está morto, mas agora o rei Elmer cavalga para a batalha, aquele com a crista branca ao vento. Então o príncipe desceu do cavalo e se ajoelhou ao lado da maca, prestando homenagem ao rei e ao seu grande ataque. E chorou. Levantando-se, olhou então para Elwyn e ficou surpreso. — Temos aqui uma mulher, com certeza, — disse ele. — Será que até mesmo as mulheres dos Rohirrim vieram para a guerra em nosso auxílio? — Não, apenas uma, responderam eles. Esta é a senhora Elwyn, irmã de Elmer, e não sabíamos nada sobre sua vinda até esta hora, o que lamentamos muito. Então o príncipe, vendo a beleza dela, embora o rosto estivesse pálido e frio, tocou-lhe a mão no momento em que se debruçou para olhar mais de perto. — Homens de Rohirrim, gritou ele. — Não há médicos entre vocês? Ela está ferida, talvez mortalmente, mas acho que ainda vive. Aproximou o metal polido que protegia seu braço dos lábios frios dela e, para a surpresa de todos, uma pequena névoa se formou nele, quase invisível. — Agora precisamos de pressa, disse ele, enviando um homem de volta à cidade para buscar ajuda. Mas ele, curvando-se diante dos mortos, disse-lhes adeus e, montando de novo, cavalgou para a batalha. A fúria da luta aumentava agora nos campos do Pelennor e o ruído do entrechoque das armas subia aos céus, acompanhado pelos gritos dos homens e pelo relinchar dos cavalos. Soavam cornetas e trombetas zurravam e os Mamaquil urravam ao serem fustigados para a guerra. Sob as muralhas ao sul da cidade, os homens de Gondor sem montarias agora atacavam as legiões de Morgor que ainda estavam ali reunidas, resistindo. Mas os cavaleiros se dirigiram para o leste em auxílio de Elmer. Urem, o alto, guardião das chaves e o senhor de Losarnash. Irluín, das colinas verdes, o príncipe Imrael, o belo, com seus cavaleiros em toda a sua volta. O auxílio aos Roirin não chegou demasiado cedo. A sorte se voltara contra Elmer e sua fúria, o traíra. A grande ira de seu ataque tinha derrotado inteiramente a dianteira do inimigo e as grandes cunhas de seus cavaleiros haviam penetrado fundo nas fileiras dos sulistas, derrubando seus cavaleiros e vitimando os que iam a pé. Mas onde quer que surgissem os Mamaquil, por ali os cavalos não passavam, recuando e desviando. Os grandes monstros continuavam invictos e erguiam-se como torres de defesa. Os Aradrins se agrupavam em volta deles. Se os Roirin no início de seu ataque totalizaram um número três vezes menor que os Aradrins sozinhos, logo as coisas pioraram para eles, pois uma nova força despejava-se agora nos campos vinda de Osgiliath. Haviam sido reunidos lá para saquear a cidade e violar Gondor, aguardando o chamado de seu capitão. Ele agora estava destruído, mas Gothmog, o tenente de Morgol, os enviara para a luta, orientais com machados e variagues de Kand, sulistas de vermelho e provenientes do extremo Arad, homens negros semelhantes a semi-trolls, com olhos brancos e línguas vermelhas. Alguns ainda corriam na retaguarda dos Roirin, outros se mantinham no oeste para afastar as forças de Gondor e evitar que elas se juntassem às de Rohan. Foi exatamente quando o dia começava a se voltar contra Gondor e sua esperança vacilava, que um novo grito subiu na cidade no meio da manhã com um vento forte soprando, a chuva se dirigindo para o norte e o sol brilhando. Naquele ar claro, os vigias das muralhas divisaram ao longe uma nova visão de terror e perderam as últimas esperanças. Pois o Anduin, a partir da curva do Arlonde, corria de maneira que da cidade os homens conseguiam avistar sua extensão por algumas léguas, e os que enxergavam melhor podiam ver qualquer navio que se aproximasse. Olhando naquela direção, gritavam desesperados. Negra contra água reluzente, eles divisaram uma frota trazida pelo vento. Dromundas e navios de grande calado com muitos remos, com velas negras enfunadas ao vento. — Os corsários de um bar! gritavam os homens. — Os corsários de um bar! Olhem! os corsários de um bar estão chegando! Então Belfalas foi tomada! E também Etire e Lebenim! Os corsários estão nos atacando! É o último golpe do destino! E alguns, num movimento desordenado, pois não se achava ninguém para comandá-los na cidade, tocaram os sinos e soaram o alarme. Outros tocaram as cornetas sinalizando a retirada. — De volta para as muralhas! gritavam eles. — De volta para as muralhas! Voltem para a cidade antes que todos sejam esmagados! Mas o vento que impeli os navios carregou para longe todo o seu clamor. Na verdade, os roi-rin não precisaram de avisos ou alarme. Podiam ver muito bem por si mesmos os navios negros, pois agora Elmer estava a menos de uma milha do Arlond e uma grande tropa de seus primeiros inimigos se postava entre ele e o porto, enquanto novos inimigos vinham avançando num turbilhão pela retaguarda, isolando-o do príncipe. Agora, Elmer olhava para o rio e a esperança morreu em seu coração e chamava de maldito o vento que antes abençoara. Os exércitos de Mordor, por sua vez, sentiam-se encorajados e cheios de uma nova gana e fúria avançaram gritando para o ataque. Elmer agora recuperara a austeridade e pensava com clareza. Mandou tocar as cornetas para reunir sob a sua bandeira todos os homens que pudessem chegar até ali. Planejava fazer uma grande parede de escudos no final e resistir, lutando no chão até que todos caíssem, realizando feitos dignos de canções nos campos do Pelennor, mesmo que não sobrasse nenhum homem no oeste para relembrar o último rei da terra dos cavaleiros. Cavalgou, então, até um montículo verde e ali fincou sua bandeira e o cavalo branco corria ondulando ao vento. Trocando a dúvida, trocando o dúbio pelo dia raiando, vim cantando ao sol espada a abrandir. Cheguei ao fim da esperança, o coração partido. Agora é por raiva, agora é por... 2. A Casa de Eorl Eorl, o jovem, era o senhor dos homens de Eoteod. Essa região ficava perto das nascentes do Anduin, entre as cadeias mais distantes das montanhas sombrias e as partes mais setentrionais da floresta das trevas. Os Eoteod haviam se mudado para aquelas paragens nos dias do rei Earnil II, tendo vindo das terras nos vales do Anduin, entre os Carroque e o rio de Lis, e eram originariamente parentes próximos dos Beornings e dos homens das orlas ocidentais da floresta. Os antepassados de Eorl afirmavam ser descendentes dos reis de Rovagnon, cujo reino ficava além da floresta das trevas antes das invasões dos carroceiros, e dessa forma consideravam-se parentes dos reis de Gondor que descendiam de Eldakar. Davam preferência às planícies e deliciavam-se com cavalos e com todas as proezas da equitação, mas naqueles dias havia muitos homens nos vales centrais do Anduin, e além disso a sombra de Dol Guldur se alongava. Portanto, quando tomaram conhecimento da derrota do rei dos bruxos, procuraram mais espaço no norte e expulsaram os remanescentes do povo de Angmar do lado leste das montanhas. Mas nos dias de Léod, pai de Errol, seu povo se tornara numeroso, ficando de certa forma mais uma vez comprimido na terra que era seu lar. No ano 2510 da Terceira Era, um novo perigo ameaçou Gondor. Um grande exército de bárbaros do Nordeste se espalhou em Rovanion e, descendo das terras castanhas, atravessou Anduin em Jangadas. Ao mesmo tempo, por acaso ou por estratégia, os orcs, que naquela época, antes de sua guerra contra os anões, formavam um poderoso exército, desceram das montanhas. Os invasores assolaram Calenardon e Sirion, regente de Gondor, pediam a ajuda do Norte. Havia uma antiga amizade entre os homens do Vale do Anduin e o povo de Gondor. Mas, no Vale do Rio, os homens agora eram poucos e estavam espalhados e demoraram para prestar o auxílio possível. Por fim, El recebeu notícias sobre a dificuldade de Gondor e, embora parecesse muito tarde, partiu com um grande exército de cavaleiros. Assim, chegou à Batalha do Campo de Celebran, pois esse era o nome da Terra Verde que ficava entre o Veio de Prata e o Linclaro. Ali, o exército do norte de Gondor corria perigo. Derrotados no descampado e isolados do sul, seus homens tinham sido forçados a atravessar o Linclaro e foram subitamente atacados pelo exército dos orques que os empurrava na direção do Anduin. Não havia mais esperanças quando, inesperadamente, os cavaleiros surgiram do norte e investiram contra a retaguarda do inimigo. Então, as chances da batalha se inverteram e o inimigo foi expulso através do Linclaro com muitas baixas. Errol conduziu seus homens numa perseguição e tão grande era o medo que precedia os cavaleiros do norte que os invasores do descampado também ficaram em pânico e foram perseguidos pelos homens de Errol através das planícies de Calenardon. O povo daquela região se tornara pouco numeroso desde a peste e os que restaram tinham sido mortos pelos selvagens orientais. Sirion, portanto, como recompensa pela ajuda recebida, doou a região de Calenardon que fica entre o Anduin e o Isen a Errol e seu povo. Estes mandaram buscar no norte suas esposas, filhos e pertences assentando-se naquela região. deram-lhe um novo nome, Terra dos Cavaleiros e passaram a se autodenominar Eorlingas. Mas em Gondor sua terra era chamada Roan e seu povo os Roirin, ou seja, Senhores dos Cavalos. Assim, Eol se tornou o primeiro rei da Terra dos Cavaleiros e escolheu para morar uma colina verde à frente dos pés das Montanhas Brancas que formavam a fronteira sul de sua terra. Ali, os Roirin passaram a viver como homens livres seguindo seu próprio rei e suas próprias leis, mas em aliança perpétua com Gondor. Muitos senhores e guerreiros e muitas mulheres belas e corajosas são mencionados nas canções de Roan que ainda evocam o norte. Frungar, dizem eles, era o nome do líder que conduziu seu povo para Eoteod. Sobre seu filho, Fran, contam que matou Scata, o grande dragão de Ered Mitrin, deixando aquela terra livre dos grandes vermes. Dessa forma, Fran adquiriu grandes riquezas, mas entrou em desentendimento com os anões que reivindicavam o tesouro de Scata. Fran não se mostrou disposto a lhes entregar uma única moeda e, em vez disso, enviou-lhes um colar com os dentes de Scata acompanhado dos dizeres joias como estas não têm similar em seus tesouros, pois são difíceis de se conseguir. Alguns dizem que os anões mataram Fran por tal insulto. Não havia grande estima entre os Eoteod e os anões. Leod era o nome do pai de Erol. Era domador de cavalos selvagens, pois na época havia muitos naquela região. Capturou um potro branco que logo se transformou num cavalo forte, belo e altivo. Ninguém podia dominá-lo. Quando Leod tentou montá-lo, o animal carregou-o para longe e, por fim, jogou-o ao chão. A cabeça de Leod bateu contra uma pedra e, assim, ele morreu. Contava com apenas 42 anos de idade e seu filho era um rapaz de 16. Erol jurou que vingaria o pai, por muito tempo caçou o cavalo e, por fim, o avistou. Seus companheiros esperavam que ele fosse tentar se aproximar e matá-lo com uma flechada. Mas, quando se aproximaram, Erol pôs-se de pé e chamou o animal em voz alta. Venha cá, ruína do homem, e receba um novo nome. Para a surpresa de todos, o cavalo olhou na direção de Erol, aproximou-se e parou ao lado dele. Erol disse, Eu o nomeio Felaroth. Você amava sua liberdade e não o culpo por isso. Mas agora você me deve uma grande compensação e deverá entregar sua liberdade a mim até o fim de sua vida. Então, Erol o montou e Felaroth se submeteu. Erol conduziu-o para casa sem rédea ou freio e, depois disso, sempre o montou dessa forma. O cavalo entendia tudo o que os homens diziam, embora não permitisse que ninguém, exceto Erol, o montasse. Foi montado em Felaroth que Erol cavalgou para o campo de Celebrant, pois aquele cavalo provou ter uma vida longa como a dos homens, o mesmo sucedendo com seus descendentes. Estes eram os Mearas, que não carregavam ninguém a não ser o rei da terra dos cavaleiros ou seus filhos até a época de Scadufax. A seu respeito, os homens diziam que Bema, a quem os Eldar chamavam de Oromi, teria trazido o pai deles do oeste além do mar. Dos reis da terra dos cavaleiros entre Erol e Theoden fala-se muito em Elm mão de martelo. Era um homem austero de grande força. Havia naquele tempo um homem chamado Freca que afirmava ser descendente do rei Frewein. Embora tivesse, afirmavam os homens, muito sangue da terra parda e os cabelos escuros. Ficou rico e poderoso possuindo amplas terras dos dois lados do Adorn. Perto da nascente desse rio construiu para si uma fortaleza dando pouca atenção ao rei. Elm não confiava nele mas o convocava para seus conselhos. Freca vinha quando queria. Para participar de um desses conselhos Freca chegou cavalgando acompanhado de muitos homens e pediu a mão da filha de Elm para seu filho Wolf. Mas Elm disse Você cresceu desde que esteve aqui pela última vez principalmente em gordura eu acho. Os homens riram disso pois Freca tinha uma barriga volumosa. Então Freca ficou furioso e insultou o rei dizendo por fim Reis velhos que recusam o bastão que lhes é oferecido podem cair de joelhos. Elm respondeu Venha O casamento de seu filho é uma ninharia Elm e Freca podem cuidar disso mais tarde. Enquanto isso o rei e seu conselho têm assuntos importantes a tratar. Quando terminou o conselho Elm levantou-se e colocou as mãos enormes sobre os ombros de Freca dizendo O rei não permite gritarias em sua casa mas os homens são mais livres lá fora. Forçou então Freca a andar à sua frente saindo de Édoras e entrando no campo. Aos homens de Freca que se aproximavam ele disse Fora daqui não precisamos de ouvintes vamos tratar de um assunto particular vão conversar com meus homens e eles olharam e viram que os homens e amigos do rei estavam em número muito maior que eles e recuaram. Agora terra pardense disse o rei você só tem de lidar com Elm sozinho e desarmado mas você já disse muito e é a minha vez de falar Freca sua loucura cresceu com sua barriga você fala em um bastão se Elm não aprecia um bastão torto que lhe é jogado ele o quebra assim com essas palavras deu um murro em Freca com tal força que ele caiu zonzo para trás e morreu logo em seguida Elm então declarou que o filho de Freca e seus parentes próximos eram inimigos do rei e eles fugiram pois imediatamente Elm enviou muitos cavaleiros para as fronteiras ocidentais quatro anos mais tarde dois mil setecentos e cinquenta e oito grandes problemas sobrevieram a Rohan e nenhum auxílio pôde ser enviado de Gondor pois três esquadras dos corsários atacaram aquele reino e havia guerra ao longo de todo o litoral ao mesmo tempo Rohan foi mais uma vez invadida pelo leste e os homens da terra parda percebendo sua oportunidade atravessaram o Izen e desceram de Aizengar ficou-se logo sabendo que Ulf era o seu líder formavam um grande exército pois juntaram-se a ele os inimigos de Gondor que desembarcaram na foz do Lefnui e na do Izen os roirin foram derrotados e sua terra foi assolada os que não foram mortos ou escravizados fugiram para os vales das montanhas Elm foi expulso das travessias do Izen com grandes perdas refugiando-se no forte da trombeta e no precipício que ficava mais atrás que depois ficou conhecido como abismo de Elm ali ficou sitiado Ulf tomou Edoras e sentou-se em Meduseld intitulando-se rei ali Halet filho de Elm foi o último a morrer defendendo as portas logo em seguida começou o inverno longo e Roan ficou coberta de neve por quase cinco meses de novembro a março 2758 a 59 tantos Roirin como seus inimigos sofreram enormemente com o frio e com a escassez que se prolongou por mais tempo no abismo de Elm houve muita fome depois do Iuli sentindo-se desesperado contra o conselho do rei Rama seu filho mais novo conduziu um grupo de homens numa surtida com a intenção de saquear as provisões do inimigo mas todos se perderam na neve Elm tornou-se feroz e sombrio devido à penúria e à tristeza e apenas o terror que causava javaria muitos homens na defesa do forte ele saía sozinho vestido de branco e se esgueirava como um troll de neve pelos acampamentos inimigos matando muitos homens com as próprias mãos acreditava-se que se ele não levava arma alguma nenhuma arma poderia feri-lo os terrapardenses diziam que se ele não conseguisse encontrar comida devorava homens a história sobreviveu por muito tempo na terra parda Elme tinha uma grande trombeta e logo notou-se que antes de investir contra o inimigo ele emitia um clangor que ecoava no abismo então um pavor tão profundo dominava seus inimigos que em vez de se reunirem para prendê-lo ou matá-lo eles fugiam garganta abaixo uma noite os homens ouviram a trombeta tocar mas Elme não retornou na manhã seguinte surgiu um raio de sol o primeiro depois de muitos dias e eles viram um vulto branco parado imóvel sobre o dique sozinho pois nenhum dos terrapardenses ousava se aproximar ali estava Elme morto como pedra mas ainda ereto mesmo assim dizia-se que a trombeta ainda foi ouvida algumas vezes no abismo e que o espectro de Elme caminhava em meio aos inimigos de Rohan matando os homens de medo logo depois o inverno cedeu então Frielath filho de Ilde a irmã de Elme desceu do templo da colina para o qual muitos haviam fugido e com uma pequena comitiva de homens desesperados surpreendeu Wulf em Meduseld e o matou reconquistando Edoras Houve grandes enchentes depois da neve e o vale do Entágua transformou-se num enorme charco os invasores do leste morreram ou se retiraram e finalmente chegou a ajuda de Gondor pelas estradas a leste e a oeste das montanhas antes do término do ano 2759 os terrapardenses foram expulsos até mesmo de Isengar então Frielath tornou-se rei Helme foi trazido do forte da trombeta e colocado no nono túmulo sempre depois disso a branca Simbelminê cresceu ali espessa lá em cima perto do Fosso dos Mortos perguntou Carrapicho cada vez mais incrédulo dizem que aquele lugar é assombrado só um ladrão iria para lá os guardiões vão lá disse Gandalf Fosso dos Mortos você diz assim foi chamado por muitos anos mas o nome verdadeiro cevado é Fornost Erain cidadela do norte dos reis e o rei irá até lá algum dia e então vocês verão belas pessoas passando por aqui bem isso soa melhor devo admitir disse Carrapicho e será bom para os negócios sem dúvida contanto que ele deixe Bri em paz ele vai deixar sim disse Gandalf o rei conhece Bri e ama este lugar ele conhece mesmo disse Carrapicho com uma expressão intrigada embora não tenha certeza não vejo por que ele deveria conhecer sentado em seu trono em seu grande castelo a centenas de milhas de distância e bebendo vinho numa taça de ouro não me espantaria que significa o pônei para ele ou canecas de cerveja não que a minha cerveja não seja boa Gandalf tem sido de rara qualidade desde que você veio no outono do ano passado e disse uma palavra boa sobre ela e isso tem sido um consolo em meio a tantos problemas devo admitir ah disse Sam mas ele disse que a sua cerveja sempre foi boa ele diz claro que diz ele é passo largo o chefe dos guardiões isso ainda não entrou em sua cabeça entrou finalmente e o rosto de carrapicho transformou-se em espanto puro os olhos no seu rosto largo ficaram redondos e sua boca escancarada passo largo exclamou ele quando recuperou o fôlego ele de coroa e tudo mais com uma taça de ouro pois bem aonde vamos chegar há tempos melhores para abrir de qualquer modo disse Gandalf espero que sim com certeza disse carrapicho bem esta foi a melhor conversa que tive em muito e muito tempo e não vou negar que vou dormir mais tranquilo esta noite com o coração mais leve vocês me deram muita coisa em que pensar mas vou deixar isso para amanhã vou dormir e não tenho dúvida de que vocês ficarão felizes em fazer o mesmo ei Nob chamou ele indo até a porta Nob seu lesma agora disse ele consigo mesmo batendo na testa agora de que isso me faz lembrar não de outra carta que o senhor esqueceu senhor carrapicho espero eu disse Mary ora ora senhor Brandy Book não fique me fazendo lembrar disso mas olha só o senhor interrompeu meu pensamento onde eu estava Nob estábulos ah é isso eu tenho uma coisa que pertence a vocês lembram-se de Bill Samambaia e do roubo dos cavalos o pônei que vocês compraram dele bem ele está aqui voltou por conta própria mas onde esteve vocês sabem melhor que eu estava desgrenhado como um cachorro velho e magro como um varal de roupa mas estava vivo Nob cuidou dele o que o meu Bill gritou Sam bem eu nasci com sorte não importa o que o meu feitor tenha a dizer mas um desejo que se torna realidade onde está ele Sam recusou-se a ir dormir antes de visitar Bill em seu estábulo os viajantes ficaram em Bri durante todo o dia seguinte e o senhor carrapicho não pôde reclamar de seu negócio pelo menos naquela noite a curiosidade superou todos os temores e sua casa ficou lotada de noite por delicadeza os hobbits ficaram um tempo na sala de estar e responderam a muitas perguntas como as memórias de Bri eram boas perguntaram muitas vezes a Frodo se ele havia escrito seu livro ainda não respondia ele estou indo para casa agora para colocar minhas anotações em ordem prometeu escrever sobre os estranhos ventos de Bri e dessa forma dar um pouco de interesse a um livro que parecia destinado a tratar principalmente dos remotos e secundários assuntos lá do sul então um dos mais novos pediu uma canção mas fez-se um silêncio de morte e ele se encolheu sob olhares de censura e o pedido não se repetiu evidentemente não se desejava qualquer incidente estranho na sala de estar outra vez nenhum problema de dia nem qualquer som durante a noite incomodaram a paz de Bri enquanto os viajantes permaneceram lá mas mas manhã seguinte eles se levantaram cedo pois o tempo ainda estava chuvoso e eles desejavam chegar ao condado antes do cair da noite e a cavalgada era longa toda a gente de Bri saiu às portas para vê-los partir e sentiam uma alegria que havia mais de um ano não provavam aqueles que não tinham visto antes os forasteiros com toda sua indumentária ficaram boquiabertos à presença deles diante de Gandalf com sua barba branca e da luz que parecia emanar dele como se seu manto azul fosse apenas uma nuvem cobrindo a luz do sol e diante dos quatro hobbits que pareciam cavaleiros errantes saídos de histórias quase esquecidas mesmo aqueles que tinham rido da conversa sobre o rei começaram a achar que poderia haver alguma verdade nela bem boa sorte em sua estrada e boa sorte em sua volta para casa disse o senhor bicho deveria tê-los avisado antes de que também lá nem tudo vai bem se o que ouvimos dizer for verdade coisas estranhas acontecendo dizem por aí mas uma coisa puxa a outra e eu estava cheio de meus próprios problemas mas se me desculpam o atrevimento vocês voltaram mudados de suas viagens e agora parecem pessoas que podem lidar com problemas complicados não duvido de que logo vão colocar tudo em ordem boa sorte para vocês e quanto mais vezes voltarem mais eu ficarei satisfeito eles lhe desejaram boa sorte e partiram passando pelo portão oeste e avançando na direção do condado Bill o pônei foi com eles e como antes carregando um monte de bagagens mas trotava ao lado de Sam e parecia todo contente pergunto me o que o velho cevado estava querendo insinuar disse Frodo posso adivinhar alguma coisa disse Sam num tom tristonho o que eu vi no espelho árvores cortadas e tudo mais e meu velho feitor expulso da rua deveria ter apressado minha volta para casa e alguma coisa está errada com a quarta sul evidentemente disse Mary há uma escassez geral de erva de fumo o que quer que seja disse Pippin loto deve estar por trás disso podem ter certeza por trás mas não no comando disse Gandalf vocês se esqueceram de Saruman ele começou a se interessar pelo condado antes que Mordor o fizesse bem temos você conosco disse Mary assim tudo será logo esclarecido estou com vocês agora disse Gandalf mas logo não estarei não vou até o condado vocês mesmos devem cuidar dos problemas de lá foi para isso que foram treinados ainda não entenderam meu tempo acabou deixou de ser a minha tarefa colocar as coisas em ordem ou ajudar as pessoas a fazerem isso enquanto vocês meus caros amigos não precisarão de ajuda agora estão crescidos na verdade cresceram muito e estão entre os grandes e agora deixei de vocês mas se querem saber vou tomar outro rumo logo vou ter uma longa conversa com bombadil uma conversa que nunca tive em todo meu tempo ele é um criador de limo e eu tenho sido uma pedra fadada a rolar mas meus dias de rolar estão terminando e agora teremos muito a dizer um ao outro em pouco tempo chegaram ao ponto da estrada leste onde se haviam despedido de bombadil e tinham esperanças e quase uma certeza de vê-lo outra vez ali parado esperando para cumprimentá-los quando passassem mas não se via sinal dele e havia uma névoa cinzenta ao sul encobrindo as colinas dos túmulos e um véu espesso por sobre a floresta velha lá adiante pararam e Frodo olhou para o sul pensativo gostaria muito de rever o velho camarada disse ele como será que está passando bem como sempre pode ter certeza disse Gandalf bastante despreocupado eu diria não muito interessado em qualquer coisa que fizemos ou vimos a não ser talvez em nossas visitas ausentes talvez mais tarde haja tempo para irem visitá-lo mas se eu fosse vocês iria depressa para casa ou não chegarão a ponte do Brandevin antes que os portões se fechem mas não há nenhum portão disse Mary não na estrada você sabe muito bem disso é claro que existe o portão da terra dos buques mas eles me deixarão entrar a qualquer hora não havia nenhum portão você quer dizer disse Gandalf acho que agora vocês vão encontrar alguns e podem ter mais problemas do que esperam até mesmo no portão da terra dos buques mas vão se sair bem adeus caros amigos consideravam isso muito conveniente em sua própria terra mas nem tanto quando viajavam além de Bri nestas notas assim como na narrativa usei nossos nomes modernos tanto para os meses quanto para os dias da semana apesar de naturalmente nem os Eldar nem os Dunedain nem os Hobbits assim fazerem a tradução dos nomes em Westron pareceu essencial para evitar confusões ao passo que as implicações sazonais de nossos nomes são mais ou menos as mesmas pelo menos no condado parece no entanto que se pretendia que o dia do meio do ano correspondesse tanto quanto possível ao solstício de verão nesse caso as datas do condado na verdade estavam adiantadas em relação às nossas em uns 10 dias e nosso dia de ano novo correspondia mais ou menos ao 9 de janeiro do condado em Westron foram normalmente mantidos os nomes em Quênia dos meses assim como hoje em dia os nomes latinos são amplamente empregados em outras línguas eram Narvinie Neninme Sulime Virese Lotece Narie Sermie Urime Yavanie Narkelie Izime Ringare os nomes em Sindarin usados apenas pelos Dunedain eram Narvain Ninui Guairon Guirit Lotron Norui Servet Urui Ivanet Narbelet Itui Giritron Nesta nomenclatura no entanto os hobbits quer do condado quer de Bri divergiam do uso em Westron e mantinham nomes arcaicos locais que parecem ter adotado dos homens dos vales do Anduin na antiguidade seja como for nomes semelhantes eram encontrados em Vale e Roan os significados desses nomes inventados pelos homens em geral haviam sido esquecidos pelos hobbits fazia muito tempo mesmo nos casos cujo significado haviam conhecido originariamente consequentemente as formas dos nomes foram muito obscurecidas os nomes do condado estão demonstrados no calendário pode-se observar que Lamamês era normalmente pronunciado e às vezes escrito Lamês Tremunge era frequentemente escrito Tremunchi o arcaico Tremunge e Libamês era pronunciado Libemês ou Libemês em Bri os nomes eram diferentes a saber Gélido Lamamês Louvoso Brotal Tremunge Lite Dias Destil Prado Ervamês Seifamês Ibernal Libal e Lulemês Gélido Brotal e Lulemês eram também usados na Quarta Leste Nota Em Bri era uma piada falar do serra inverno no condado Lamacento mas segundo agente do condado Ibernal era uma alteração oriunda de Bri do nome antigo que originariamente se referia ao encerramento ou término do ano antes do inverno e descendia dos tempos anteriores à adoção plena do registro dos reis quando para eles o novo ano começava após a colheita Fim da nota A semana dos hobbits foi adotada dos Dunedain e os nomes eram traduções dos que se davam aos dias no antigo reino do norte que por sua vez derivavam dos Eldar os seis dias da semana dos Eldar eram dedicados às estrelas ao sol à lua às duas árvores aos céus e aos Valar ou poderes nessa ordem ou recebiam destes o seu nome sendo que o último dia era o mais importante da semana seus nomes em Quênia eram Elenia Anária Isília Aldúia Menélia Valânia ou Tarion Os nomes em Sindarim eram Orgilion Oranur Oritil Orgalahad Ormenel Orbelahim ou Houdin Os númenorianos mantiveram as dedicatórias e a ordem mas alteraram o quarto dia para Aldea Orgalad com referência à árvore branca apenas da qual se acreditava que descendesse Nimlot que crescia no pátio do rei em Númenor Como também desejassem um sétimo dia e fossem grandes marinheiros inseriram um dia do mar Earenia Oraearon depois do dia dos céus Os hobbits adotaram esse arranjo mas os significados dos nomes traduzidos logo foram esquecidos ou não se dava mais importância a eles e as formas foram muito reduzidas especialmente na pronúncia cotidiana A primeira tradução dos nomes Númenorianos foi feita provavelmente dois mil anos ou mais antes do fim da terceira era quando a semana dos Dunedain o item do seu registro que outros povos primeiro adotaram passou a ser usada pelos homens do norte Como nos casos dos nomes dos seus meses os hobbits mantiveram essas traduções apesar de serem usados os nomes em Quênia no restante da área que falava Westron Não se preservaram no condado muitos documentos antigos ao fim da terceira era o remanescente mais notável era a pele amarela ou anuário de Tuqueburgo Nota registrando nascimentos casamentos e mortes nas famílias Tuck além de outros assuntos tais como vendas e terras e vários acontecimentos do condado Fim da nota Seus primeiros registros parecem ter começado pelo menos 900 anos antes da época de Frodo e muitos são citados nos anais e nas genealogias do livro vermelho lá os nomes dos dias da semana aparecem nas suas formas arcaicas sendo as mais antigas as seguintes 1. Astrodia 2. Soldia 3. Lundia 4. Arbordia 5. Seudia 6. Mardia 7. Autodia na linguagem da época da Guerra do Anel haviam se transformado em Trodia Sodia Ludia Bordia Cédia Madia Aldia Traduzi esses nomes também pelos nossos começando naturalmente pelo domingo e pela segunda-feira Deve-se observar no entanto que as associações dos nomes eram bem diversas no condado O último dia da semana a sexta-feira ao dia era o mais importante e também dia feriado após o meio-dia e de banquetes à noitinha Assim o sábado corresponde melhor à nossa segunda-feira e à quinta-feira ao nosso sábado Podem ser mencionados alguns outros nomes que se referem ao tempo apesar de não serem usados em cálculos precisos As estações que normalmente se nomeavam eram Tuilê Primavera Lairê Verão Yavie Outono ou Colheita Rivré Inverno Mas elas não tinham definições exatas e Queilê ou La Selanta empregava-se também para o final do outono e início do inverno Os Eldar davam atenção especial ao crepúsculo nas regiões setentrionais especialmente na condição de tempo de desaparecimento e de surgimento das estrelas Possuíam muitos nomes para esses períodos os mais comuns dos quais eram Tindomê e Undomê sendo que aquele referia-se mais frequentemente ao período próximo do amanhecer e Undomê ao entardecer O nome em Sindarim era Uial que podia ser definido como Minuial e Aduial Estes muitas vezes eram chamados no condado Matinturvo e Vesperturvo Lago Vesperturvo como tradução de Nenuial O registro do condado e suas datas são os únicos que importam na narrativa da Guerra do Anel Todos os dias meses e datas são no livro vermelho traduzidos em termos do condado ou identificados com eles em notas Portanto os meses e dias em todo o Senhor dos Anéis referem-se ao calendário do condado Os únicos pontos nos quais as diferenças entre ele e o nosso calendário tem importância para a história do período crucial o final de 3018 e o início de 3019 1418 1419 RC são estes Outubro de 1418 tem apenas 30 dias 1º de janeiro 1º de janeiro é o segundo dia de 1419 e fevereiro tem 30 dias de modo que 25 de março a data da queda de Baradidur corresponderia ao nosso 27 de março se nossos anos começassem no mesmo ponto sazonal A data era porém 25 de março tanto no registro dos reis como no dos regentes O novo registro foi iniciado no reino restaurado em 3019 TE representou um retorno ao registro dos reis adaptado para se adequar a um começo na primavera semelhante ao Loa Eldarim Nota Na verdade porém o Iestare do novo registro ocorria mais cedo que no calendário de Inladres correspondendo neste último aproximadamente ao 6 de abril do condado Fim da nota No novo registro o ano começava em 25 de março à maneira antiga comemorando a queda de Sauron e os feitos dos portadores do anel Os meses mantiveram seus nomes antigos começando agora por Vire-se abril mas referiam-se a períodos que iniciavam em geral cinco dias mais cedo que os do calendário anterior Todos os meses tinham 30 dias Havia três Enderi ou dias médios dos quais o segundo era chamado Loendê entre Iavanier setembro e Narkelier outubro que correspondiam a 23, 24 e 25 de setembro pela contagem antiga mas em homenagem a Frodo 30 de Iavanier que correspondia ao antigo 22 de setembro seu aniversário foi transformado em festival e os anos bissextos eram caracterizados pela duplicação dessa festa chamada Cormari ou Dia do Anel considerou-se considerou-se que a Quarta Era começou com a partida de Mestre Elrond que se deu em setembro de 3021 mas para os fins dos anais do reino o ano 1 da Quarta Era foi aquele que começou de acordo com o novo registro em 25 de março de 3021 pela contagem antiga esse registro no decurso do reinado do rei Elezar foi adotado em todas as suas terras exceto no condado onde o calendário antigo foi mantido e se deu continuidade ao registro do condado o ano 1 da Quarta Era foi portanto chamado 1422 e na medida em que levaram em consideração a mudança de era os hobbits afirmavam que ela teve início em 2 Iule de 1422 e não no mês de março anterior não há registro de que a gente do condado comemorasse o 25 de março ou o 22 de setembro mas na Quarta Oeste especialmente nas terras ao redor da colina da Vila dos Hobbits estabeleceu-se o costume de declarar feriado e dançar no campo da festa quando o tempo o permitisse em 6 de abril alguns diziam que era o aniversário do velho Sam jardineiro outros que era o dia em que a árvore dourada floresceu pela primeira vez em 1420 e outros ainda que era o ano novo dos elfos na terra dos buques a corneta da terra dos cavaleiros era tocada ao pôr do sol todos os dias 2 de novembro e seguiam-se fogueiras e festejos nota aniversário da primeira vez em que foi tocada no condado em 3019 fim da nota faixa 25 capítulo 5 a cavalgada dos roi rin estava escuro e mary deitado no chão e enrolado no cobertor não enxergava nada apesar disso embora a noite estivesse sufocada e sem vento por toda a sua volta árvores ocultas suspiravam suavemente levantou a cabeça então ouviu outra vez um som semelhante a tambores fracos nas colinas cobertas por florestas e nos patamares das montanhas de repente o rufar cessava e depois começava outra vez em algum outro ponto ora mais próximo ora mais distante mary perguntava-se se os vigias também teriam ouvido não se podiam vê-las mas ele sabia que por toda a volta estavam as companhias dos roi-rin sentia no escuro o cheiro dos cavalos e os ouvia mudar de posição pateando de leve o chão coberto de agulhas de pinheiro o exército estava acampado em meio aos bosques de pinheiros que se aglomeravam em torno do farol Eilenach uma colina alta que se destacava das longas cordilheiras da floresta Druadan ao lado da grande estrada em Anórien Oriental apesar de cansado mary não conseguia dormir já havia cavalgado quatro dias seguidos e a escuridão que se adensava ia lentamente pesando cada vez mais em seu coração começou a se perguntar por que insistira tanto em vir quando lhe foram dados todos os motivos até mesmo a ordem de seu senhor para ficar para trás pensava também se o rei sabia que sua ordem fora desobedecida e estava zangado talvez não parecia haver algum entendimento entre Dernhelm e Elfhelm o marechal que comandava o Elred no qual estavam ele e todos os seus homens ignoravam mary e fingiam não ouvir se ele falasse era como se o hobbit fosse apenas um outro saco que Dernhelm estava carregando Dernhelm não era consolo nunca falava com ninguém mary se sentia pequeno inconveniente e solitário o momento agora era de ansiedade e o exército corria perigo estavam a menos de um dia de cavalgada das muralhas externas de Minas Tirith que circundavam os povoados batedores haviam sido enviados à frente alguns não tinham retornado outros voltando às pressas contaram que a estrada fora tomada por exércitos inimigos nela acampava uma tropa inimiga três milhas a oeste do Amundin e alguns homens avançavam pela estrada não estando a mais de três léguas de distância orques perambulavam nas colinas e florestas ao longo da estrada o rei e Elmer discutiam seus planos durante as vigias noturnas mary queria conversar com alguém e pensava em Pippin mas isso só aumentava sua ansiedade pobre Pippin enclausurado na grande cidade de pedra sozinho e com medo mary desejou ser um cavaleiro alto como Elmer e poder tocar uma corneta ou alguma outra coisa para ir a galope resgatar o amigo sentou-se escutando os tambores que batiam de novo agora bem próximos de repente ouviu vozes falando baixo e viu lamparinas fracas semi-veladas passando através das árvores perto dele homens começaram a se mover no escuro em várias direções um vulto alto assomou e tropeçou nele amaldiçoando as raízes das árvores mary reconheceu a voz de Elfhelm o marechal não sou uma raiz de árvore senhor disse ele nem um saco de bagagem mas um hobbit escoriado o mínimo que pode fazer para consertar a situação é me explicar o que está acontecendo coisa que consiga acontecer nessa escuridão dos demônios respondeu Elfhelm mas meu senhor enviou mensagens para que nos preparássemos podemos receber ordens para partir a qualquer momento então o inimigo está vindo perguntou mary ansioso aqueles são os tambores deles comecei a pensar que fosse a minha imaginação pois ninguém mais parecia tomar conhecimento deles não não disse Elfhelm o inimigo está na estrada não nas colinas você está ouvindo os ouses os homens selvagens da floresta essa é a sua maneira de conversarem à distância eles ainda habitam a floresta druadan pelo que se comenta são remanescentes de um tempo mais antigo vivendo escondidos e em pequeno número selvagens e cautelosos como os animais eles não vão para a guerra com gondor e a terra dos cavaleiros mas agora estão preocupados com a escuridão e a chegada dos orques receiam que os anos escuros estejam retornando o que parece suficientemente provável fiquemos agradecidos por não estarem nos caçando pois eles usam flechas envenenadas pelo que se diz e tem habilidades incomparáveis nas florestas mas ofereceram seus serviços até Elden neste momento um de seus líderes está sendo levado à presença do rei lá vão as luzes ouvi dizer isso e mais nada e agora preciso me ocupar das ordens de meu senhor aprome-se mestre saco Elfhelm desapareceu nas sombras Mary não gostara nada daquela conversa de homens selvagens e flechas envenenadas mas além disso um grande peso a cabrunhava era insuportável esperar desejava saber o que aconteceria levantou-se e logo estava andando com cuidado atrás da última lamparina antes que ela desaparecesse em meio às árvores de repente atingiu um espaço aberto onde uma pequena barraca fora armada para o rei sob uma árvore frondosa uma lamparina grande coberta na parte superior estava pendurada num galho e projetava no chão um pálido círculo de luz sentados ali estavam Théoden e Elmer e diante deles no chão uma figura estranha de homem atarracado nodoso feito uma rocha velha e os fios de sua barba rala se espalhavam no queixo encaroçado como musgo seco tinha as pernas curtas os braços gordos era troncudo e roliço vestido apenas com palha ao redor da cintura Mary teve a impressão de tê-lo visto em algum outro lugar antes e de repente se lembrou dos homens Pukial do templo da colina ali estava uma daquelas imagens antigas revivida ou talvez um descendente em linha direta através de anos incontáveis dos modelos usados pelos artesãos esquecidos de antigamente estavam em silêncio quando Mary se aproximou e então o homem selvagem começou a falar aparentemente respondendo a alguma pergunta sua voz era grave e gutural apesar disso para a surpresa de Mary ele falava a língua geral mas de uma maneira pausada e palavras rudes se misturavam com ela não pai dos cavaleiros disse ele nós não lutar só caçar mata gorgum na floresta odeia os orques vocês também odeia gorgum nós ajudar como pode homens selvagens ter olhos compridos e orelhas compridas conhecer todas as trilhas homens selvagens viver aqui antes das casas de pedra antes dos homens altos vir da água mas precisamos de ajuda na batalha disse Elmer como você e seu povo podem nos ajudar trazer notícias disse o homem selvagem nós olhar das colinas subir montanha grande e olhar para baixo cidade de pedra está fechada fora dela queima fogo agora também dentro vocês querem ir para lá então precisa ser rápido mas gorgum e homens de longe disse ele acenando um braço curto e nodoso em direção ao leste está tudo sentado na estrada de cavalo muitos muitos mais que os cavaleiros como você pode saber disso perguntou Elmer o rosto achatado do velho e seus olhos escuros não demonstraram nada mas sua voz ficou perturbada contrariada homens selvagens ser selvagens livres mas não ser crianças respondeu ele sou um grande líder gan burigam sei contar muitas coisas estrelas no céu folhas em árvores e homens no escuro você tem uma vintena de vintenas contando dez vezes e mais cinco eles ter mais grande luta e quem vai ganhar e muitos outros estar em volta das muralhas das casas de pedra de nós ele fala com grande perspicácia disse Theoden e nossos batedores dizem que o inimigo fez trincheiras de fogueiras na estrada não podemos dispersá-los num ataque repentino e apesar disso precisamos de grande velocidade disse Elmer passando por para dormir para dormir para dormir na floresta selvagem Elmer e o rei conversaram em sua própria língua finalmente Theoden dirigiu seu homem selvagem aceitamos a sua oferta disse ele pois embora deixemos uma tropa de inimigos para trás o que importa isso se a cidade de pedra cair então não haverá como retornarmos se ela for salva então o próprio exército orc ficará isolado se você for fiel Gan Burigan vamos lhe oferecer uma grande recompensa e você terá para sempre a amizade da terra dos cavaleiros homens mortos não ser amigos dos homens vivos e não dar presente para eles disse o homem selvagem mas se cavaleiros viver depois da escuridão então cavaleiros deixar homens selvagens em paz na floresta e nunca mais caçar eles como bichos Gan Burigan não levar vocês para armadilha ele mesmo vai junto com o pai dos cavaleiros e se levar vocês para o lugar errado vocês mata ele que assim seja disse Thelden quanto tempo vai levar para passarmos pelo inimigo e voltarmos para a estrada perguntou Elmer precisamos ir em ritmo de caminhadas se você nos guiar e não duvido que a trilha seja estreita homens selvagens andar rápido a pé disse Gan a trilha larga para quatro cavalos no vale das carroças de pedra apontou para o sul mas é estreita no começo e no fim homem selvagem andar daqui até Odin entre o nascer do sol e o meio dia então devemos contar pelo menos sete horas para os batedores disse Elmer mas é preferível calcularmos umas dez horas para o resto da tropa imprevistos podem nos atrasar e se nosso exército se espalhar vai demorar muito até que consiga se colocar em ordem quando sairmos das colinas que horas são agora quem pode saber disse Théoden é tudo noite agora está tudo escuro mas não é tudo noite disse Gan quando o sol aparece homem selvagem sentir mesmo quando está escondido ele já está subindo sobre as montanhas do leste o dia começar nos campos do céu então devemos partir o mais cedo possível disse Elmer mesmo assim não podemos ter esperanças de chegar em auxílio de Gondor ainda hoje Mary não esperou para ouvir mais nada correu e foi se preparar para a convocação da marcha essa era a última etapa antes da batalha não lhe parecia provável que muitos sobrevivessem a ela mas pensou em Pippin e nas chamas de Minas Tirith e sufocou o próprio medo tudo correu bem naquele dia e eles não viram ou ouviram qualquer sinal do inimigo esperando-os com uma emboscada os homens selvagens tinham preparado uma proteção de caçadores cuidadosos de modo que nenhum orque ou espião pudesse saber do movimento nas colinas a noite estava mais escura que nunca à medida que eles se aproximaram da cidade setiada e os cavaleiros passaram em longas filas como sombras escuras de homens e cavalos cada companhia vinha liderada por um homem da floresta mas o velho gã caminhava ao lado do rei a partida fora mais demorada que o esperado pois levou muito tempo para que os cavaleiros andando e puxando os cavalos encontrassem trilhas nas cordilheiras cobertas por matas espessas atrás do acampamento e na descida para o oculto vale das carroças de pedra já era fim de tarde quando os que iam à frente atingiram as amplas matas cinzentas estendendo-se além da encosta leste do Amondin e mascarando um grande desfiladeiro no conjunto de colinas que do Nardol até o Din corria de leste a oeste pelo desfiladeiro a esquecida estrada de carroças antigamente descera voltando para o caminho principal que vinha da cidade através de Anorien mas agora por muitas vidas de homem as árvores tinham dominado a região e a trilha desaparecera interrompida e encoberta sob as folhas dos anos incontáveis mas os maciços de árvores ofereciam aos cavaleiros sua última esperança de proteção antes que partissem para a batalha aberta pois além dos maciços ficavam a estrada e as planícies do Anduin enquanto ao leste e ao sul as encostas tornavam-se nuas e pedregosas à medida que as colinas retorcidas se juntavam e subiam baluarte após baluarte formando a grande massa do Mindoluim com as suas saliências a companhia que liderava parou e à medida que aqueles que a seguiam se enfileiravam e saíam através da fenda do vale das carroças de pedra eles se espalharam procurando locais de acampamento sob as árvores cinzentas o rei convocou os capitães para um conselho Elmer enviou batedores para espionar a estrada mas o velho Gunn balançou a cabeça não adianta mandar cavaleiros disse ele homem selvagem já viu tudo o que pode se ver no ar ruim logo chegam aqui para conversar comigo os capitães vieram e então saindo das árvores outras figuras púquio se aproximaram tão semelhantes ao velho Gunn que Mary mal conseguia distingui-los falaram com Gunn numa estranha língua gutural de repente Gunn voltou-se para o rei homens selvagens dizer muita coisa disse ele primeiro precisar cuidado ainda muitos homens acampados além do Din uma hora de caminhada daqui disse ele acenando o braço na direção do farol negro mas ninguém entre este lugar e as novas muralhas do povo das pedras muitos trabalhando ali muralhas no chão Gorgon derruba elas com o trovão da terra e com bastões de ferro preto não tomam cuidado e não olham em volta achar que os amigos deles vigia todas as estradas dizendo aquilo o velho Gunn emitiu um curioso ruído gorgolejante dando a impressão de estar rindo boas notícias exclamou Elmer mesmo nessa escuridão a esperança relusa outra vez as estratégias de nosso inimigo frequentemente se revertem a nosso favor a própria escuridão amaldiçoada nos tem sido uma proteção e agora que ele está ávido por destruir Gondor sem deixar pedra sobre pedra seus orques afastaram meu maior temor a muralha externa poderia ter sido ocupada por muito tempo e ousada contra nós agora podemos passar por ela se conseguirmos chegar até lá mais uma vez lhe agradeço Gan Burigam da floresta disse Telden que a boa sorte o acompanhe pelas boas notícias e por sua orientação matar Gorgon matar os orques nenhuma outra palavra agrada os homens selvagens respondeu Gan expulsar ar ruim e escuridão com ferro brilhante para fazer essas coisas é que cavalgamos até aqui disse o rei e vamos intentá-las mas o que conseguiremos só o amanhã mostrará Gan Burigam se agachou no chão e tocou a terra com a testa ossuda em sinal de despedida então levantou-se como se fosse partir mas de repente parou olhando para cima como um animal assustado da floresta que fareja algo diferente no ar seus olhos se iluminaram o vento está mudando exclamou ele e com isso como num piscar de olhos ele e seus companheiros desapareceram dentro da escuridão e nunca mais foram vistos por nenhum cavaleiro de Rohan não muito tempo depois na distância ao leste os tambores vibraram outra vez mas nenhum coração em todo o exército foi tomado por qualquer tipo de receio que os homens selvagens não fossem fiéis embora pudessem parecer estranhos e rudes não precisamos mais de orientação disse Elfhelm pois há cavaleiros no exército que já desceram até Mundburg em tempos de paz eu sou um deles quando atingirmos a estrada ela desviará para o sul e restarão ainda sete léguas à frente antes de chegarmos à muralha dos povoados ao longo da maior parte daquele caminho há mato dos dois lados da estrada naquele trecho os mensageiros de Gondor calculavam atingir sua maior velocidade podemos cavalgar por ali com rapidez e sem muito barulho então uma vez que precisamos contar com atos cruéis e temos necessidade de todo o nosso vigor disse Elmer sugiro que descansemos agora e partamos de noite planejando nossa marcha de tal forma que possamos avançar sobre os campos quando o dia estiver no seu ponto mais claro ou quando nosso rei der o sinal o rei concordou com isso e os capitães se retiraram mas logo Elfhelm voltou os batedores não encontraram nada para reportar além da floresta cinzenta senhor disse ele exceto dois homens apenas dois homens mortos e dois cavalos mortos o seguinte senhor esses homens eram mensageiros de Gondor provavelmente Irgon era um deles pelo menos sua mão ainda segurava a flecha vermelha mas sua cabeça fora decepada e também isto pelos vestígios parece que estavam fugindo em direção ao oeste quando caíram pelo que presumo encontraram o inimigo já sobre a muralha externa ou atacando-a quando retornaram isso teria sido duas noites atrás se usaram cavalos descansados de seus postos como é o costume deles não conseguiram chegar à cidade e retornaram lamentável disse Telden então Denethor não recebeu notícias de nossa marcha e vai perder a esperança de que possamos chegar em seu auxílio a necessidade não aceita a demora mas antes tarde do que nunca disse Elmer e é possível que desta vez o velho ditado seja mais verdadeiro que em qualquer outra ocasião anterior desde que foi pela primeira vez pronunciado era noite dos dois lados da estrada o exército de Rouen avançava em silêncio agora o caminho passando pelas bordas do Mindoluim desviava para o sul ao longe quase em linha reta havia um clarão vermelho sob o céu negro e as encostas da grande montanha assomavam escuras contra ele estavam se aproximando da ramas do Pelennor mas o dia ainda não chegara o rei cavalgava no meio da companhia da frente acompanhado pelos homens de sua casa o Elred de Elfhelm vinha em seguida e agora Mary percebia que Dernhelm deixara sua posição e no escuro avançava firme para a frente até que por fim estava cavalgando logo atrás da guarda do rei houve uma parada Mary ouviu vozes na vanguarda falando baixo os cavaleiros que se tinham aventurado quase até a muralha retornaram vieram ter com o rei há um grande incêndio senhor disse um deles a cidade está em volta em chamas e o campo está cheio de inimigos mas parece que todos se retiraram para o assalto pelo que podemos supor restam poucos na muralha externa e estão desatentos preocupados em destruir lembra-se das palavras do homem selvagem senhor disse um outro eu vivo no descampado em tempos de paz o id fara é meu nome e a mim também o ar traz notícias o vento já está virando há uma brisa vinda do sul anela um cheiro de mar embora possa ser muito fraco amanhã trará novidades sobre a fumaça surgirá a aurora quando o senhor passar pela muralha se o que fala é verdade o id fara então que você viva a partir deste dia muitos anos de felicidade disse Telden virou-se para os homens de sua casa que estavam próximos e falou agora numa voz clara de forma que também vários dos cavaleiros do primeiro Elred puderam ouvi-lo é chegada a hora cavaleiros de Roan filhos de El o inimigo e o fogo estão diante de vocês e suas casas ficaram para trás apesar disso embora vocês lutem num campo estrangeiro para sempre terão direito a glória que colherem lá fizeram juramentos agora devem cumpri-los todos ao senhor à terra e à aliança de amizade os homens bateram as lanças contra os escudos Elmer meu filho você deve liderar o primeiro Elred disse Telden que deverá ir atrás da bandeira do rei ao centro Elfhelm conduza sua companhia para a direita quando passarmos pela muralha e Grimbold deverá conduzir a sua para a esquerda que as outras companhias que virão atrás sigam essas três como puderem ataquem onde quer que haja uma concentração inimiga não podemos fazer outros planos pois ainda não sabemos como estão as coisas no campo avante agora e não temam escuridão alguma a companhia da frente avançou na velocidade possível pois ainda estava muito escuro a despeito de qualquer mudança que o Idfara pudesse ter previsto Mary Mary vinha montado atrás de Elfhelm segurando-se com a mão esquerda enquanto tentava com a outra soltar a espada de sua bainha agora sentia de forma amarga a verdade das palavras do rei numa batalha dessas o que você poderia fazer Meriadoc apenas isso pensou ele estorvar um cavaleiro e esperar na melhor das hipóteses manter-me na cela e não ser pisoteado até a morte por cascos galopantes era menos de uma légua até o ponto onde outrora as muralhas externas se erguiam logo as atingiram cedo demais para Mary e romperam gritos selvagens e houve algum choque de armas que no entanto foi breve os orques ocupados nas muralhas eram poucos e ficaram assustados foram rapidamente mortos ou expulsos diante da ruína do portão norte da Ramas o rei parou outra vez o primeiro Elred se aproximou e ficou atrás dele e dos dois lados Dernhelm se mantinha próximo ao rei embora a companhia de Elfhelm estivesse distante e à direita os homens de Grimbold desviaram e passaram contornando a muralha até chegar a uma grande fenda mais para o leste Mary espiou por trás das costas de Dernhelm distante talvez a dez milhas ou mais havia um grande incêndio mas entre ele e os cavaleiros linhas de fogo fulguravam num crescendo constante a mais próxima estando a menos de uma légua o hobbit conseguia distinguir pouca coisa mais na planície escura e até agora não via qualquer esperança de aurora nem sentia qualquer vento alterado ou não agora o exército de Rohan avançava em silêncio entrando no campo de Gondor inundando-o lentamente mas sem parar como a maré que sobe e penetra as brechas de um dique que os homens consideravam impermeável mas a mente e a vontade do capitão negro estavam inteiramente voltadas para a cidade que ruía e até o momento não lhe chegara qualquer mensagem advertindo-o de que seus planos poderiam apresentar alguma falha depois de um tempo o rei conduziu seus homens um pouco para o leste até chegar a um local que ficava entre o fogo do cerco e os campos externos ainda não haviam sido desafiados e ainda Telden não dera nenhum sinal por fim ele parou mais uma vez a cidade agora estava mais próxima havia no ar um cheiro de fogo e uma sombra da própria morte os cavalos sentiam-se inquietos o rei estava montado em snowman imóvel assistindo a agonia de Minas Tirith como se tomado por uma angústia repentina ou pelo terror parecia encolher-se sob o peso da idade o próprio Mary se sentia como se um grande fardo de terror e dúvida houvesse caído sobre ele seu coração batia devagar o tempo parecia se librar na incerteza haviam chegado tarde demais tarde demais era pior que nunca talvez Telden vacilasse talvez curvasse a cabeça e se virasse indo embora furtivamente para se esconder nas colinas então de súbito Mary finalmente assentiu sem sombra de dúvida uma mudança sentia o vento no rosto surgia uma luz fraca distantes muito além e ao sul era possível divisar nuvens como formas cinzentas e remotas subindo flutuando a aurora estava atrás delas mas naquele mesmo momento houve um clarão como se um relâmpago tivesse saltado da terra sob a cidade por um cáustico momento permaneceu feito luz deslumbrante em negro e branco com sua extremidade superior como uma agulha em faíscas e depois quando a escuridão se fechou mais uma vez veio retumbando pelas colinas um grande estrondo a aquele som a figura curvada do rei de repente se aprumou agora ele parecia alto e orgulhoso novamente e levantando-se nos estribos gritou numa voz poderosa mais cristalina do que qualquer um já ouvira um homem mortal produzir antes acordem acordem cavaleiros de Telden duros feitos despertam fogo e massacre quebrada será a lança trincado será o escudo em dia de espada vermelho antes de o sol raiar avante agora avante avante para Gondor e com isso tomou uma grande corneta da mão de Gutlaff seu porta-bandeira e produziu um clangor tão forte que a corneta se partiu em dois pedaços e imediatamente todas as cornetas do exército se ergueram em música e o toque das cornetas de Rohan naquela hora era como tempestade sobre a planície e como um trovão nas montanhas avante agora avante avante para Gondor de repente o rei gritou para Snowman e o cavalo disparou atrás dele sua bandeira tremulava o vento cor céu branco sobre um campo verde mas o rei era mais veloz depois vieram numa carreira desabalada aos cavaleiros de sua casa mas o rei sempre se mantinha à frente Elmer cavalgava ali o rabo de cavalo branco de seu elmo solto ao vento e a vanguarda do primeiro Elred rugia como uma onda enorme que se arrebenta em espuma na praia mas não se podia alcançar Théoden parecia um condenado à morte ou então a fúria da batalha de seus antepassados corria como um fogo novo em suas veias e ele ia montado em snowmana como um deus antigo talvez mesmo como Oromi o grande na batalha dos Valar quando o mundo era jovem seu escudo dourado estava descoberto e era surpreendente ver seu brilho como uma imagem do sol e a relva se incendiava verde ao redor dos pés de seu corcel pois amanhã chegara amanhã e um vento do mar a escuridão fora removida e os exércitos de Mordor gemeram tomados de terror fugiram e morreram pisoteados pelos cascos da ira e então todo o exército de Rohan irrompeu numa canção e cantando enquanto matavam pois a alegria da batalha estava neles e o som de sua música que era belo e terrível chegava até a cidade capítulo 6 a batalha dos campos do Pelennor mas não era um chefe orc nem um salteador qualquer quem comandava o ataque contra Gondor a escuridão se desfazia precocemente antes da data que seu mestre havia determinado a sorte o traíra pelo momento e o mundo se voltara contra ele a vitória lhe escapava das mãos no momento em que as estendia para agarrá-la mas seu braço era longo ainda estava no comando controlando grandes poderes rei espectro do anel senhor dos nasgô ele ainda tinha muitas armas abandonou o portão e desapareceu o rei Théoden da terra dos cavaleiros atingir a estrada que conduzia do portão para o rio e rumou para a cidade agora a menos de uma milha de distância diminuiu um pouco a velocidade espreitando novos inimigos e seus cavaleiros o alcançaram Dernhelm estava entre eles à frente e mais próximos das muralhas os homens de Elfhelm estavam em meio às torres de Sítio apunhalando matando empurrando os inimigos para dentro das trincheiras em chamas a metade norte do Pelennor estava quase toda devastada e lá se viam acampamentos ardendo os orques fugiam na direção do rio como bandos de animais à frente de caçadores os roi-rin iam de um lado para o outro como bem queriam mas ainda não tinham derrubado o cerco nem tomado o portão muitos inimigos estavam diante dele e na metade mais distante da planície ainda havia outras tropas por combater ao sul além da estrada estava a maior força dos Aradrim e lá os seus cavaleiros se reuniam em torno da bandeira de seu capitão ele olhou e na luz que crescia viu a bandeira do rei percebeu que ela estava muito à frente da batalha e com poucos homens em volta então encheu-se de uma ira sanguinária e soltou um grito exibindo sua bandeira serpente negra sobre escarlate partiu contra o cavalo branco e o campo verde com uma grande força de homens as simatarras nas mãos dos sulistas pareciam estrelas esfaiscando então Théoden percebeu a presença do inimigo e não esperou pelo ataque gritando para Snowman atirou-se ao seu encontro grande foi o estrondo do choque entre os dois mas ardeu com mais intensidade a fúria branca dos homens do norte que eram mais habilidosos e felinos com lanças longas eram poucos mas abriram caminho em meio aos sulistas como um raio na floresta bem ao centro da tropa ia Théoden filho de Tengel e sua lança se partiu no momento em que ele derrubou o capitão inimigo sacou então a espada avançou contra a bandeira derrubando seu mastro e quem a carregava e a serpente negra sossobrou todos da cavalaria oponente que escaparam da morte viraram-se e fugiram para longe mas eis que subitamente em meio à glória do rei seu escudo dourado embaçou-se a nova manhã apagou-se no céu a escuridão caiu sobre ele os cavalos empinavam se rinchando homens atirados das celas gemiam no chão sigam-me sigam-me gritou Théoden levantem-se Eurlingas não temam a escuridão mas Snowmana num terror alucinado levantou-se sobre as pernas traseiras lutando com o ar e então com um rincho horrível caiu sobre o próprio lombo uma lança negra o atingira o rei ficou debaixo do cavalo a grande sombra desceu como uma nuvem e para a surpresa de todos era uma criatura alada se era um pássaro então era maior que todos os outros pássaros e era nu sem penas ou plumas e suas enormes asas eram como membranas de couro entre dedos de garras e seu corpo fedia talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo cuja espécie sobrevivendo em montanhas esquecidas e frias sob a lua perdurara além de seus dias e em ninhos hediondos criar esta última criatura extemporânea voltada para o mal e o senhor do escuro a acolheira alimentando-a com carnes nojentas até que crescesse além da medida de todos os seres voadores depois deu-a de presente a seu servidor para que fosse sua montaria a criatura veio descendo descendo e então fechando as membranas que lhe cobriam os dedos soltou um grito crocitante e pousou sobre o corpo de snowman enterrando nele as garras e abaixando o pescoço longo e nu na criatura estava montado um vulto coberto com um manto negro enorme e ameaçador usava uma coroa de aço mas entre coroa e capa não havia nada para se ver exceto apenas o brilho de um olhar mortal o senhor dos nasgou voltara para o ar chamando sua montaria antes que a escuridão cedesse e agora vinha de novo trazendo a destruição transformando esperança em desespero e vitória em morte brandia uma enorme massa negra mas Thelden não estava completamente abandonado os cavaleiros de sua casa jaziam mortos ao redor dele ou então dominados pela loucura de seus cavalos tinham sido levados para longe mas um ainda permanecia lá Dernhelm o jovem fiel acima de qualquer medo e chorava pois amara seu rei como a um pai durante todo o ataque Mary cavalgaria ileso atrás dele até a chegada da sombra então Windy Fola em seu terror derrubou os dois ao chão e agora corria alucinado sobre a planície Mary se arrastava de quatro como um animal que não enxerga e tamanho terror o dominava e ele se sentia doente e cego homem do rei homem do rei seu coração gritava você deve ficar ao lado dele o senhor será como um pai para você foi isso que você disse mas sua vontade não respondia e o corpo tremia não ousava abrir os olhos nem olhar para cima então na escuridão de sua mente teve a impressão de ouvir Dernhelm falando mas agora sua voz parecia estranha fazendo-o lembrar de alguma outra voz que já ouvira antes vai embora criatura asquerosa senhor das aves carniceiras deixe os mortos em paz uma voz fria respondeu não te intrometas entre o nasgô e sua presa ou ele te matará na tua hora vai levar te embora para as casas de lamentação além de toda escuridão onde tua carne será devorada e tua mente murcha será desnudada diante do olho sem pálpebra uma espada tiniu ao ser sacada faça o que quiser vou impedir se conseguir impedir-me tu és tolo nenhum homem mortal pode me impedir então Mary ouviu o mais estranho de todos os sons daquela hora parecia que Dernhelm estava rindo e sua voz cristalina era como aço mas não sou um homem mortal você está olhando para uma mulher sou Elwyn filha de Elmund você está se interpondo entre mim e meu senhor que também é meu parente suma daqui se não for imortal pois seja vivo ou morto vivo obscuro vou golpeá-lo se tocar nele a criatura alada gritou contra ela mas o espectro do anel não respondeu e ficou em silêncio como se tomado por uma dúvida repentina por um momento o coração de Mary foi presa de puro assombro abriu os olhos e viu que o negrume subira acima deles ali a alguns passos dele estava o grande animal e tudo parecia escuro ao seu redor e sobre ele assomava o senhor dos Nazgul como uma sombra de desespero um pouco à esquerda estava aquela que ele chamara de den helm mas o elmo de seu segredo lhe caíra da cabeça e os cabelos claros libertos de seus laços reluziam um ouro pálido sobre os ombros os olhos cinzentos como o mar eram duros e cruéis e apesar disso havia lágrimas em suas faces segurava uma espada na mão e erguia o escudo contra o horror dos olhos do inimigo era elwin e também den helm pois na mente de mary de repente surgiu como um clarão a imagem do rosto que ele vira na cavalgada partindo do templo da colina o rosto de alguém que vai em busca da morte sem qualquer esperança seu coração encheu-se de pena misturada a uma grande surpresa e de repente a coragem de sua raça de inflamação lenta despertou cerrou a mão ela não deveria morrer tão bela tão desesperada pelo menos não morreria sozinha sem ajuda o rosto do inimigo não estava voltado para ele mas mesmo assim o hobbit mal ousava se mexer aterrorizado com a possibilidade de que aqueles olhos mortais recaíssem sobre ele devagar devagar começou a se arrastar para o lado mas o capitão negro cheio de dúvidas e de intenções malignas em relação a mulher diante dele não deu ao hobbit mais atenção do que daria um verme na lama de repente o grande animal bateu suas asas hediondas e o vento produzido por elas era nojento mais uma vez subiu aos ares e depois se arremessou rápido contra Elwyn guinchando atacando com bico e garras mesmo assim ela não recuou donzela dos roirrim filha de reis esbelta e ao mesmo tempo como uma lâmina de aço bela mas terrível desferiu um golpe rápido habilidoso e fatal cortou fora o pescoço esticado e a cabeça decepada caiu como uma pedra pulou para atrás no momento em que a enorme figura caiu destruída as vastas asas abertas inerte no chão e com sua queda a sombra desapareceu uma luminosidade caiu ao redor de Elwyn e seus cabelos reluziram aos raios do sol que nascia da ruína ergueu-se o cavaleiro negro alto e ameaçador assomando sobre ela com um grito de ódio que feria os ouvidos como veneno desferiu um golpe com sua massa partiu sem pedaços o escudo de Elwyn e seu braço ficou quebrado ela cambaleou e caiu de joelhos ela pairava sobre ela como uma nuvem os olhos faiscando ergueu sua massa para matar mas de repente ele também cambaleou com um grito lancinante de dor e seu golpe passou longe atingindo o chão a espada de Mary o ferira por trás rasgando de cima abaixo o manto negro e passando por baixo da couraça metálica atravessar o tendão atrás de seu forte joelho Elwin Elwin gritava Mary então cambaleando esforçando-se para levantar com suas últimas forças ela enfiou a espada entre coroa e manto quando os grandes ombros se curvaram diante dela a espada se estilhaçou faiscando em mil fragmentos a coroa rolou para o chão estrepitosamente Elwin caiu para frente sobre o corpo de seu inimigo mas eis que o manto e a couraça estavam vazios jaziam agora disformes no chão rasgados e amontoados e um grito subiu estremecendo o ar e foi sumindo num gemido chiado passando com o vento feito voz fraca e sem corpo que morreu e foi engolida e nunca mais foi ouvida naquela era deste mundo e lá estava Meriadoc o hobbit em meio aos mortos piscando como uma coruja à luz do dia pois as lágrimas turvavam lhe a vista e através de uma névoa ele olhou para a bela cabeça de Elwin que estava deitada e imóvel olhou então para o rosto do rei que caíra em meio à própria glória pois Snaumana em sua agonia rolar o corpo outra vez para longe dele apesar disso fora a do rei para beijá-la e foi tomado de surpresa Théoden abriu os olhos que ainda brilhavam e falou numa voz tranquila apesar da dificuldade adeus mestre ou bitla disse ele meu corpo está destruído eu vou ao encontro de meus antepassados e mesmo na poderosa companhia deles eu agora não me sentirei envergonhado derrubei a serpente negra uma manhã cinzenta um dia alegre e um ocaso de ouro mary não conseguiu dizer nada mas chorou mais uma vez perdoe-me senhor disse ele finalmente se desobedecia a sua ordem e apesar disso não consegui fazer mais nada a seu serviço do que chorar na sua despedida o velho rei sorriu não chore está perdoado não se pode repudiar um grande coração viva feliz agora e quando estiver em paz fumando seu cachimbo pense em mim pois nunca mais poderei me sentar ao seu lado em medo céu de como prometi nem escutarei você falando sobre o estudo das ervas fechou os olhos e mary curvou seu lado dele de repente o rei falou de novo onde está elmer pois meus olhos escurecem e eu gostaria de vê-lo antes de partir ele deve me suceder como rei e eu gostaria de mandar uma palavra para elwin ela ela não queria que eu a deixasse e agora não a verei de novo ela que me é mais querida que uma filha senhor senhor começou mary gaguejando ela está mas naquele momento houve um grande clamor e por toda a volta cornetas e trombetas ressoaram mary olhou ao redor esquecer a guerra e o mundo ao seu lado e tinha a impressão de que muitas horas haviam se passado desde que o rei cavalgara em direção à própria morte embora na verdade fizesse pouco tempo mas agora percebia que estavam correndo o perigo de ficarem presos bem no centro da grande batalha que logo começaria novas forças do inimigo subiam depressa pela estrada que vinha do rio dos pontos sob as muralhas vinham as legiões de morgo dos campos do sul dos campos do sul vinham a pé homens de arad precedidos por cavaleiros e atrás deles assomavam os enormes lombos dos mamakil carregando torres de guerra mas ao norte a crista branca de elmer liderava a grande dianteira dos roirrim que ele outra vez reunira e ordenara da cidade veio toda a força de homens que lá havia e o cisne prateado de dol amrot vinha na vanguarda expulsando do portão expulsando do portão o inimigo por um instante o pensamento passou pela mente de mary onde está gandalf não está aqui não poderia ter salvo o rei e elwin mas neste momento elmer se aproximava de pressa e com ele vinham os cavaleiros sobreviventes que agora tinham dominado os cavalos olharam assombrados a carcaça do animal cruel que jazia ali e seus cavalos recusaram-se a se aproximar mas elmer saltou da cela e a tristeza e o desespero desabaram sobre ele quando se acercou do rei e parou ao seu lado em silêncio então um dos cavaleiros tomou a bandeira real da mão de gutlaf o porta-bandeira que jazia morto e a erqueu lentamente telden abriu os olhos vendo a bandeira fez um gesto significando que ela deveria ser entregue a elmer salve rei da terra dos cavaleiros disse ele cavalgue agora para a vitória mande meu adeus a elwin assim morreu sem saber que elwin jazia ao seu lado e aqueles que estavam perto choraram gritando rei telden rei telden mas elmer lhes disse não chorem demais foi um forte quem caiu foi digno seu fim erguida sua tumba mulheres chorarão agora a guerra chama mas ele próprio chorava enquanto falava que os cavaleiros do rei permaneçam aqui disse ele e com a devida honra levem o seu corpo para evitar que a batalha o pisoteie sim e façam o mesmo com todos os homens do rei que aqui jazem olhou para os mortos relembrando seus nomes então de repente viu sua irmã elwin deitada e a reconheceu parou um momento como um homem que no meio de um grito é atingido por uma flecha que lhe trespassa o coração depois seu rosto ficou mortalmente branco e uma fúria fria cresceu dentro dele de tal forma que não conseguiu dizer nada por um tempo uma sensação de morte o dominou é ruim é ruim gritou ele finalmente é ruim como veio parar aqui que loucura o feitiçaria é esta morte 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 leva nos a todos então sem pensar nem esperar a aproximação dos homens da cidade enterrou as esporas no cavalo e voltou direto para a frente do grande exército e com isso o exército começou a se mover mas os roerim não cantavam mais morte gritavam em uma só voz terrível e aumentando a velocidade como uma grande onda sua batalha circuncada incondou seu rei caído e avançou rugindo em direção ao sul e ainda meriadoc o hobbit estava ali piscando entre as lágrimas e ninguém lhe dirigiu a palavra na realidade ninguém parecia tê-lo notado limpou o rosto e abaixou-se para apanhar o escudo verde que elwin lidera e que ele jogara as costas então procurou a espada que deixara cair pois no momento em que golpeava o inimigo sentiu o braço adormecer e agora só conseguiu usar o esquerdo e ora vejam só lá estava sua espada mas a lâmina fumegava como um ramo seco que foi jogado no fogo enquanto assistia Mary viu a espada se torcendo e encolhendo até se consumir assim desapareceu a espada das colinas dos túmulos trabalho do ponente mas feliz teria ficado se soubesse o destino dela aquele que a forjou lentamente há muito tempo no reino do norte quando os Dunedain eram jovens e o maior de seus inimigos era o terror do reino de Angmar e de seu rei feiticeiro nenhuma outra lâmina nem que mãos mais poderosas a tivessem brandido teria causado naquele inimigo um ferimento tão terrível abrindo a carne morta viva quebrando o encanto que prendia seus tendões invisíveis à sua vontade homens agora erguiam o rei e dispondo capas sobre lanças e improvisaram uma maca para levá-lo até a cidade outros levantaram Elwin devagar e a levaram atrás dele mas não puderam remover do campo na mesma hora os homens da casa do rei sete dos cavaleiros do rei haviam caído ali e entre eles estava Delwine seu chefe então separaram-nos dos corpos de seus inimigos e da carcaça do animal cruel e fincaram lanças em torno deles depois quando tudo estava terminado voltaram e fizeram ali uma fogueira que queimou a carcaça do animal mas para Snaumana cavaram um túmulo e sobre ele colocaram uma pedra na qual foi gravado nas línguas de Gondor e da terra dos cavaleiros servo fiel mas de seu senhor Algos filho de Persperto Snaumana veloz a relva cresceu alta e verde sobre o túmulo de Snaumana mas o chão onde a criatura foi queimada sempre permaneceu negro e árido agora devagar e triste Mary caminhava do lado dos homens que levavam os mortos sem dar mais atenção à batalha estava cansado e cheio de sofrimento e suas pernas tremiam como se ele estivesse com calafrios uma grande chuva chegou do mar e parecia que todos os seres choravam por Telden e Elwin extinguindo as fogueiras da cidade com lágrimas cinzentas foi através de uma névoa que de repente o hobbit viu a vanguarda dos homens de Gondor se aproximando Imrael príncipe de Dol Amroth dirigiu-se até eles e conteve seu cavalo que fardo carregam homens de Roa gritou ele o rei Telden responderam eles está morto mas agora o rei Elmer cavalga para a batalha aquele com a crista branca ao vento então o príncipe desceu do cavalo e se ajoelhou ao lado da maca prestando homenagem ao rei ao seu grande ataque e chorou levantando-se olhou então para Elwin e ficou surpreso temos aqui uma mulher com certeza disse ele será que até mesmo as mulheres dos Roa e Rin vieram para a guerra em nosso auxílio não apenas uma responderam eles esta é a senhora Elwin irmã de Elmer e não sabíamos nada sobre sua vinda até esta hora o que lamentamos muito então o príncipe vendo a beleza dela embora o rosto estivesse pálido e frio tocou-lhe a mão no momento em que se debruçou para olhar mais de perto homens de Roa gritou ele não há médicos entre vocês ela está ferida talvez mortalmente mas acho que ainda vive aproximou o metal polido que protegia seu braço dos lábios frios dela e para a surpresa de todos uma pequena névoa se formou nele quase invisível agora precisamos de pressa disse ele enviando um homem de volta à cidade para buscar ajuda mas ele curvando-se diante dos mortos disse-lhes adeus e montando de novo cavalgou para a batalha a fúria da luta aumentava agora nos campos do Pelennor e o ruído do entrechoque das armas subia aos céus acompanhado pelos gritos dos homens e pelo relinchar dos cavalos soavam cornetas e trombetas urravam e os mamakil urravam ao serem fustigados para a guerra sob as muralhas ao sul da cidade os homens de Gondor sem montarias agora atacavam as legiões de Morgor que ainda estavam ali reunidas resistindo mas os cavaleiros se dirigiram para o leste em auxílio de Elmer Urem o alto guardião das chaves e o senhor de Losarnash Irluim das colinas verdes o príncipe Imrail o belo com seus cavaleiros em toda a sua volta o auxílio aos Roirin não chegou demasiado cedo a sorte se voltara contra Elmer e sua fúria outra ira a grande ira de seu ataque tinha derrotado inteiramente a dianteira do inimigo e as grandes cunhas de seus cavaleiros haviam penetrado fundo nas fileiras dos sulistas derrubando seus cavaleiros e vitimando os que iam a pé mas onde quer que surgissem os mamakil por ali os cavalos não passavam recuando e desviando os grandes monstros continuavam invictos e erguiam-se como torres de defesa os Aradrim se agrupavam em volta deles se os Roirin no início de seu ataque totalizaram um número três vezes menor que os Aradrim sozinhos logo as coisas pioraram para eles pois uma nova força despejava-se agora nos campos vinda de Osgiliath haviam sido reunidos lá para saquear a cidade e violar Gondor aguardando o chamado de seu capitão ele agora estava destruído mas Gothmog o tenente de Morgor os enviara para a luta orientais com machados e variagues de Kand sulistas de vermelho e provenientes do extremo Arad homens negros semelhantes a semi-trolls com olhos brancos e línguas vermelhas alguns ainda corriam na retaguarda dos Roirin outros se mantinham no oeste para afastar as forças de Gondor e evitar que elas se juntassem às de Roan foi exatamente quando o dia começava a se voltar contra Gondor e sua esperança vacilava que um novo grito subiu na cidade no meio da manhã com um vento forte soprando a chuva se dirigindo para o norte e o sol brilhando naquele ar claro os vigias das muralhas divisaram ao longe uma nova visão de terror e perderam as últimas esperanças pois o Anduin a partir da curva do Arlond corria de maneira que da cidade os homens conseguiam avistar sua extensão por algumas léguas e os que enxergavam melhor podiam ver qualquer navio que se aproximasse olhando naquela direção gritavam desesperados negra contra água reluzente eles divisaram uma frota trazida pelo vento dromundas e navios de grande calado com muitos remos com velas negras enfunadas ao vento os corsários de um bar gritavam os homens os corsários de um bar olhem os corsários de um bar estão chegando então Belfalas foi tomada e também Etire os corsários estão nos atacando é o último golpe do destino e alguns num movimento desordenado pois não se achava ninguém para comandá-los na cidade tocaram os sinos e soaram o alarme outros tocaram as cornetas sinalizando a retirada de volta para as muralhas gritavam eles de volta para as muralhas voltem para a cidade antes que todos sejam esmagados mas o vento que impelia os navios carregou para longe todo o seu clamor na verdade os roi-rim não precisaram de avisos ou alarme podiam ver muito bem por si mesmos os navios negros pois agora Elmer estava a menos de uma milha do Arlond e uma grande tropa de seus primeiros inimigos se postava entre ele e o porto enquanto novos inimigos vinham avançando num turbilhão pela retaguarda isolando-o do príncipe agora Elmer olhava para o rio e a esperança morreu em seu coração e chamava de maldito o vento que antes abençoara os exércitos de Mordor por sua vez sentiam-se encorajados e cheios de uma nova gana e fúria avançaram gritando para o ataque Elmer agora recuperara a austeridade e pensava com clareza mandou tocar as cornetas para reunir sob a sua bandeira todos os homens que pudessem chegar até ali planejava fazer uma grande parede de escudos no final e resistir lutando no chão até que todos caíssem realizando feitos dignos de canções nos campos do Pelennor mesmo que não sobrasse nenhum homem no oeste para relembrar o último rei da terra dos cavaleiros Cavalgou então até um montículo verde e ali fincou sua bandeira e o cavalo branco corria ondulando ao vento trocando a dúvida trocando o dúbio pelo dia raiando vim cantando ao sol espada a abrandir cheguei ao fim da esperança o coração partido agora é por raiva agora é por ruína e um crepúsculo de fogo pronunciou esses versos porém riu enquanto os dizia pois mais uma vez o desejo da batalha corria em suas veias e ele ainda estava ileso e era jovem e era rei senhor de um povo cruel e eis que exatamente no momento em que ria do desespero olhou de novo para os navios negros e brandiu a espada desafiando-os então foi tomado de surpresa e de uma grande alegria jogou a espada para os ares à luz do sol e exultou ao apanhá-la de novo todos os olhos seguiram seu olhar e de súbito no navio que vinha à frente uma grande bandeira se desenrolou e o vento a exibiu no momento em que o navio virava na direção do Arlond ali florescia uma árvore branca representando Gondor mas havia sete estrelas ao redor dela e em cima uma alta coroa os símbolos de Elendil que nenhum senhor portara por anos incontáveis e as estrelas flamejavam à luz do sol pois foram feitas com pedras preciosas por Arwen filha de Elrond a coroa luzia na manhã pois era feita de mitrio e ouro assim chegou Aragorn filho de Arathorn Elezar herdeiro do Isildur vindo das sendas dos mortos trazido pelo vento que vinha do mar até o reino de Gondor e a alegria dos Roirin foi uma torrente de riso e um clarão de espadas e o contentamento e a surpresa da cidade foi uma música de trombeta e um badalar de sinos mas os exércitos de Mordor ficaram atônitos e lhes parecia um grande feitiço que seus próprios navios estivessem cheios de seus inimigos foram tomados de um terror negro percebendo que a maré do destino se voltava contra eles e seu fim estava próximo os cavaleiros de Dol Amrod cavalgaram para o leste empurrando o inimigo à sua frente homens trolls e variax e orcs que odiavam a luz do sol Elmer avançou para o sul e os homens fugiram diante dele ficando presos entre o martelo e a bigorna pois agora homens saltavam dos navios para os desembarcadoros do Arlond e avançavam para o norte como uma tempestade lá vinham Légolas e Gimli brandindo seu machado Albarad com a bandeira e Eladã e Elroir com estrelas na fronte junto com os Dúnedain de mãos inclementes guardiões do norte conduzindo uma grande tropa do valoroso povo de Lebenim e Lamedon e dos feudos do sul mas à frente de todos vinha Aragorn com a chama do oeste Andúrio como um novo fogo aceso Narzil reforjada letal como antigamente e em sua testa brilhava a estrela de Elendil por fim então Aragorn e Elmer encontraram-se em meio a batalha e debruçaram-se sobre suas espadas e olharam um para o outro e ficaram felizes assim nos encontramos de novo embora todos os exércitos de Mordor estivessem entre nós disse Aragorn não foi o que eu disse no forte da trombeta foi o que disse falou Elmer mas a esperança muitas vezes engana e eu não sabia que você era um homem com capacidade de ler o futuro mas o auxílio que chega sem ser esperado é duplamente abençoado e nunca um reencontro de amigos foi tão alegre apertaram as mãos na verdade nem poderia ser mais oportuno disse Elmer sua chegada não foi nada precoce meu amigo muitas perdas e tristezas já nos aconteceram então vamos vingá-las antes de falarmos nelas disse Aragorn e os dois voltaram juntos para a batalha ainda tiveram uma luta dura e muito trabalho pois os sulistas eram homens destemidos e obstinados e cruéis no desespero os orientais eram fortes e endurecidos pela guerra e não pediam trégua dessa forma aqui e acolá perto de celeiros ou casas incendiadas sobre monte ou barranco sobre muralhas ou nos campos eles ainda se reuniam e se reagrupavam lutando até o fim do dia então o sol finalmente se pôs atrás do Mindoluin e encheu todo o céu com um grande incêndio de modo que as montanhas e as colinas ficaram tingidas de sangue o fogo reluzia no rio e a grama do Pelennor jazia rubra ao cair da noite e naquela hora a grande batalha do campo de Gondor terminava e nenhum inimigo vivo foi deixado dentro do circuito da Hamas todos foram mortos exceto aqueles que fugiram para morrer ou para se afogar na espuma vermelha do rio poucos conseguiram se dirigir para o leste para Morgul ou Mordor e a terra dos Aradrim chegou apenas uma história de um lugar longínquo um rumor da ira e do terror de Gondor Aragorn Elmer e Imhael cavalgaram de volta na direção do portão da cidade não sentiam alegria nem tristeza apenas cansaço esses três estavam ilhesos tão grandes eram sua sorte e habilidade e o poder de seus braços na realidade na hora de sua ira poucos tiveram a ousadia de resistir a eles ou encará-los mas muitos outros estavam feridos mutilados ou mortos sobre o campo Forlong fora atingido pelos machados enquanto lutava sozinho e sem cavalo Doilind Mortond e seu irmão foram pisoteados até a morte quando atacavam os Mamakil trazendo seus arqueiros para mais perto a fim de que atirassem nos olhos dos monstros nem Irluin o belo voltaria para Pinat Gelin nem Greenbold para Greenslade também não retornaria para as terras do norte Albarad guardião de mãos inclementes não poucos haviam perecido renomados ou desconhecidos capitães ou soldados pois foi uma grande batalha e nenhuma história contou um relato completo dela assim depois de muito tempo um poeta de Rouen disse em sua canção sobre os túmulos de Mundburg notamos das trompas o eco nas colinas o esplendor das espadas no reino do sul corséis galopavam para a Petroterra qual vento matinal a guerra queimava lá caiu Théoden poderoso Tengling ao dourado palácio e verdes pastagens nos campos do norte sem jamais retornar senhor de seu exército Harding e Gutlaff Dunheri e Derwine o valente Greenbold Erefara e Erebrand Orn e Fastred lutaram e tombaram em terra tão distante em tumbas de Mundburg jazem sob o chão com colegas coligados os senhores de Gondor nem Irluín o belo às colinas junto ao mar nem Forlong o velho aos seus vales em flor jamais para Arnash sua terra natal retornaram em triunfo nem os altos arqueiros Derufin e Doilin a suas águas escuras lagos de Mortonde sob a sombra das montanhas a morte de manhã e no final do dia levou nobres e pobres há muito agora dormem sob a grama de Gondor junto ao grande rio águas como lágrimas rebrilhando cor de prata ou vermelhas borbulhavam roncando em tumulto espuma tinta de sangue em chama ao pôr do sol quais faróis as montanhas queimavam noite adentro o orvalho era vermelho em ramas ecor faixa 32 capítulo 7 a pira de denetor no momento em que a sombra escura se afastou do portão Gandalf ainda estava sentado sobre o cavalo imóvel mas Pippin levantou-se como se tivesse se livrado de um grande peso parou para escutar as cornetas e teve a impressão de que seu coração explodiria de felicidade e nunca mais nos anos que se seguiram pôde ele ouvir o suar de uma corneta à distância sem que seus olhos se enchessem de lágrimas mas de repente lembrou de sua missão e correu à frente naquela hora Gandalf se mexeu disse alguma coisa a escadufax e já ia saindo pelo portão Gandalf! Gandalf! gritou Pippin e escadufax parou o que está fazendo aqui? disse Gandalf não mandam as leis da cidade que aqueles vestidos de negro e prata fiquem na cidadela a não ser que seu senhor lhes permita que se ausentem? ele me deu permissão disse Pippin mandou-me embora mas fiquei com medo algo terrível pode acontecer lá em cima o senhor está fora de si eu acho receio que vá se matar e matar Faramir também você não pode fazer alguma coisa? Gandalf olhou através do portão escancarado e ouviu nos campos o som da batalha que já se formava crispou as mãos preciso ir disse ele o cavaleiro negro está a solta e logo trará a destruição não tenho tempo mas Faramir gritou Pippin ele não está morto e vão queimá-lo vivo se ninguém os impedir queimá-lo vivo? disse Gandalf que história é essa? seja rápido Denethor foi para as tumbas disse Pippin levou Faramir e disse que todos vamos morrer queimados que ele não vai esperar e que seus homens devem fazer uma pira e sobre ela queimá-lo junto com Faramir e mandou homens buscarem lenha e óleo eu contei isso a Beregaund mas o que pode ele fazer de qualquer forma? assim Pippin despejou sua história esticando os braços para o alto e tocando o joelho de Gandalf com mãos trêmulas você não pode salvar Faramir? talvez eu possa disse Gandalf mas se fizer isso outros morrerão receio eu bem devo ir até ele uma vez que ninguém mais poderá ajudá-lo mas disso resultarão coisas ruins e tristes no próprio coração de nossa fortaleza o inimigo tem forças para nos atacar pois é a sua vontade que está em ação depois de tomada a decisão ele agiu com rapidez e apanhando Pippin colocou-o à sua frente no cavalo a uma palavra sua escadufac se virou os cascos foram batendo contra o chão íngreme das ruas de Minas Tirith enquanto o barulho da guerra crescia atrás deles em todos os cantos havia homens recuperando-se do desespero e do terror pegando suas armas e gritando Roan chegou capitães gritavam companhias se agrupavam muitos já marchavam na direção do portão encontraram o príncipe Inrail e ele os interpelou para onde agora Mitrandir? os Roirin estão lutando nos campos de Gondor precisamos reunir toda a força que pudermos encontrar você vai precisar de todos os homens e mais ainda disse Gandalf apresse-se ao máximo irei quando puder mas tenho uma missão para o senhor Denethor que não pode esperar assuma o comando na ausência do senhor passaram adiante e ao subirem e se aproximarem da cidadela sentiram o vento no rosto e avistaram na distância o reluzir da manhã uma luz crescendo no céu do sul mas isso lhes trouxe pouca esperança pois não sabiam que mal os aguardava e temiam chegar tarde demais a escuridão está passando disse Gandalf mas ainda paira pesada sobre esta cidade no portão da cidadela não encontraram nenhum guarda então Beregaund foi para lá disse Pippin mais esperançoso viraram-se e foram depressa ao longo da estrada que conduzia a porta fechada esta estava totalmente aberta e o porteiro jazia diante dela estava morto e a chave de fora tomada trabalho do inimigo disse Gandalf ele gosta dessas coisas amigo guerreando contra amigo lealdade dividida na confusão dos corações desmontou e ordenou que Scadufax voltasse ao estábulo pois meu amigo disse ele você e eu deveríamos ter cavalgado para os campos há muito tempo mas outros assuntos me detêm contudo venha depressa se eu chamar entraram pela porta e desceram a rua íngreme e sinuosa a luz crescia e as altas colunas e as figuras esculpidas ao longo do caminho passavam lentamente como fantasmas cinzentos de repente o silêncio foi quebrado e eles ouviram lá embaixo gritos e o tinir de espadas tais sons não se ouviam nos lugares sagrados desde a construção da cidade por fim chegaram a Hath Dinen e correram para a casa dos regentes que assomavam a meia luz sob sua grande abóbada parem parem gritou Gandalf saltando na direção da escada de pedra diante da porta parem com esta loucura pois lá estavam os servidores de Denethor empunhando espadas e tochas mas sozinho no vestíbulo no degrau mais alto estava Beregaund vestido no uniforme negro e prata da guarda segurando a porta e impedindo que eles entrassem dois já tinham caído sob os golpes de sua espada manchando de sangue o recinto sagrado os outros o amaldiçoavam chamando-o de criminoso e traidor do seu mestre no momento em que Gandalf e Pippin avançaram ouviram a voz de Denethor gritar de dentro da casa dos mortos depressa 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 façam como ordenei matem esse renegado ou será que eu mesmo terei de fazê-lo então a porta que Beregaund mantinha fechada com a mão esquerda foi escancarada e atrás dela postava-se o senhor da cidade alto e cruel com uma luz de fogo nos olhos empunhando uma espada mas Gandalf num salto subiu os degraus e os homens recuaram cobrindo os olhos pois sua chegada foi como a luz branca que irrompe num lugar escuro e ele avançou furioso levantou a mão e no instante em que Denethor desferiu o golpe a espada voou pelos ares e caiu atrás dele nas sombras da casa o regente recuou diante de Gandalf atônito o que é isso meu senhor disse o mago as casas dos mortos não são lugar para os vivos e por que há homens lutando aqui no recinto sagrado quando já existe guerra o suficiente diante do portão ou será que nosso inimigo conseguiu até mesmo chegar a Hath Dinan desde quando o senhor de Gondor te deve explicações disse Denethor ou será que não posso comandar meus servidores você pode disse Gandalf mas outros podem contestar sua vontade se ela se voltar para a loucura e a maldade onde está Faramir seu filho está deitado lá dentro disse Denethor queimando já está queimando atearam fogo a sua carne mas em breve todos estarão queimando o oeste fracassou tudo irá pelos ares de uma grande fogueira e tudo estará terminado cinzas cinzas e fumaça carregadas pelo vento então Gandalf percebendo a loucura que tomava conta do regente receou que ele já tivesse feito alguma maldade e forçou a passagem seguido por Beregaund e Pippin enquanto Denethor foi recuando para dentro até ficar ao lado da mesa mas lá encontraram Faramir ainda delirando de febre deitado sobre a mesa embaixo dela havia feixes de lenha que também se erguiam em pilhas altas por toda a volta e tudo estava encharcado de óleo até mesmo as roupas e as cobertas de Faramir mas ainda não se ateara fogo ao combustível então Gandalf revelou a força que nele se ocultava mesmo quando a luz de seu poder se escondia sob seu manto cinzento saltou por cima dos feixes e erguendo o enfermo com delicadeza desceu de novo levando-o na direção da porta mas nesse momento Faramir gemeu e chamou pelo pai em meio ao seu delírio Denethor fez um movimento brusco como alguém que acorda de um transe o fogo morreu em seus olhos e ele chorou depois disse não me tomem meu filho ele está me chamando está sim disse Gandalf mas você ainda não pode se aproximar dele pois ele precisa buscar a cura já no limiar da morte e talvez não a encontre enquanto isso você deve sair para a batalha de sua cidade onde talvez a morte o aguarde no fundo você sabe disso ele não acordará de novo disse Denethor a batalha é inútil por que deveríamos desejar viver por mais tempo por que não deveríamos nos encaminhar para a morte lado a lado a autoridade não lhe foi dada regente de Gondor para ordenar a hora de sua morte respondeu Gandalf e apenas os reis bárbaros sob o domínio do poder escuro fizeram isso matando-se por orgulho e desespero assassinando seus parentes para aliviar a própria morte então passando pela porta levou faramir da casa mortal e o deixou na cama em que fora trazido que agora jazia no vestíbulo Denethor o seguiu e parou trêmulo olhando com ansiedade para o rosto do filho e por um instante enquanto todos estavam quietos e imóveis assistindo ao senhor em sua agonia Denethor vacilou venha disse Gandalf há quem precise de nós ainda há muita coisa que você pode fazer Denethor então riu de repente erguia-se alto e garboso outra vez e com passadas rápidas foi até a mesa e tirou dela o travesseiro no qual sua cabeça estivera deitada depois dirigindo-se para a porta retirou fora a fronha e eis que entre suas mãos estavam palantir ergueu-o e aqueles que olharam o globo tiveram a impressão de que ele começou a reluzir como uma chama interna de tal modo que o rosto magro do senhor se acendeu num fogo rubro e parecia esculpido em pedra bem definido com sombras escuras nobre altivo e terrível seus olhos faiscaram orgulho e desespero gritou ele tu pensaste que os olhos da torre branca estavam cegos não vi mais do que sabes estolo cinzento pois tua esperança é apenas fruto da ignorância então vai e trabalha na cura avança e luta vaidade por pouco tempo pode-se triunfar no campo por um dia mas contra o poder que agora se levanta não há vitória esta cidade só foi atingida pelo dedo mínimo da mão dele todo o leste se mobiliza e neste momento o vento de tua esperança te ilude e traz pelo anduinho uma esquadra de navios negros o oeste fracassou todos os que não quiserem ser escravos devem agora partir tais conselhos realmente farão da vitória do inimigo uma certeza disse Gandalf pois continua alimentando esperanças disse rindo Denethor então não te conheço Mitrandir tua esperança é governar em meu lugar ficar atrás de todos os tronos do norte do sul ou do oeste lito a mente em suas políticas achas que não sei que tu ordenaste a este pequeno que ficasse calado que tu o trouxeste aqui para ser um espião em meu próprio aposento apesar disso em nossa conversa eu soube os nomes e os propósitos de todos os teus companheiros eu sei com a mão esquerda tu me usarias por um tempo como um escudo contra Mortor enquanto com a mão direita trarias este guardião do norte para me suplantar mas eu te digo Gandalf Mitrandir não serei teu brinquedo sou um regente da casa de Anarion não vou me rebaixar para ser o camareiro caduco de uma revista mesmo que a reivindicação dele se mostrasse autêntica ainda assim ele apenas pertence a linhagem de Isildur não me curvaria diante desse sujeito o último representante de uma casa destruída há muito tempo desprovida de realeza e dignidade então o que escolheria você disse Gandalf se seu desejo pudesse ser realizado eu escolheria as coisas como elas sempre foram em todos os dias de minha vida respondeu Denethor e nos dias de meus antepassados que me precederam ser o senhor desta cidade em paz e deixar meu lugar para um filho depois de mim um filho que fosse dono da própria vontade e não o pupilo de um mago se o destino me nega isso então não quero nada nem a vida diminuída nem o amor pela metade nem a honra abalada a mim não pareceria que um regente que com fidelidade entrega seu cargo fica diminuído em amor ou honra disse Gandalf e pelo menos você não privaria seu filho do poder de escolha enquanto ainda há dúvidas sobre sua morte àquelas palavras os olhos de Denethor se inflamaram de novo e levando a pedra debaixo do braço ele sacou uma faca e deu largas passadas na direção da cama mas Beregaund saltou à frente e se interpôs entre o regente e Faramir então gritou Denethor tu já roubaste metade do amor de meu filho agora roubas também os corações de meus cavaleiros de modo que por fim eles me roubam inteiramente o meu filho mas pelo menos nisto tu não desafiarás minha vontade não decidirás sobre o meu próprio fim venham até aqui gritou ele para os servidores venham se não forem todos covardes então dois deles subiram correndo os degraus na direção do senhor Denethor rapidamente apanhou uma tocha da mão de um deles e voltou correndo para o interior da casa antes que Gandalf pudesse impedi-lo jogou a tocha em meio a lenha que imediatamente crepitou e rugiu em chamas então Denethor saltou para cima da mesa e parando ali envolvido em fogo e fumaça pegou o cajado de sua regência que estava aos seus pés e quebrou-o contra o joelho jogando os pedaços nas chamas curvou-se e se deitou na mesa agarrando ao peito com as duas mãos o palantir e conta-se que depois desse momento qualquer um que olhasse dentro da pedra a não ser que tivesse uma grande força capaz de dirigir a própria vontade para um outro propósito veria apenas duas mãos idosas crispando-se no fogo Gandalf desolado e aterrorizado virou o rosto e fechou a porta por um tempo ficou parado no limiar pensando sem dizer nada enquanto os que tinham ficado do lado de fora ouviam o rugido do fogo lá dentro então Denethor deu um enorme grito e depois não falou mais nada nem foi visto de novo por nenhum mortal assim se vai Denethor filho de Eccletion disse Gandalf então voltou-se para Berregound e os servidores do senhor que se mantinham imóveis e horrorizados e assim se vão também os dias da Gondor que vocês conheceram para o bem ou para o mal eles estão terminados atos de maldade foram feitos aqui mas agora deixem que toda a inimizade que existe entre vocês seja afastada pois tudo isso foi tramado pelo inimigo e põe em funcionamento a sua vontade vocês foram capturados numa teia de ordens antagônicas teia esta que não foi tecida por vocês mas pensem servidores do senhor cegos em sua obediência que se não fosse pela traição de Berregound Faramir capitão da torre branca também seria queimado até a morte levem deste lugar infeliz seus companheiros caídos e nós levaremos Faramir regente de Gondor a um lugar onde ele possa dormir em paz ou morrer se este for o seu destino então Gandalf e Berregound erguendo a cama levaram-na para as casas de cura enquanto Pippin ia atrás deles de cabeça baixa mas os servidores do senhor continuavam imóveis olhando aterrorizados para a casa dos mortos e no momento em que Gandalf atingiu o fim da Hath Dinen ouviu-se um enorme estrondo olhando para trás eles viram a abóbada da casa se partindo e fumaça saindo pelas brechas então com uma precipitação e um estrondo de pedras a abóbada ruiu numa rajada de fogo mesmo assim persistentes as chamas dançavam e faiscavam em meio aos escombros os servidores amedrontados correram e seguiram Gandalf depois de algum tempo chegaram de volta à porta do regente e Berregound olhou com tristeza para o porteiro este feito eu sempre lamentarei disse ele mas eu estava tomado de uma pressa alucinada e ele não quis ouvir sacando a espada contra mim então pegando a chave que tomara do homem morto fechou a porta trancando-a deve ser entregue agora ao senhor Faramir disse ele o príncipe de Dolham Hoth está no comando na ausência do senhor disse Gandalf mas já que ele não está aqui devo me responsabilizar por ela peço-lhe que guarde a chave num lugar seguro até que a cidade esteja em ordem outra vez agora finalmente entravam nos altos círculos da cidade e na luz matinal foram trazendo seu caminho na direção das casas de cura eram casas belas destinadas ao tratamento daqueles que estavam seriamente enfermos mas agora estavam preparadas para o tratamento de homens feridos na batalha ou agonizantes não ficavam longe da cidadela no sexto círculo próximas à muralha sul e ao redor delas havia um jardim e um gramado com árvores era o único estabelecimento do gênero ali moravam as poucas mulheres as quais fora permitido permanecer em Minas Tirith uma vez que eram habilidosas na cura ou no auxílio aos curadores mas no momento em que Gandalf e seus companheiros chegaram carregando a cama à porta principal das casas ouviram um grande grito subindo do campo diante do portão que foi ficando agudo e passou trespassando o céu extinguindo-se no vento foi um grito tão terrível que por um momento todos ficaram paralisados mas quando passou de repente todos os corações se enlevaram numa esperança que não sentiam desde que a escuridão viera do leste e tiveram a impressão de que a luz ficava mais clara e que o sol aparecia por entre as nuvens mas o rosto de Gandalf estava grave e triste e ordenando a Beregaund e Pippin que levassem Faramir para as casas de cura ele subiu nas muralhas e ali como uma figura esculpida em branco sob a luz do sol novo olhou para fora e com a visão que lhe fora dada viu tudo o que ocorrera quando Elmer se afastou da dianteira de sua tropa e parou ao lado daqueles que haviam caído no campo suspirou e cobrindo-se com a capa abandonou as muralhas quando saíram Beregaund e Pippin encontraram no parado pensativo diante da porta das casas olharam para ele que por um tempo ficou em silêncio por fim falou meus amigos disse ele e todos vocês povo desta cidade e das terras do oeste acontecimentos muito tristes e importantes se passaram devemos chorar ou nos alegrar além de qualquer esperança o capitão de nossos inimigos foi destruído e vocês ouviram o eco de seu último desespero mas ele não partiu sem antes deixar muito sofrimento e perdas amargas e isso eu poderia ter evitado não fosse pela loucura de Denethor tão poderoso foi o alcance de nosso inimigo é triste mas agora percebo como sua vontade conseguiu penetrar o próprio coração da cidade embora os regentes considerassem que esse segredo era sabido apenas por eles próprios há muito tempo desconfiei de que aqui na torre branca pelo menos uma das sete pedras videntes era preservada em seus dias de sabedoria Denethor não pretendia usá-la nem desafiar Sauron sabendo os limites da própria força mas sua sabedoria fracassou e receio que no momento em que o perigo de seu reino cresceu ele tenha olhado dentro da pedra sendo ludibriado muitas vezes suponho eu desde que Boromir partiu ele era grande demais para se submeter à vontade do poder do escuro mas ele só via as coisas que o poder lhe permitia ver o conhecimento que obteve sem dúvida muitas vezes lhe foi útil apesar disso a visão do grande poder de Mordor que lhe foi revelada alimentou o desespero de seu coração até subjugar sua mente agora entendo o que me parecia tão estranho disse Pippin estremecendo ao falar de suas recordações o senhor saiu da sala onde Faramir estava e foi só quando retornou que percebi pela primeira vez que ele estava alterado envelhecido e destruído foi exatamente na hora em que Faramir foi trazido para a torre de que muitos de nós vimos uma estranha luz no cômodo mais alto disse Beregaunt mas já vimos a luz antes e corriam havia muito tempo rumores na cidade de que o senhor às vezes lutava em pensamento contra seu inimigo então infelizmente minhas suposições estavam corretas disse Gandalf foi dessa forma que a vontade de Sauron penetrou em Minas Tirith e dessa forma eu me demorei aqui e aqui ainda serei forçado a permanecer pois logo terei outros encargos além de Faramir agora preciso descer ao encontro daqueles que chegam vi uma cena no campo que me dói muito no coração e uma tristeza maior ainda pode sobreviver venha comigo Pippin mas você Beregaunt deve retornar à cidadela e contar ao chefe da guarda de lá o que aconteceu receio que será dever dele expulsá-lo da guarda mas diga a ele que se eu puder dar a minha opinião você deveria ser enviado para as casas de cura para ser o guarda e o servidor de seu capitão e estar por perto quando ele despertar se isso vier a acontecer de novo pois foi você quem o salvou do fogo vá agora eu voltarei logo dizendo isso ele se virou e desceu com Pippin na direção da cidade baixa e no momento em que se apressavam no caminho o vento trouxe uma chuva cinzenta e todas as fogueiras se apagaram e uma grande fumaça subiu diante deles FAIXA 34 CAPÍTULO 8 AS CASAS DE CURA Uma névoa de lágrimas e cansaço cobria os olhos de Mary quando eles se aproximaram das ruínas do portão de Minas Tirith pouca atenção dava a ele aos escombros e sinais do massacre que se lhe espalhavam por toda a volta havia fogo fumaça e um cheiro forte no ar muitas máquinas haviam sido incendiadas ou jogadas nas trincheiras de fogo como também muitos dos mortos ao passo que aqui e ali jaziam muitas carcaças dos grandes monstros dos sulistas semi-carbonizados ou destruídos por pedras arremessadas ou ainda alvejados no meio dos olhos pelas flechas dos valorosos arqueiros de Mortonde a rajada de chuva cessara por um tempo e o sol reluzia alto no céu mas toda a cidade mais baixa ainda estava em volta num vapor fétido homens já trabalhavam abrindo um caminho através dos destroços da batalha agora do portão chegavam algumas macas com toda a delicadeza deitaram Elwin sobre travesseiros macios mas cobriram o corpo do rei com um grande tecido dourado e o acompanharam carregando tochas cujas chamas pálidas à luz do sol tremulavam ao vento foi assim que Théoden e Elwin chegaram à cidade de Gondor e todos que os viam descobriam as cabeças e faziam reverência os dois passaram através das cinzas e da fumaça do círculo queimado e continuaram subindo ao longo das ruas de pedra Mary teve a impressão de que a subida durou uma eternidade uma viagem sem sentido num sonho odioso que avançava sempre e sempre para algum fim obscuro que a memória não pode reter lentamente as luzes das tochas à sua frente bruxulearam e se extinguiram e Mary caminhava numa escuridão ao pensar isto é um túnel que conduz a um túmulo lá permaneceremos para sempre mas de súbito em seu devaneio surgiu uma voz viva Mary ainda bem que o encontrei ergueu os olhos e a névoa em seus olhos se dissipou um pouco lá estava Pippin estavam cara a cara numa passagem estreita que a não ser pelos dois estava vazia Mary esfregou os olhos onde está o rei? disse ele e Elwin? então tropeçou e caiu sentado na soleira de uma porta rompendo outra vez em pranto eles subiram para a cidadela disse Pippin acho que você adormeceu andando e pegou o caminho errado quando descobrimos que você não estava com eles Gandalf me mandou procurá-lo pobre Mary como me alegro em vê-lo outra vez mas você está exausto e não vou incomodá-lo com conversas mas diga-me está ferido ou machucado? não disse Mary bem pelo menos acho que não mas não consigo mexer o braço direito Pippin desde quando o golpeei e minha espada se consumiu em chamas como um pedaço de madeira o rosto de Pippin estava aflito bem é melhor vir comigo o mais depressa possível disse ele gostaria de poder carregá-lo você não está em condições de continuar andando de forma alguma deveriam ter permitido que você andasse mas deve perdoá-los coisas tão terríveis aconteceram na cidade Mary que um pobre hobbit retornando da batalha pode facilmente passar despercebido nem sempre é uma infelicidade passar despercebido disse Mary foi o que aconteceu comigo agora há pouco quando não fui visto pelo... não, não não consigo falar disso ajude-me Pippin está ficando tudo escuro outra vez e meu braço está tão frio apoie-se em mim Mary meu rapaz disse Pippin vamos agora passo a passo não é longe você vai me sepultar disse Mary claro que não disse Pippin tentando parecer alegre embora tivesse o coração angustiado pelo medo e pela pena não você vai para as casas de cura saíram do caminho que avançava por entre casas altas e a muralha externa do quarto círculo retomando a rua principal que subia para a cidadela avançaram passo a passo enquanto Mary cambaleava e murmurava como alguém que está dormindo nunca conseguirei levá-lo até lá pensou Pippin não há ninguém que possa me ajudar eu não posso deixá-lo aqui bem nesse momento para a surpresa do hobbit um menino chegou correndo às suas costas e no instante em que passou Pippin reconheceu Bergil o filho de Beregaunt olá Bergil chamou ele aonde está indo fico feliz em revê-lo e ainda vivo estou a serviço dos curadores disse Bergil não posso ficar não estou pedindo isso disse Pippin mas diga-lhes lá em cima que trago comigo um hobbit doente um perian veja bem que chega do campo de batalha acho que ele não aguenta chegar até lá andando se Mitrandir estiver lá ficará feliz em receber a mensagem Bergil saiu correndo é melhor esperar aqui pensou Pippin então colocou Mary suavemente na calçada num trecho ensolarado sentando-se ao lado e deitando no colo a cabeça do amigo apalpou seu corpo e suas pernas com delicadeza e segurou-lhe as mãos entre as suas a direita estava fria como gelo não demorou muito para que Gandalf em pessoa viesse ao encontro deles abaixou-se sobre Mary e acariciou-lhe a fronte então ergueu-o cuidadosamente ele deveria ter sido carregado com todas as honras para esta cidade disse ele sem dúvida correspondeu a minha confiança se Elrond não tivesse cedido a minha solicitação nenhum de vocês dois teria partido então os males deste dia teriam sido muito mais lamentáveis o mago suspirou apesar disso tenho um outro encargo em minhas mãos e durante todo esse tempo a batalha permanece indecisa finalmente Faramir Elwin e Meriadoc foram colocados em leitos nas casas de cura e lá foram bem cuidados pois embora naqueles últimos tempos todo o conhecimento tivesse decaído em relação aos dias antigos a arte de cura de Gondor ainda era competente habilidosa nos cuidados com os feridos e no trato de todas as doenças que pudessem acometer os homens mortais a leste do mar exceto a idade avançada para isso não haviam encontrado cura de fato a longevidade daquele povo diminuíra ficando pouco maior que a dos outros homens eram poucos os que ultrapassavam com vigor a conta de cinco vintenas de anos a não ser nas casas de sangue mais puro mas agora sua arte e seu conhecimento se quedavam perplexos pois havia muitos doentes de uma enfermidade que não podia ser curada chamavam-na de sombra negra pois vinha dos nasgô aqueles acometidos por ela caíam lentamente num sonho cada vez mais profundo entrando então no silêncio e numa frieza mortal e assim morriam parecia os que cuidavam dos feridos que essa enfermidade se manifestara de maneira grave no pequeno e na senhora de roa ainda algumas vezes no final da manhã eles chegaram a falar alguma coisa murmurando em seus sonhos os que cuidavam deles escutavam tudo o que diziam na esperança de talvez aprender alguma coisa que lhes possibilitasse entender-lhes os ferimentos mas logo começaram a cair na escuridão e quando o sol se aproximava do oeste uma sombra cinzenta cobriu os rostos dos doentes mas Faramir queimava numa febre que não cedia Gandalf ria de um leito para o outro cheio de preocupação e os atendentes lhe contavam tudo o que tinham conseguido escutar assim passou-se o dia enquanto a grande batalha continuava lá fora em meio a esperanças inconstantes e estranhas notícias e Gandalf ainda esperava e vigiava sem sair de perto finalmente um ocaso rubro cobriu todo o céu e a luz que vinha das janelas bateu nos rostos cinzentos dos enfermos então os que estavam por perto tiveram a impressão de que naquela luz um rubor espalhou-se nos rostos como se a saúde estivesse retornando mas aquilo era apenas um arremedo de esperança então uma senhora idosa Iorette a mais velha das mulheres que trabalhavam naquela casa olhando no belo rosto de Faramir chorou pois todo o povo o amava e ela disse e ai de nós se ele morrer ah se houvesse reis em Gondor como contam que havia outrora pois diz a sabedoria antiga as mãos do rei são as mãos de um curador dessa maneira sempre se sabia quem era o verdadeiro rei e Gandalf que estava ao lado disse talvez os homens se recordem de suas palavras por muito tempo Iorette pois nelas há esperança talvez um rei realmente tenha retornado a Gondor ou será que você não ouviu as estranhas notícias que chegaram à cidade tenho estado por demais ocupada com uma coisa e outra para dar atenção a todos os gritos e clamores respondeu ela tudo o que espero é que esses demônios assassinos não venham até esta casa perturbar os infernos então Gandalf saiu apressado e o fogo no céu já estava se extinguindo e as colinas em brasa se apagavam enquanto uma noite de cinzas cobria os campos agora que o sol se punha Aragorn Elmer e Inrail se aproximavam da cidade com seus capitães e cavaleiros quando chegaram diante do portão Aragorn disse vejam o sol que se põe num grande fogo isto é o sinal do fim e da queda de muitas coisas e de uma mudança nas marés do mundo mas esta cidade e este reino permaneceram por muitos longos anos nas mãos dos regentes e receio que entrando sem ser convidado eu desperte dúvidas e controvérsias que não deveriam surgir enquanto durar a guerra não entrarei nem farei qualquer reivindicação até que se saiba quem será o vencedor nós ou Mordor os homens devem montar minhas tendas no campo e aqui aguardarei as boas-vindas do senhor da cidade mas Elmer disse você já ergueu a bandeira dos reis e exibiu os símbolos da casa de Elendil vai permitir que sejam contestados? não disse Aragorn mas acho que ainda é cedo e não desejo disputas a não ser com o nosso inimigo e seus servidores e o príncipe enraiu disse se alguém que é parente do senhor denetor puder aconselhá-lo nesta questão digo-lhe senhor que suas palavras são sábias ele é um homem obstinado e altivo mas também é velho sua disposição tem estado estranha desde que o filho foi atacado apesar disso não gostaria que ficasse como um mendigo na porta não como um mendigo disse Aragorn diga como um capitão dos guardiões que não estão acostumados a cidades e casas de pedra ordenou então que sua bandeira fosse recolhida e retirou a estrela do reino do norte deixando-a aos cuidados dos filhos de Elend então o príncipe em raio e elmer de roan o deixaram atravessando a cidade e o tumulto do povo subindo para a cidadela chegaram ao salão da torre procurando o regente mas encontraram vazia a sua cadeira e diante do estrado jazia em câmara ardente Telden senhor da terra dos cavaleiros doze tochas erguiam-se ao redor de seu corpo e doze homens o guardavam cavaleiros de roan e de gondor os ornamentos do leito de morte eram verdes e brancos mas o rei fora coberto até o peito com um grande tecido dourado sobre o qual repousava a espada desembainhada e aos pés estava o escudo a luz das tochas reluzia em seus cabelos brancos como o sol contra o jato de uma fonte mas o rosto era belo e jovem apesar disso expressava uma paz além do alcance da juventude o rei parecia estar dormindo após terem ficado em silêncio por um tempo ao lado dele enraiu disse onde está o regente e onde está Mitrandir um dos guardas respondeu o regente de gondor está nas casas de cura mas elmer disse onde está a senhora elmer minha irmã certamente deveria estar deitada ao lado do rei merecendo as mesmas honras onde a puseram e enraiu disse mas a senhora elmer ainda estava viva quando a trouxeram para cá você não sabia um alento inesperado chegou tão de repente ao coração de elmer e com ele a fisgada da preocupação e do medo renovados que ele não disse mais nada e deixou apressado o salão o príncipe o seguiu quando saíram a noite já caíra e viam-se muitas estrelas no céu e lá vinha Gandalf a pé acompanhado de alguém envolto numa capa cinzenta encontraram-se diante das portas das casas de cura saudaram Gandalf e disseram estamos à procura do regente e disseram que ele está nesta casa ele está ferido e a senhora Elwyn onde está ela Gandalf respondeu ela está lá dentro e ainda está viva mas as portas da morte mas o senhor faramir foi ferido por uma flecha maligna como ouviram falar e ele agora é o regente Denethor partiu e de sua casa só restam cinzas os dois se encheram de surpresa e dor ao ouvir tal relato mas Zin Rail disse então a vitória carece de alegria e pagamos por ela um preço amargo se num só dia Gondor e Roan ficaram privadas de seus senhores Helmer governos Roirin quem deverá governar a cidade enquanto isso não devemos agora mandar chamar o senhor Aragorn o homem coberto com a capa disse ele já chegou então os outros perceberam o momento em que ele se aproximou da luz da lamparina perto da porta que se tratava de Aragorn envolto na capa cinzenta de Lórien que cobria sua armadura trazendo como insígnia apenas a pedra verde de Galadriel Vim porque Gandalf me pediu disse ele mas por enquanto sou apenas o capitão dos Dunedain de Arnor e o senhor de Dol Amloth deverá governar a cidade até que Faramir desperte mas tenho a opinião de que Gandalf deveria nos governar a todos nos dias que se seguirem e em nossas negociações com o inimigo todos concordaram com isso então Gandalf disse não fiquemos parados aqui na porta pois o tempo urge vamos entrar pois só com a chegada de Aragorn haverá esperança para os enfermos que jazem na casa pois assim falou Ioret mulher sábia de Gondor as mãos do rei são as mãos de um curador e dessa forma o verdadeiro rei será conhecido Aragorn entrou primeiro e os outros o seguiram à porta estavam dois guardas vestidos com o uniforme da cidadela um era alto mas o outro mal atingia a altura de um menino este último quando os viu gritou de alegria e surpresa passo largo esplêndido sabe achei que era você nos navios negros mas estavam todos gritando corsários e não quiseram me ouvir como fez aquilo Aragorn riu e segurou a mão do hobbit é realmente bom encontrá-lo disse ele mas ainda não é hora de contar histórias de viajantes mas Imrael disse a Elmer é assim que dirigimos a palavra a nossos reis mas talvez ele assuma a coroa sob um outro nome e Aragorn ouvindo aquilo voltou-se e disse realmente pois na língua nobre de antigamente sou Elezar a pedra élfica e Enviniatar o renovador ergueu então a pedra que repousava sobre o peito mas passo largo será o nome de minha casa se esta vier a se estabelecer na língua nobre o nome não soará tão mal e serei teu contar assim como todos os herdeiros de meu corpo com isso entraram na casa e enquanto iam em direção aos quartos onde os enfermos estavam sendo cuidados Gandalf contou os feitos de Elwin e Meriadoc pois disse ele fiquei um longo tempo ao lado deles e no início falavam muito em seus sonhos antes de mergulharem na escuridão mortal além disso foi-me concedido o poder de ver muitas coisas distantes Aragorn foi primeiro ver Faramir depois a senhora Elwin e por último Merry após olhar os rostos dos enfermos e examinar seus ferimentos suspirou aqui devo exercer todo o poder e a habilidade que me foram concedidos disse ele como queria que Elrond estivesse conosco pois ele é o mais velho de nossa raça e possui os maiores poderes e Elmer vendo como ele estava infeliz e cansado disse primeiro precisa descansar com certeza e no mínimo comer alguma coisa mas Aragorn respondeu não pois para estas três pessoas principalmente para Faramir o tempo está se esgotando precisamos de toda rapidez então chamou Ioret e disse há nesta casa algum estoque das ervas de cura sim senhor respondeu ela mas acho que não temos o suficiente para todos os que necessitam mas não tenho ideia de onde poderemos encontrar mais falta tudo nestes dias terríveis por causa dos fogos e incêndios do reduzido número de meninos mensageiros e das estradas bloqueadas já faz dias sem conta que um transportador veio de Los Sarnach com provisões mas fazemos o possível nesta casa com o que possuímos como tenho certeza que vossa senhoria verá julgarei quando vir disse Aragorn uma coisa também está escassa tempo para conversas você tem até elas essa eu não conheço senhor respondeu ela pelo menos não por esse nome vou perguntar ao nosso mestre de ervas ele conhece todos os nomes antigos também é chamada folha do rei disse Aragorn talvez você a conheça por esse nome pois assim as pessoas do campo a chamam nestes últimos tempos ah essa disse Ioret bem se vossa senhoria tivesse mencionado esse nome primeiro eu poderia ter lhe dito antes não não temos nenhum pouco com certeza ora nunca ouvi dizer que essa erva tivesse grandes poderes de cura na verdade disse várias vezes a minhas irmãs quando a encontrávamos na floresta folha do rei dizia eu nome esquisito e fico pensando o motivo desse nome pois se eu fosse um rei teria plantas mais belas em meu jardim mas ela exala um cheiro doce quando é esmagada não é mesmo? se doce for a palavra certa talvez seja mais correto dizer saudável realmente saudável disse Aragorn e agora dama se você ama o senhor vá com a mesma agilidade de sua língua e me traga folha do rei nem que haja uma só folha na cidade e se não houver disse Gandalf vou a Lusarnasha a cavalo com Ioret na galupa e ela me levará até a floresta mas não até as irmãs dela e Scadufax poderá ensinar-lhe o que significa pressa depois que Ioret partiu Aragorn pediu que as outras mulheres providenciassem água quente então tomou a mão de Faramir nas suas e pousou a outra mão na fronte do enfermo estava molhada de suor mas Faramir não se moveu nem fez qualquer sinal mal parecia estar respirando ele está quase morto disse Aragorn voltando-se para Gandalf mas não é por causa do ferimento veja está cicatrizando se Faramir tivesse sido golpeado por algum dardo dos Nazgul como você pensou teria morrido na mesma noite esse ferimento foi feito por alguma flecha do sulista suponho eu quem a retirou ela foi guardada eu a retirei disse Imrael e estanquei o sangue mas não guardei a flecha pois tínhamos muito a fazer pelo que recordo era um dardo do tipo usado pelos sulistas mas achei que tinha vindo das sombras do alto pois caso contrário não haveria como entender a doença e a febre já que o ferimento não foi profundo nem mortal como então interpreta o fato cansaço tristeza pela disposição do pai um ferimento e acima de tudo o hálito negro disse Aragorn Faramir é um homem de vontade firme pois já chegara perto da sombra antes mesmo de partir para a batalha nas muralhas externas a escuridão deve ter se apossado lentamente dele no momento em que lutava e se esforçava para proteger seu posto avançado ah se eu pudesse ter chegado aqui mais cedo logo em seguida entrou o mestre de ervas vossa senhoria solicitou a folha do rei como os rústicos a chamam disse ele ou até elas na língua nobre ou ainda para aqueles que conhecem um pouco da língua de Valinor eu a conheço disse Aragorn e não quero saber se você a chama de azia aránion ou folha do rei contanto que tenha um pouco desculpe-me senhor disse o homem percebo que é um mestre na tradição percebo que é um mestre na tradição e não simplesmente um capitão de guerra mas lamento senhor nós não guardamos essa coisa nas casas de cura onde cuidamos apenas dos que estão gravemente enfermos ou feridos pois essa erva não possui nenhum poder que conheçamos talvez apenas o de suavizar um ar pestilento ou afastar alguma aflição passageira a não ser é claro que se dê importância às rimas e dias antigos que as mulheres como nossa boa Ioret ainda repetem sem entender quando o sopro negro desce e a sombra da morte cresce e toda luz se esfaz vem até elas vem até elas vida dos que morrendo estão e o rei detém em sua mão não passam de antigos versos mal feitos receio eu deturpados na memória das mulheres velhas o significado se realmente existir algum deixe para que o senhor o julgue mas as pessoas velhas ainda usam uma infusão da erva contra dores de cabeça então em nome do rei vá procurar algum velho de menos tradição e mais sabedoria que tenha um pouco de erva em sua casa gritou Gandalf agora Aragorn estava de joelhos ao lado de Faramir com uma mão sobre sua fronte os que observavam sentiam que alguma grande luta estava acontecendo pois o rosto de Aragorn ficou cinzento de tanto cansaço de vez em quando chamava o nome de Faramir mas sua voz saia cada vez mais fraca como se o próprio Aragorn estivesse longe dali vagando em algum vale escuro e distante chamando alguém que tivesse perdido e finalmente Bergil entrou correndo trazendo seis folhas num pano é folha do rei senhor disse ele mas receio que não esteja fresca deve ter sido colhida no mínimo há duas semanas espero que sirva senhor então olhando para Faramir o menino rompeu em lágrimas mas Aragorn sorriu vai servir disse ele agora o pior já passou fique e tranquilize-se então pegando duas folhas colocou-as nas mãos e soprou nelas amassando-as em seguida imediatamente um frescor de vida encheu o quarto como se o próprio ar tivesse despertado e estremecido faiscando de alegria depois Aragorn jogou as folhas nas tigelas de água fumegante que lhe foram trazidas e na mesma hora todos os corações ficaram mais leves a fragrância que atingiu cada um era como uma lembrança de manhãs orvalhadas de sol sem sombras em alguma terra cujo próprio mundo de beleza primaveril é apenas uma memória fugidia Aragorn se levantou reconfortado e seus olhos sorriram no momento em que aproximou a tigela do rosto dormente de Faramir Veja só você acreditaria nisso? disse Ioret a uma mulher que estava ao seu lado a erva é melhor do que eu pensava faz-me lembrar das rosas de Imlot Melui quando eu era uma menina e nenhum rei poderia exigir erva melhor de repente Faramir se mexeu e abriu os olhos fitando Aragorn que se debruçava sobre ele uma luz de consciência e amor se acendeu em seu olhar e ele falou numa voz baixa o senhor me chamou estou aqui qual é a ordem do rei? deixe de caminhar nas sombras e desperte disse Aragorn você está exausto descanse um pouco e coma alguma coisa esteja pronto quando eu retornar farei isso senhor disse Faramir pois quem ficaria deitado sem fazer nada quando o rei está de volta então até logo disse Aragorn devo ver outros que precisam de mim deixou então o quarto com Gandalf e enraiu mas Beregonde e o filho ficaram incapazes de conter a alegria que sentiam indo atrás de Gandalf fechando a porta Pippin ouviu Iorette exclamar rei você ouviu isso? que foi que eu disse? as mãos de um curador foi isso que eu disse e logo da casa propagou-se a notícia de que o rei verdadeiramente estava entre eles e depois da guerra trouxeram a cura e as novas se espalharam pela cidade mas Aragorn aproximou-se de Elwin e disse temos aqui um ferimento grave foi um golpe forte o braço quebrado foi cuidado com a devida habilidade e vai se recuperar com o tempo se ela tiver forças para viver é o braço do escudo que foi ferido mas o maior mal está no braço parece não haver vida nele apesar de estar inteiro é lamentável ela enfrentou um inimigo acima das forças de sua mente e corpo e aqueles que erguem uma arma contra tal inimigo devem ser mais inflexíveis que o aço para que o próprio choque não os destrua foi um destino cruel que a colocou nesse caminho pois é uma linda donzela a mais bela senhora de uma casa de rainhas apesar disso não sei como devo falar dela a primeira vez que a vi percebi isso em infelicidade pareceu-me uma flor branca erguendo-se ereta e altiva esbelta como um lírio e mesmo assim sabia que era rígida como se esculpida em aço por artesãos élficos ou será que uma geada havia transformado sua seiva em gelo e assim ela se erguia doce e amarga ainda bela de se olhar mas ferida prestes a cair e morrer a doença de Elwyn começou muito antes deste dia não é Elmer surpreende-me que me pergunte isso senhor respondeu ele pois considero-o sem culpa nesse assunto e em tudo mais apesar disso não sabia que Elwyn minha irmã havia sido tocada por qualquer geada até a primeira vez em que o viu ela sentia medo e preocupação e os partilhava comigo nos dias de língua de cobra quando o rei estava enfeitiçado cuidava do rei com uma preocupação crescente mas isso não a trouxe para este caminho meu amigo disse Gandalf você tinha cavalos e ação armada e campos livres mas ela nascida com o corpo de uma donzela tinha um espírito e uma coragem no mínimo a altura dos seus apesar disso estava fadada a servir a um velho a quem amava como a um pai e a observá-lo cair numa senilidade desonrosa e miserável seu papel lhe parecia mais ignóbio do que o do bastão no qual ele se apoiava você acha que língua de cobra envenenava apenas os ouvidos de Telden velho caduco o que é a casa de Errol a não ser um estábulo com teto de palha onde os bandidos bebem em meio a um mau cheiro e seus fedelhos rolam pelo chão junto com os cachorros nunca ouviu essas palavras antes quem as disse foi Saruman o professor de língua de cobra mas não duvido que língua de cobra em casa tenha adornado seu significado com termos mais astuciosos meu senhor se o amor que sua irmã lhe devotava juntamente com sua determinação em cumprir seu dever não lhe tivesse encerrado os lábios você até poderia ter ouvido palavras semelhantes a essas escapando deles mas quem pode saber o que ela falava para a escuridão sozinha nas amargas vigílias noturnas quando toda a sua vida parecia estar se contraindo e as paredes de seu aposento se fechando a sua volta uma gaiola para trancafiar algum ser selvagem Elmer ficou então em silêncio olhando para a irmã como se ponderasse outra vez todos os dias de sua vida que passara junto a ela mas Aragorn disse eu também vi o que você viu Elmer dentre todos os acasos cruéis deste mundo poucas tristezas trariam mais amargura e vergonha para o coração de um homem do que observar o amor de uma senhora tão bela e corajosa que não pode ser correspondido a tristeza e a pena me seguiram desde que a deixei desesperada no templo da colina e cavalguei para as sendas dos mortos e nenhum temor esteve tão presente naquele caminho quanto o que eu sentia pelo que poderia acontecer a ela mesmo assim Elmer digo-lhe que ela o ama mais verdadeiramente do que a mim pois você ela ama e conhece mas em mim ela ama apenas uma sombra e um pensamento uma esperança de glória e grandes feitos e de terras distantes dos campos de Roa talvez eu tenha o poder de curar-lhe o corpo e de resgatá-la do vale escuro mas para o que ela despertará para a esperança para o esquecimento ou para o desespero eu não posso saber se for para o desespero então morrerá a não ser que lhe apareça uma outra cura que não posso trazer lamento pois seus feitos a colocaram entre as rainhas de grande renome então Aragorn abaixou se olhou no rosto de Elwen que realmente estava branco como um lírio frio como a geada e rígido como se esculpido em pedra mas ele se inclinou e a beijou na testa e a chamou suavemente dizendo Elwen filha de Elmond desperte seu inimigo foi-se embora ela não se mexeu mas agora começava outra vez a respirar fundo de modo que seu peito subia e descia sob o linho branco do lençol mais uma vez Aragorn esmagou duas folhas e as jogou na água fumegante banhou então a testa da enferma com a infusão como também o braço esquerdo gelado e imóvel sobre a coberta então talvez porque Aragorn tivesse realmente algum esquecido poder do ponente talvez pelo efeito causado pelas palavras ditas sobre a senhora Elwen todos os circunstantes tiveram a impressão de que à medida que a doce influência da erva se espalhava pelo quarto um vento penetrante soprava através da janela sem trazer fragrância alguma mas era um ar inteiramente fresco limpo e jovem como se nunca tivesse sido inspirado por qualquer criatura viva e tivesse acabado de sair diretamente de montanhas cheias de neve altas sob uma abóbada de estrelas ou de praias de prata distantes banhadas por mares de espuma desperte Elwen senhora de Roan disse Aragorn de novo tomando-lhe a mão direita com a sua e sentindo-a quente voltando à vida desperte a sombra se foi e estamos livres da escuridão depois pousou a mão da senhora na de Elmer e deixou o quarto chame-a disse ele e saiu do quarto em silêncio Elwen Elwen chamou Elmer em meio às lágrimas mas ela abriu os olhos e disse Elmer que ventura é esta pois disseram que estava morto mas não essas foram apenas as vozes escuras no meu sonho quanto tempo fiquei sonhando não muito tempo minha irmã disse Elmer mas não pense mais nisso estou sentindo um cansaço estranho disse ela preciso descansar um pouco mas diga-me o que aconteceu com o senhor da terra dos cavaleiros ai de mim não me diga que foi um sonho pois sei que não foi ele está morto como havia previsto ele está morto disse Elmer mas me pediu que em seu nome dissesse adeus a Elwen a quem queria mais que uma filha jaz agora com grandes honras na cidadela de Gondor isso é triste disse ela no entanto é melhor que tudo o que ousei esperar nos dias escuros quando parecia que a casa de Errol tinha caído em desonra atingindo um nível inferior ao da choupana de um pastor e o escudeiro do rei o pequeno Elmer você deve nomeá-lo cavaleiro da terra dos cavaleiros pois ele é valoroso ele repousa nesta casa aqui perto e eu vou vê-lo disse Gandalf Elmer ficará aqui por um tempo mas ainda não falem de guerra ou inimigo até que você se recupere completamente é uma grande alegria vê-la despertar outra vez para a saúde e a esperança você que é uma senhora tão corajosa para a saúde disse Elwen pode ser que sim pelo menos enquanto houver a cela vazia de algum cavaleiro caído que eu posso ocupar e efeitos a cumprir mas para a esperança não sei Gandalf e Pippin foram para o quarto de Merry onde encontraram Aragorn em pé ao lado do leito pobre Merry exclamou Pippin correndo para perto do amigo pois teve a impressão de que ele estava pior com um tom cinzento no rosto como se um peso de anos de tristeza o oprimisse de súbito foi tomado por um medo de que Merry pudesse morrer não tenha medo disse Aragorn cheguei a tempo e chamei-o de volta agora está cansado e triste além de ter sofrido um ferimento como o da senhora Elwen quando ousou atacar aquela criatura mortal mas esses males podem ser reparados num espírito tão forte e alegre como o dele não poderá se esquecer de sua tristeza porém esse sentimento não vai escurecer o coração dele mas trazer-lhe sabedoria então Aragorn colocou a mão na cabeça de Merry e acariciando suavemente os cachos castanhos tocou as pálpebras chamando-o pelo nome e quando a fragrância de Atelas se espalhou pelo quarto como aroma de pomar e de urzais cheios de abelhas de repente Merry acordou e disse Estou com fome que horas são? Já passou da hora da ceia disse Pippin mas arrisco dizer que poderia lhe trazer alguma coisa se me permitirem Com certeza permitirão disse Gandalf e qualquer outra coisa que este cavaleiro de Roan possa desejar se poder ser encontrada em Minas Tirith onde seu nome se cobre de honra bom disse Merry então vou querer uma ceia primeiro e depois disso um cachimbo ao dizer isso seu rosto ficou consternado não cachimbo acho que nunca vou fumar outra vez porque não disse Pippin bem respondeu Merry devagar ele está morto tudo voltou a minha memória disse que sentia muito por nunca mais poder ter uma chance de conversar sobre a tradição das ervas comigo praticamente a última coisa que disse nunca mais conseguirei fumar de novo sem pensar nele e naquele dia Pippin quando ele cavalgava para Isengar e foi tão delicado então fume e pense nele disse Aragorn pois ele era um coração gentil e um grande rei que cumpria seus juramentos saiu das sombras para uma bela manhã derradeira embora o tempo em que o serviu tenha sido tão breve deveria ser uma lembrança alegre e honrosa até o fim de seus dias Merry sorriu então está bem disse ele se passo largo providenciar o necessário eu vou fumar e pensar eu tinha um pouco do melhor fumo de Saruman em minha mochila mas o que foi feito dela na batalha com certeza eu não sei mestre Meriadoc disse Aragorn se você acha que eu atravessei montanhas e o reino de Gondor com fogo e espada para trazer fumo para um soldado descuidado que joga fora seus pertences está muito enganado se sua mochila não for encontrada então você deve mandar chamar o mestre de ervas desta casa e ele vai lhe dizer que não sabia que a erva que você deseja tinha algum poder mas que ela é vulgarmente chamada de erva do homem do oeste enquanto os nobres a chamam de galenas vai também dizer outros nomes em outras línguas mais eruditas e depois de acrescentar algumas rimas semi esquecidas lamentará informar que não existe dessa erva na casa e o deixará refletindo sobre a história das línguas e é isso que preciso fazer agora pois não durmo num leito como este desde que parti do templo da colina e também não comi nada desde a escuridão antes da aurora Mary apertou-lhe a mão e a beijou lamento terrivelmente disse ele vá agora mesmo desde aquela noite em Bri temos sido um incômodo para você mas é o costume de meu povo usar palavras leves em tempos como estes dizendo menos do que sentimos tememos revelar demais quando uma brincadeira é fora de hora faltam-nos as palavras corretas sei muito bem disso ou não lidaria com você como faço disse Aragorn que o condado possa viver para sempre incólume beijando Mary saiu acompanhado por Gandalf Pippin ficou no quarto nunca houve uma pessoa como ele disse o hobbit com a exceção de Gandalf é claro acho que os dois são aparentados meu querido Asno sua mochila está ao lado da cama e você a trazia nas costas quando o encontrei ele sabia disso o tempo todo obviamente e de qualquer forma tem um pouco do meu vamos lá é folha do vale comprido encha o cachimbo enquanto eu vou correndo buscar alguma comida e vamos relaxar um pouco puxa nós os tucks e brandebuques não conseguimos viver muito tempo nos lugares altos não mesmo disse Mary eu não consigo pelo menos ainda não mas no mínimo Pippin agora podemos vê-los e honrá-los acho que primeiro é melhor amar aquilo que temos condições de amar deve-se começar em algum lugar e criar algumas raízes e o solo do condado é profundo mas ainda há coisas mais profundas e mais altas e nenhum feitor conseguiria cuidar de seu jardim no que ele chama de paz se não fosse por elas quer ele as conheça ou não fico feliz em saber sobre elas saber um pouco mas não sei por que estou falando desse jeito onde está o fumo e pegue o cachimbo em minha mochila se ele não estiver quebrado Aragorn e Gandalf foram até o diretor das casas de cura e lhe disseram que Faramir e Elwyn deveriam permanecer internados e ainda inspirariam atenção por muitos dias a senhora Elwyn disse Aragorn logo vai querer levantar-se e partir mas não deve permitir que faça isso se puder impedi-la de alguma maneira até que pelo menos dez dias tenham se passado quanto a Faramir disse Gandalf logo deverá saber que seu pai está morto mas a história completa sobre a loucura de Denethor não deverá chegar-lhe aos ouvidos até que esteja bem curado e tenha tarefas a desempenhar cuide para que Beregaund e o Perian que presenciaram a cena não comentem tais coisas com ele por enquanto e o outro Perian Meriadoc que está sob meus cuidados que me dizem dele? perguntou o diretor é provável que amanhã esteja bom para se levantar por um tempo curto disse Aragorn permita que o faça se ele assim quiser pode caminhar um pouco sob os cuidados dos amigos são uma raça notável disse o diretor balançando a cabeça de fibra muito forte julgou eu as portas das casas muitos já se juntavam para ver Aragorn e o seguiram quando finalmente ele terminou de sear vieram homens rogando-lhe que curasse seus parentes ou amigos da sombra negra Aragorn levantou-se e saiu mandou chamar os filhos de Elrond e juntos trabalharam até tarde da noite e o rumor se espalhou pela cidade o rei realmente voltou outra vez chamaram-no de pedra elfica por causa da pedra verde que usava e assim o nome que ao seu nascimento previram que usaria foi escolhido para ele pelo seu próprio povo quando não conseguia mais trabalhar cobriu-se com a capa e saiu sorrateiramente da cidade indo para sua tenda um pouco antes da aurora para dormir um pouco e pela manhã a bandeira de Dol Amroth um navio branco em forma de cisne sobre águas azuis esvoaçava no alto da torre e os homens erguiam os olhos e imaginavam se a chegada do rei não passara de um sonho do rei 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 do rei